Aqui as deputadas e os deputados fazem o seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência vai suspender os trabalhos para que as autoridades convocadas possam compor a mesa. Estão suspensos os trabalhos, solicitamos que as autoridades possam compor a mesa. A presidência convida o senhor Aldair Divino Drubon, pai da escrivã de Polícia Civil, Rafaela Drubon. Ok. Cadê a... 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 A presidência também registra o nome da doutora Raquel Fernandes Silva, advogada e representante legal dos pais da senhora Rafaela Drummond. A presidência registra agradece a presença da doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Planejamento e Gestão, da doutora Letícia Batista Gamboge Reis, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos o doutor Reinaldo Felício Lima, Corregedor-Geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Tem mais quantos lugares aí, Flávia? Três. Presidência, convida o senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos Sindicatos Escrivães de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O senhor Eduardo Augusto Paolineri Silveira, vice-presidente dos Sindicatos Escrivães do Estado de Minas Gerais, representando esse ato... Estão ligado aqui, eu que pastelando aqui. Não tenho que dar um reflexo aqui, eu não tenho. Dos Sindicatos Escrivães do Estado de Minas Gerais, representando o doutor Wilton Ribeiro de Sales. Convidamos a Aline Rize do Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a ESPOL. Eu vou pedir desculpas a todos os que aqui foram convidados, mas nós temos uma mesa aqui que não cabe a todos. A primeira fileira, aqui da frente, se sinta como extensão da mesa. Também registramos o nome, aqui também na primeira fileira, do senhor Eric Souto Guimarães Perito, criminal da Polícia Civil, da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia Civil de Minas Gerais. Então, são as pessoas que aqui, momentaneamente, a gente registra a presença. Agradecer a presença do deputado e delegado doutor Cristiano Xavier, do eleitor ministro e deputado Cristiano Silveira, aqui também presente. Do deputado professor Cleito e do líder de governo, o deputado Gustavo Aladares. A presidência, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores e senhoras policiais civis que aqui se encontram, participando do evento. E a presidência gostaria de passar aqui algumas orientações necessárias para a condução dos trabalhos. O tema que nós vamos debater é um tema complexo, um tema sensível e, mais necessário, o debate. Nós temos aqui um caso colocado. Nós temos aqui a família cobrando. Nós temos aqui o senhor Aldair Divino Drummond, que é o pai da escrivã de polícia, Rafaela Drummond, a qual nós já tivemos, o senhor Aldair, um minuto de silêncio no plenário desta casa, solicitado por ex-deputado, em respeito e em memória à filha do senhor. Isso já foi proposto, já foi feito. É bom que o senhor saiba desse registro, até antes mesmo da própria audiência ter sido proposta. Eu quero orientar aqui a todos os presentes que o objeto do requerimento será cobrado aqui por todos os participantes. Nós não permitiremos que nem parlamentares, nem convidados, fujam do tema da audiência, até para que a gente não perca o controle do assunto. Farei a leitura do requerimento que foi aprovado, que é o que nos baliza, porque nós teremos uma audiência certamente mais extensa. Os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizado a audiência para debater o gravíssimo caso de autoextermínio da escrivã de polícia, Rafaela Drummond, que, segundo relatos, estava sofrendo assédio moral e sexual, bem como debater a atual saúde mental dos policiais civis que se sentem vulneráveis diante de perseguições que ocorrem na instituição, devido à falta de efetivo, à sobrecarga de trabalho e à falta de equipamentos para devida prestação da política pública. Assim, diante da gravidade do fato, nós fizemos aqui a propositura do requerimento. Lembrando, já foi orientado aqui, por mim pessoalmente, antes da abertura dos trabalhos, que nós temos excedentes de concurso, tanto de escrivães e de peritos aqui na audiência. Não é assunto da audiência. Então, todos são muito bem-vindos, são convidados, mas não é assunto da audiência. O assunto da audiência é um fato gravíssimo, que requer a atenção de todos nós e que não é a primeira vez que a comissão faz esse debate. Por isso, por ser um caso complexo, a gente precisa entender o que está acontecendo no âmbito da Polícia Civil. Nós tivemos já outras audiências, para quem não sabe, no dia 4 de 10, sobre suicídios, em 4 de 10 de 2019, e uma outra realizada também, na mesma sequência, no dia 8 de 11 de 2019. Trouxemos aqui todos os representantes das instituições. O caso não é um caso afeto apenas a Polícia Civil, afeta a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, a Polícia Penal, os agentes socioeducativos. Então, apenas para relembrar aqui os colegas deputados, no dia 4 de 10 de 2019 e no dia 8 de 11 de 2019, nós tivemos, inclusive, o suicídio do cabo PM Leandro Cardoso Novaes. Então, o fato não é um assunto que está sendo analisado pela primeira vez por parte da Comissão de Segurança Pública, que envolve a política de segurança pública, que a política de segurança pública acaba sendo complexa nesse sentido. Nós temos aqui, eu gostaria, porque a chefe da Polícia Civil foi chamada a comparecer à audiência e ao Corregedor, porque nós temos denúncias gravíssimas que tratam de assédio moral. E nós temos uma lei aqui no Estado de Minas Gerais que disciplina essa matéria. Hoje, a autoria da lei é deste deputado. Então, nós já sabíamos que isso acontecia nas instituições. A lei complementar 116 é de 10 de 1 de 2011. Então, é uma lei que nós fomos preocupados exatamente com essas questões. Então, já a matéria está, inclusive, disciplinada aqui no âmbito da administração pública estadual em Minas Gerais. Para quem ainda não teve a oportunidade de fazer a leitura da lei, a lei complementar 116. Essa é a preocupação que nós estamos tendo, porque os casos vêm aumentando nas corporações policiais e nós tivemos, logo após o fato da Rafaela Drummond, nós também tivemos o fato do perito criminal na cidade de Araxá. No caso do perito, nós não recebemos, pelo menos até o presente momento, algum tipo de denúncia que pudesse enquadrar aqui nas denúncias que nós temos recebido. Assédio moral, assédio sexual e a modalidade do assédio moral. O artigo 3º considera assédio moral, para efeito dessa lei, complementar a conduta do agente público que tenha para o objetivo o efeito de degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. Então, o caso da Rafaela se enquadra perfeitamente, ou vamos falar aqui num linguajar bem policialesco, se amolda ao tipo que a lei aqui trouxe. Constitui modalidade de assédio moral, desqualificar reiteradamente por meio de palavras, gestos ou atitudes, autoestima, a segurança ou a imagem de agente público, valendo-se de posições hierárquicas ou funcional superior, equivalente ou inferior. 2. Desrespeitar a limitação individual de agente público decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade compatível com suas necessidades especiais. 3. Preterir o agente público em quaisquer escolhas em função de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência, orientação política, sexual, filosófica. 4. Atribuir de modo frequente ao agente público função incompatível com sua formação acadêmica ou técnica, especializada ou que dependa de treinamento. 5. Isolar ou incentivar o isolamento de agente público, privando-o de informações, treinamentos necessários ao desenvolvimento de suas funções ou do convívio com seus colegas. E aqui segue a relação dos demais incisos que a lei assim disciplinou. Bom, por que nós convidamos, deixar isso aqui bem claro, doutora Luísa Barreto, por que nós convidamos a senhora? Porque talvez alguém fique pensando aqui, e o próprio líder de governo me questionou, por que convidar a doutora Luísa Barreto? É porque muitas decisões... Porque muitas decisões que são tomadas pelas chefias de polícia necessitam passar pela Secretaria de Planejamento e Gestão por decisão da secretária. Inclusive, não só a questão de efetivo, questão de logística, questão de melhores condições de trabalho com as ferramentas que são utilizadas, seja com viaturas, seja com coletes. Então, é necessário, doutora Luísa Barreto, ninguém a trouxe aqui para que a senhora seja aqui desrespeitada ou ofendida. Então, vamos deixar isso claro, a reunião será conduzida de forma disciplinada. Mas é para que a senhora possa entender melhor, mas é próximo, mais próximo dos fatos e não distante. Muitas vezes, qualquer um de nós, seja deputado, delegado, secretário, desembargador, juiz, promotor, procurador, qualquer ministro de Estado, qualquer um de nós, que se enclausurar muito tempo dentro de uma sala com ar-condicionado, nós passamos a não enxergar com os devidos, com o olhar clínico, a realidade que as coisas acontecem na ponta da linha. Então, isso é um fato. Por isso, doutora Luísa Barreto, que a senhora é muito bem-vinda para a senhora acompanhar, para a senhora ouvir, para a senhora entender esse processo melhor, mais próximo. Por isso, nós fizemos questão da presença da senhora. A presidência gostaria de trazer aqui, nós fizemos... registrar e agradecer a presença do presidente do Sindipol, o Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Também gostaria de agradecer a presença da presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa, a nossa colega deputada Beatriz Serqueira, também aqui presente à mesa dos trabalhos. Conforme já feito as orientações, eu faço aqui, como autor do requerimento, e já concluo as minhas considerações iniciais, inicialmente a gente gostaria apenas de fazer esclarecimentos, de orientar a condição dos trabalhos. Nós temos denúncias aqui de pessoas, inclusive, doutora Letícia e doutora Luísa Barreto, que já tinham, Amanda e Tessa Bertoldi e Souza Silva, já tinham tempo para aposentadoria voluntária, estavam no exercício continuado e foram aposentadas por invalidez com provérbios proporcionais. Após a marcação dessa audiência, doutora Luísa Barreto, doutora Letícia, começou a chegar denúncias ao sindicato, se é o nosso gabinete, de um problema que precisa ser enfrentado, doutora Luísa Barreto. Há aposentadorias proporcionais, concíde praticamente idênticos, que vieram de problemas disciplinares e que as denúncias vieram por assédio moral. Então, há aí uma vertente que precisa ser, a partir desta data, ser melhor analisada pela chefia da Polícia Civil, pela corrigidoria da Polícia Civil e pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Latara Evandro Vitório. Requerimento de informação, incidência de licenças para tratamento de saúde por unidade, de modo a verificar onde são mais recorrentes. Junta Médica. Outros pontos aqui. Existiria uma orientação para que a Junta Médica Oficial não concedesse licença para tratamento de saúde ou prorrogações. Denúncia de desvio de função junto ao Ministério Público de Minas Gerais. Procedimento perante os conselhos profissionais. Laudos padrões para SIDs diferentes. Imposições de deslocamento até Belo Horizonte para a realização de perícia. Polícia Civil com grave quadro de depressão. enfrentou uma viagem de nove horas de ônibus armada para realizar perícia. O deslocamento também seria uma forma de oprimir e mostrar autoridade. Não poderiam ser realizadas perícias nas regionais. Relatos de assédio no âmbito da Cadepol. Outras regionais, mas o envolvimento, não tiveram coragem de denunciar. Dizem que não confiam no sistema, já que seriam assediadores julgando outros assediadores. causas a serem tratadas. Sobrecarga de trabalho, dificuldade financeira, ambiente de trabalho tóxico, ausência de pausas para descompressão, ausência de política de prevenção, ausência de punição. Tivemos até a oportunidade de ser relator do projeto aqui, do deputado Cristiano Silveira, que já foi transformado em norma jurídica, também tratando a matéria. Então, como percebemos, o problema é mais profundo do que a gente possa imaginar. Esses assuntos, doutora Luísa Barreto, de aposentadoria proporcional, estão ganhando um contorno que nos parece que a coisa está sendo vindo forçada. Isso precisa ser devidamente esclarecido. Tem outras denúncias aqui, para que a gente não fique apenas monopolizando a palavra, mas para a senhora entender que a coisa está mais grave. Eu vou deixar claro a todos que uma coisa é disciplina e hierarquia e outra coisa é assédio. Disciplina e hierarquia e cumprir o trabalho, isso é dever do servidor, não é favor que ele faça para a administração pública. Então, nós vamos conduzir a matéria com equilíbrio, com respeito a quem conduz, a quem é chefe, mas nós não vamos deixar de apontar onde houver falha. Vou repetir. Disciplina e hierarquia, em qualquer instituição do mundo, ela precisa existir, começa dentro da nossa família. Trabalho deve ser realizado com respeito e obediência, mas assédio, transferência arbitrária, violação dos direitos, da dignidade da pessoa humana, de quem é subordinado, são coisas distintas. Então, as autoridades podem ficar tranquilas. Nós não vamos passar de uma linha que, às vezes, e cair no denuncismo. Não é objeto, e não será objeto dessa audiência, o denuncismo. Mas as denúncias que vierem, elas precisam ser encaradas com a devida atenção. Eu consulto os colegas deputados, em respeito à família que aqui é presente, se nós podemos passar diretamente ao pai da Rafaela, para que ele possa trazer aqui a sua fala, a sua angústia, a dor que a família está sentindo. Eu já orientei a advogada, quem vai falar é o pai, mas é muito importante. Eu queria deixar o senhor Adair Divino Drummond. Eu sei exatamente o que a família está passando. Eu fui policial militar durante quase 15 anos, eu tive colegas de minha unidade de que se suicidaram, eu estava próximo, eu sei o que... Em um determinado momento, eu fui encarregado pelo oficial do turno a ter que ir lá comunicar o fato à família. E a gente sabe que dor que a gente sente, que a família passa. Então, eu queria dizer para o senhor o seguinte, que a audiência pública foi desmarcada na sexta-feira passada, não foi por obra do presidente da comissão que aqui vos fala. É porque a secretária de Planejamento e Gestão oficiou na quinta-feira que não poderia vir no final do dia. Então, em face disso e da necessidade da presença dela, e aqui eu falo para o senhor poder entender, porque a secretária é muito importante que ela participasse, para que o senhor também pudesse vir aqui e não apenas falar para um colegiado que não teria, eu diria, capacidade ou não teria condições, inclusive, de buscar soluções para um problema tão grave. Então, não foi falta de respeito com a família. Se o senhor entendeu assim, o senhor pode ficar tranquilo. Nós temos muito respeito pelo senhor, pela família do senhor e pela Escrivã Rafaela, que acabou não suportando a pressão. Então, o senhor tem, por nossa parte, todo o nosso respeito e a nossa, eu diria, nós estamos aqui prontos para poder tentar fazer o que a gente conseguir fazer de melhor. O senhor tem a palavra. Inicialmente, o senhor disparar de 10 minutos. Se precisar, o senhor fica à vontade. O senhor tem a palavra. Bom dia, pessoal. É com muita tristeza que eu venho falar para vocês. Hoje eu me sinto um homem derrotado. Essa derrota não tem como reverter. Eu vou carregar ela. Eu e minha esposa, é uma derrota, é uma dor que vocês não imaginam. Só o pai e a mãe têm essa dor, quem já passou por isso sabe, pai e mãe. É uma dor que não tem como você dividir com ninguém. Essa dor fica contigo, fica com a minha esposa comigo. Então, é um sofrimento, porque eu e minha esposa nos unimos e construímos uma família. As minhas duas filhas, educamos elas do melhor jeito possível, dentro da seriedade que tem que ser, dentro do respeito, procurar fazer tudo certo. e as minhas filhas seguiam esse padrão. E foi criada dessa forma. Aí chega, no final da situação, esse assédio moral tem que ser combatido, ele é mortal. Devido à criação dela, ela não suportou aquela pressão que ela teve. Porque chegou em janeiro, mais ou menos, me parece ter um relato, que ela chegou no delegado, não me recordo no nome do delegado, pediu para ser transferido de Carandaí. E ele simplesmente ignorou e falou que ela pedisse exoneração. Isso aí vai ser comprovado. Por isso que eu peço que abra esse celular dela, tem que ser, provavelmente vai estar essa conversa lá. E, veja bem, quando foi no funeral da minha filha, eu estava esperando que o corpo chegar do ML para chegar na funerária, porque eu queria despedir da minha filha. Esse mesmo delegado fez uma pressão em cima de mim para ver se eu sabia de alguma coisa, do fato de que ela estava convivendo esses três últimos meses. E ele falou comigo, a sua filha eu já tinha pedido a exoneração dela. Então, você veja, se ele fez essa pressão sobre eu, lá na funerária, na minha filha chegando no corpo dela na ML, imagine que essa minha filha sofreu nessa delegacia esses três, quatro últimos meses de vida. Então, eu acredito no seguinte, eu penso no seguinte, todos nós aqui, é como a lei do incêndio, por exemplo, são três elementos, eu acredito que ali injetaram o oxigênio nela, essa pressão moral e sexual que fizeram, foi o oxigênio na personalidade, na cabeça dela, que combinou com esse desfecho fatal para a vida dela. Assim que eu vejo. E vejo também aqui hoje, que está abrindo outras portas com isso aqui, a gente pode salvar muitas outras moças que está vivendo com a minha filha e sofreu. E vai abrir a cabeça das meninas, pedir ajuda das pessoas certas, pedir a família. Então, por esse lado, a minha filha foi, ela está nos braços de Deus, está do outro lado. E fico legado aqui, que sirva de exemplo para vários outros pais, mães, outras pessoas, que outras moças tenham, através desse, a partir de agora, ajudar outras moças, outras mulheres, entendeu? Esse é o que eu busco agora, entendeu? E justiça pela minha filha, por tudo que passou e transparência em toda a apuração. Sr. Aldair, durante o fato ocorrido, o senhor sofreu, a família sofreu, porque tem aqui algumas matérias de jornais trazendo algumas informações, dando conta de que havia uma preocupação por parte da família, de perseguição, o senhor tomou conhecimento, houve algum tipo de ameaça, nem que seja velada à família, ao senhor? Não, o que eu achei meio constrangedor, porque no dia que aconteceu o fato, os policiais ficaram em cima de mim, ficaram em cima de mim, a minha filha lá no quarto, e ficou uns três, quatro policiais, o delegado, não sei o nome dele, regional, não sei, fazendo a pressão, querendo saber se eu sabia alguma coisa, eu não sabia de nada que a minha filha passou, eu tinha três meses que a minha filha tentou me proteger o máximo, não passou nada para mim, eu fiquei ali fazendo a pergunta daqui e dali, e essa, assim, tipo investigação deles em cima de mim, essa sede, assim, continuou, durante a noite, eu na funerária, tentando arrumar os casos da minha filha, um escrivão ligando para mim, o delegado de Canadá que ia conversar contigo, foi uma pressão danada, eu não era momento para aquilo, e lá no dia que o esperando chegando a mim, ela foi uma pressão também de vários detetives, vários policiais em cima de mim, foi, será que isso é normal, gente? Será? Então, isso aí, foi constrangedor nessa parte. O senhor sabe o nome dos assediadores dela, o cargo, quem assediou, se havia, qual o nome do policial, o cargo do policial? Me parece que o delegado é o doutor Itamar, e o inspetor Celso, que está nos áudios, a verdade é que seja dito que é naqueles áudios que foram divulgados na mídia. Ok. E o... eles eram lotados em Carandaí, Lafayette ou Barbacena? Carandaí. Carandaí. Na delegacia de Carandaí? Carandaí. Ok. O senhor quer fazer mais alguma observação? O nome do inspetor, esqueci. O inspetor Celso. É, doutor Itamar, o inspetor Celso. Que viaja a justiça, de transparência em todo agora. O senhor deseja fazer mais alguma observação? Não. A família do senhor teve assistência por parte da instituição Polícia Civil? Bom, mais ou menos na segunda-feira, onde o áudio foi divulgado, foi sim, foi a a chefa das escrivãs, a doutora Sônia, não sei muito bem, é uma psicóloga também, a doutora Fernanda, entendeu? A doutora Sônia foi, a doutora Fernanda e a doutora Lidiene, o seu nome, ela é a escrivã de polícia, ela é a chefa das escrivãs. Nós vamos passar a palavra para outros oradores e, caso o senhor queira falar mais alguma coisa, acrescentar, o senhor pode pedir e a gente passa a palavra para o senhor de novo, porque às vezes o senhor vai conversar com a doutora Raquel e a gente passa a palavra para o senhor. Ok? Ok. Por ora, nós agradecemos o senhor. Indago aos senhores deputados se a gente ouve as outras denúncias que tem aqui. Ok. Doutor Cristiano, vice-presidente da comissão. O senhor tem a palavra, depois a gente vai passando a palavra, porque nós temos sindicatos, associações e pessoas já inscritas aqui para falar que precisam noticiar aqui denúncias à comissão. Silentismo, deputado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu quero fazer uso da palavra mais à frente, posterior, mas só para a gente nivelar o início da audiência, eu gostaria que lesse o histórico, como toda investigação, começa pelo histórico do boletim de ocorrência, que o senhor pudesse fazer a leitura do boletim de ocorrência e do que foi constatado lá naquele dia. Só para a gente iniciar as audiências, depois eu vou fazer uso da palavra. Onde está o boletim? Não tem o boletim. Está aqui. Quer que eu leia? Não. Esse boletim... O que é? Com licença, eu gostaria de pronunciar. Pode, o senhor fica à vontade. Esse boletim de ocorrência, eu não concordo com ele. Foi completamente fraudulento. Porque eu não dei... No dia, eu estava completamente transtornado. Eu não dei depoimento para a Polícia Militar. Não dei. Entendeu? Eu fui cercado pelos policiais civis, um delegado e os outros policiais. Eu não concordo plenamente com nada que está nesse boletim de ocorrência. Tudo que está ali é fantasioso, inventado por algum investigador ali. Eu discordo plenamente sobre tudo ali. Ok, senhor D. E aí? Aí o senhor fica à vontade. Se o senhor quiser fazer a leitura... Pois não. Pela ordem. Bom dia. O pai da Rafaela está com a assessoria jurídica, que está contestando a leitura desse documento aqui por conter informações pessoais, sigilosas. Eu acho que poderia ser considerada, se eu quiser suspender alguns minutos, conversar com ela. Acho que seria adequado. O presidente suspeito dos trabalhos por dois minutos. É apropriado a leitura do boletim de ocorrência, considerando a intimidade e a privacidade, inclusive, de uma pessoa que foi vítima. Nós não estamos tratando aqui com o autor, nós estamos tratando com a vítima. Então, e como eu fiz a orientação mais cedo, que a gente seguiria aqui o regimento e o objeto do requerimento, nós precisamos continuar o debate, a denúncia está colocada. O pai da vítima, ele nos afirmou que o relato que está lá não confere, não traduz a veracidade dos fatos e, em respeito, em respeito à memória da Rafaela Dumont e, até porque a advogada alega que há segredo de justiça, nós não faremos aqui a leitura dos boletins de ocorrência, porque ele desvia completamente a finalidade da audiência pública. Eu indago o doutor Cristiano se desejo continuar fazendo uso da palavra ou se podemos passar para os demais sindicatos e associações. O Sargento Rodrigo, demais membros da mesa, respeito, não concordo. Acho que, a partir do momento que se dispõe a vir uma audiência, que ela já fala o nome, audiência pública, não é para ter nada de sigiloso, de nada, é para realmente expor e analisar totalmente os fatos. Mas, já que não querem analisar, inclusive o que está dito no boletim de ocorrência, eu respeito, pode seguir a audiência, e mais para frente eu faço novamente uso das minhas considerações. presidência, indaga a senhora Aline Rizzi, se deseja fazer uso da palavra neste instante. Por gentileza, ocupa o ponto. O senhor Daí, só por o senhor entender o funcionamento dos trabalhos, os sindicatos que representam os servidores têm outras denúncias a ser trazidas aqui. E é bom que isso corrobora com a denúncia que estava sendo feita pela Rafaela. Então, é só para o senhor entender a mecânica dos trabalhos. Então, várias pessoas vão falar, depois os deputados também vão falar, e na hora que o senhor sentir a vontade, o senhor pode pedir a palavra. Aline Rizzi. Quanto tempo, Rodrigues? Vamos tentar aqui, Aline Rizzi, falar inicialmente cinco, se necessário mais cinco, só para a gente não delongar muito as falas, porque nós temos muitas pessoas aqui para serem ouvidas. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, presidente. Cumprimento todos os deputados presentes também, chefe de polícia, doutora Letícia, doutora Luíza. Bom, infelizmente, esse caso de assédio que aconteceu com a nossa colega Rafaela desencadeou a situação que ocorreu, que foi o suicídio dela. E, sabe, deputado Cristiano, eu não sei qual o motivo de querer ler o boletim de ocorrência, mas, independente do que esteja escrito lá, não tira a responsabilidade da polícia civil do que aconteceu com a Rafaela. Porque o caso de assédio, assédio moral... Caraline. Desculpe, presidente. Desculpe. Só para que, para fim de registro, quando eu nominar o deputado Cristiano, nós temos dois, sabe nominar qual Cristiano? Temos três. Cristiano Xavier, deputado delegado Cristiano Xavier. Só para nominar, não é o deputado Cristiano Silveira. Bom, independente do que esteja escrito no boletim de ocorrência, e não sei, sinceramente, deputado, qual seria a intenção da leitura, mas, para mim, não faz diferença nenhuma do que a Rafaela estava sofrendo naquela delegacia, e não é ela a única, nem a primeira e nem será a última. Porque, infelizmente, nós temos diversos casos de assédio moral e sexual na nossa instituição, e que muitas vezes não são investigados, e que às vezes nem chegam ao conhecimento nosso, porque os próprios colegas policiais têm receio, medo de sofrer ainda mais retaliações. Então, isso aí é algo muito importante a levar em consideração. Outra questão que eu queria dizer é a respeito das outras denúncias que o deputado Sargento Rodrigues falou de aposentadorias compulsórias. Antes da reforma da Previdência, a gente não via isso acontecer na Polícia Civil, mas hoje não. Isso aí é até uma forma de punição ao policial que ele aposenta proporcional com uma remuneração ínfima. Então, tratando-se de juntas médicas, que toda denúncia que a gente recebeu com relatórios parecidos, com CIDs diferenciados ou até parecidos, isso aí não condiz com o que a gente tem que ter na nossa instituição. E, muitas vezes, o caso de assédio é relativizado, não tratam os casos de assédio como têm que ser tratados. Por quê? Porque assédio pode culminar no suicídio, mas, antes disso, eu vou fazer uma leitura rápida, que, antes disso, assédio provoca dor generalizada no servidor, palpitação, distúrbio digestivo, dor de cabeça, pressão alta, alteração do sono, irritabilidade, crise de choro, abandono das relações pessoais, problemas familiares, isolamento, a Rafaela estava se isolando da família dela. Depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, perda do significado do trabalho, e isso aí culmina no suicídio. Outra situação grave que eu vejo e que, inclusive, eu oficiei a chefia é o seguinte, os dois que são investigados, tanto o delegado quanto o inspetor, eles saíram de Carandaí e foram lotados em Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette está lá, uma das escrivâncias estava no áudio da Rafaela, ou seja, testemunha do caso na Corregedoria. Isso, para mim, é uma afronta e um absurdo. Não pode acontecer isso, não. Por muito menos na nossa Corregedoria, o servidor é afastado a bem da disciplina para não atrapalhar as investigações. A gente sabe que pode não acontecer nada lá. Quem conhece a Regional de Lafayette é um prédio só. Então, toda hora ela vai encontrar com eles no corredor. Agora, a gente sabe também que qualquer movimento pode configurar alguma forma de assédio, sim, e de perseguição com a própria testemunha. Outro ponto, por isso que nós pedimos ou a transferência deles e o sindicato dos escrivães o afastamento, porque esse é um caso gravíssimo que aconteceu. A nossa colega morreu e tem as provas de que ela estava sofrendo assédio sexual e imoral na instituição. Outro ponto, que as entidades sindicais já fizeram esse pedido e nada aconteceu, principalmente a secretária Luísa, é que na nossa avaliação de desempenho, no item 15, está escrito lá a expressão assédio moral. Assédio moral está sendo institucionalizado na nossa instituição. Adaptabilidade, item 15, adaptabilidade, capacidade de adaptação a situações novas e a pressões no trabalho, resistindo ao assédio, à atividade policial, assimilando mudanças de quaisquer natureza, encarando-as com naturalidade, maturidade profissional e boa vontade. Aí a pessoa recebe 10, recebe 10 total, se ela tiver, tem excelente capacidade de adaptação a situações novas e a pressões no trabalho, resistindo ao assédio moral, assimilando mudanças de quaisquer natureza, encarando-as com grande naturalidade, maturidade profissional e boa vontade. Olha, estou falando aqui não só para os policiais que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo aqui, mas para a TV também. isso aqui está institucionalizado dentro da nossa instituição, ou seja, o crime acontece dentro da própria instituição e a avaliação, o desempenho, ela vai anuir isso. Outro ponto, deputado Sargento Rodrigues, é a questão nossa de uma lei que o senhor, uma lei do senhor a respeito da mulher gestante. A mulher gestante, ela não pode trabalhar em locais insalubres e também não pode participar de operações. Como que isso aqui não acontece na polícia? Eu já tive denúncia de policial que chefia não estava querendo cumprir essa lei, é de aplicação imediata. Mulher que leva preso, que está no plantão, está grávida. Eu não entendo o que acontece na nossa instituição. Doutora Letícia, a senhora é mulher, entrou agora, está chefiando agora a polícia. Eu gostaria, pela sensibilidade da senhora, enquanto mulher também, de verificar todos esses pontos, porque a gente não pode deixar isso acontecer, não. Isso é uma audiência pública, mas aqui a gente não pode sair daqui e acabar. Não, daqui a gente tem que propor soluções e realmente serem efetivas dentro da nossa instituição. E não é só dentro da nossa instituição, das instituições policiais. Então, isso aqui, a minha fala é a respeito disso. Eu gostaria que todos esses problemas que eu levei aqui fossem solucionados. a questão da institucionalização do assédio moral, do assédio, inclusive, na nossa instituição. Tem anos que as entidades sindicais já pediram e nada foi feito. E, pasmem, talvez é só na avaliação do desempenho dos profissionais da Polícia Civil. Eu não vi, deputado Sargento Rodrigues, eu não sei... Aline, explica isso aqui um pouquinho melhor, porque realmente isso é meio assustador. Então, deputado Sargento Rodrigues... O que é esse item na avaliação? Eu não compreendi. Bom, a avaliação de desempenho é aquele documento... Não, eu sei o que é. Isso. Estou perguntando em qual contexto que está essa questão de assédio moral na avaliação. Dentro da nossa avaliação de desempenho, no item 15, no item 15, nós somos avaliados sobre a pressão do assédio. Se a gente resiste ao assédio moral, a gente tira 10. Se a gente resiste, a gente tira 10, total. A pressão... Por quê? O policial e o servidor da Polícia Civil sofrem pressão externa e interna. A externa é do público. A atividade policial já é estressante, já é muito complicada. Agora, internamente, essa avaliação de desempenho serve também para institucionalizar o assédio moral. Então, isso aí é muito grave. Eu oficiei, tanto a chefia quanto a CEPLAG. Nós, entidades de classe, Sindipol, Sindep e AESPOL, há anos também, nós notificamos a chefia de polícia. À época, era o doutor Wagner Pinto e nada foi feito até o momento e continua lá o assédio moral. Então, o que eu peço é que providências sejam tomadas. Por quê? Porque nós temos diversos casos de suicídio na nossa instituição. A Rafaela deixou provas, mas muitos que suicidaram podem ser que tenham sofrido assim e não temos conhecimento. Fora aqueles outros que já estão em adoecimento mental dentro da instituição. A nossa instituição já tem uma carência muito grande de pessoal. Tem aqui os excedentes. Realmente, Rodrigo, você falou para não entrar, mas nós precisamos de pessoal. E aí, o que acontece? Esses que estão dentro da instituição já estão adoecendo. Então, acaba que nós temos ainda menos do que se divulga de pessoal. Então, essas são as minhas considerações. Agradeço a todos e um forte abraço a vocês. Obrigado, Aline Rezi. Secretária, está vendo como é a presença da senhora importante? A senhora imagina a senhora como mulher numa carreira, com a senhora servidora de carreira, se a senhora resistir ao assédio, a senhora tira 10. Se a senhora não resistir, a senhora pode tirar zero. Viu como é que é importante a presença da senhora? É algo que a senhora precisa ajustar com a chefia da Polícia Civil e alterar, mas é urgente. É urgente. Não é pouco urgente. É urgentíssimo. A presidência foi solicitada aqui pelo deputado do alegado, Cristiano Xavier, que vai precisar se ausentar momentaneamente, pediu para fazer uso da palavra. Você ainda tem a palavra. Fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o sargento Rodrigues e, através dele, estender os cumprimentos aos demais deputados. Cumprimentar a nossa chefe de polícia, a doutora Letícia Camboge, nossos membros do Conselho Superior de Polícia, nossos excelentes, futuros policiais, membros dos sindicatos, da polícia, associações, nossa secretária Luísa Barreto, nosso secretário Gustavo Valadares, já é secretário, ainda não, quase deputado ainda. Bom, gente, primeiramente, lamentar muito o caso da Rafaela. Eu acho que eu fui o primeiro policial a postar nas redes sociais que eu recebi as informações e lamentando muito, porque na semana retrasada do caso dela teve outro também de uma policial lá de Itapatinga, teve o caso também do policial de Tio Flotone. Infelizmente, casos recorrentes têm acontecido muito, de forma muito próxima nas forças policiais, não só nas forças policiais, na área da saúde também, o caso está muito complicado. Depois da pandemia, esses casos se multiplicaram. Depressão é a doença do século, o assédio, ele existe, infelizmente, em todas as carreiras, as instituições, pressão existe em todos os trabalhadores, seja da área privada, metas para serem cumpridas, produtividade, isso não é exclusividade de carreira policial ou de nenhuma outra, o mundo cobra, na esfera privada se cobra mais ainda, então a gente lamenta muito e a gente confia muito na corrigidoria de polícia através do nosso delegado doutor Reinaldo, que está aqui, confio muito na apuração do caso, corrigidoria da polícia, ela tem uma fama de ser carrasca, já tivemos vários corrigidores e a gente sabe que ela vai atrás da verdade, que ela vai atrás daquilo que é certo, eu tenho certeza que vai dar a resposta à altura, mas no meu entendimento, separando as coisas, uma coisa é o assédio, outra outra, infelizmente, esses atos cometidos, essa semana mesmo a gente viu um vídeo que passou do auto-extermínio de um policial militar chocante, não sei se vocês viram aí esse vídeo, até mostrei para o professor Cleito, e triste demais, e a gente tem visto isso o tempo inteiro. E o caso que eles falam que gera essa pressão policial, esse assédio em busca de mais produtividade, isso não é de agora, não, Luísa Barreto, isso aí tem 30 anos que eu estou, 25 anos que eu estou na polícia, sempre foi muito pior, a verdade é que foi muito pior. Eu lembro que eu trabalhava na duta ladeira, trabalhei lá cinco anos, eu entrei com o mandato de segurança por causa da escala lá com o doutor Solon, que era um delegado que tinha lá, rapaz, eu ganhei para ele alterar a escala, e aí no outro dia ele me lotou lá numa guarita que ficava do lado do bosteiro, lá do, as fés de todos os detentos lá. Foi lá que eu conheci o Cláudio, que é o nosso falecido Cláudio lá do Sindipal, que trabalhava comigo, viu, Emerson? Foi lá que nós nos conhecemos e, dessa atitude minha, eles me convidaram para fazer parte da diretoria do Sindipal, isso há mais de 20 anos atrás. Então, tem 20 anos que eu sou diretor do sindicato, estou lá, firme e forte, participando das lutas, sei que acontecem essas pressões, eu já fui vítima diversas vezes disso, de transferências que a gente não consegue, e é um fato muito complicado, a doutora Letícia vai saber explicar muito, porque dentro desse universo de policiais existem os que realmente estão com problemas, existem aqueles que camuflam os problemas, existem aqueles que inventam problemas para tirar vantagem nisso, querem ser transferidos, muitas vezes, policiais recém-aprovados no concurso, quando ele vê quem vai para o interior, ele já arruma uma confusão danada e começa a arrumar problema, hoje o mundo está muito complicado com rede social, procura um ou outro que quer ser candidato para ficar fazendo vídeo, produzindo conteúdo, indo para as cabeças, como é que eles falam, e se aproveitando dessas ferramentas. E isso gera esse grande índice de exonerações nos primeiros anos da polícia, porque as pessoas veem que não vão para um lugar que querem, e aí acabam se exonerando, acabam criando problemas. E, assim como na polícia, em qualquer outro lugar, eu fui delegado muito tempo na ativa, a gente sabe que tem muita gente também que não quer nada, a verdade é essa. É os famosos pés de chinelo na polícia, os muxiba, aqueles que não querem fazer nada. E é muito difícil lidar com isso, a gente saber separar esse joio, aquela pessoa que realmente está com problema, que quer trabalhar, que quer produzir, daquele que quer apenas encostar e garantir o salário dele ali no final do mês, falar, eu não posso ir na diligência, não, porque sozinho é complicado para mim, ali é um lugar mais assim, que eu tenho que entrar de três ou quatro. Eu trabalhei na adulta ladeira cuidando de quase 500 ladrões, de quase 500 presos, era eu e mais cinto policiais, hoje em dia são mais de 400 para tomar conta lá daquele presídio da adulta ladeira. Então, só para dizer que eu confio muito no trabalho da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a gente tem visto o trabalho excelente, viu, doutor Oscar? E faço menção ao seu trabalho lá com todas as ações do Hospital da Polícia Civil, setor psicossocial, coisas que nunca existiram na Polícia Civil, nunca longe de existir um setor de acolhimento desse tipo de problema. A gente que viveu lá atrás, a gente sabe o tanto que já evoluiu essa retaguarda de ajuda dos policiais. Claro, está longe de ser resolvida e precisa melhorar muito, mas antes não tinha nada e está sendo um processo de construção digno de elogio. Sei que tem muito ainda que podemos fazer para melhorar. Essa audiência pública é uma ferramenta importante para isso, mas a gente também tem que saber valorizar o trabalho que tem sido feito, que tem sido desenvolvido de um Estado que não tinha nada a outrora e que já melhorou muito, ficou muito a melhorar ainda. Eu tenho a plena confiança, hoje tem uma membro no Conselho Superior de Polícia que fala pelos escrivães de polícia, não é isso, Luciane? Nunca teve, é a inspetora dos escrivães de polícia no Conselho Superior de Polícia. A polícia hoje tem uma chefe de polícia mulher, a polícia hoje não tem cota para mulher, tem muita mulher, então, longe também de ser uma instituição machista, uma instituição que carrega esse tipo de problema. Lógico, problemas sempre vão acontecer, não só na polícia civil, mas em qualquer instituição, qualquer instituição. Mas deixo aqui minha plena convicção de que nossa corrigidoria é um órgão muito sério, que o nosso governo de Estado é um órgão muito sério e que vão analisar essas denúncias pontuais, no caso da Rafaela, e que vão. E aqui eu faço um adendo, junto com a delegada Sheila, podem contar, doutor Oscar, com emendas da saúde para a gente potencializar o hospital da polícia civil, o setor psicossocial. A gente quer mandar recursos para que lá possa se ampliar, levar esse trabalho belo que é feito, que a gente sabe, para dar esse suporte psicossocial para os nossos policiais. Sabendo também que muitas vezes esse problema é muito silencioso. E cada um dos colegas e dos familiares podem identificar isso nos seus entes, nos seus amigos, e pedir para que eles procurem. Muitas vezes não procurem, e a gente tem visto isso de forma muito recorrente. Então, doutor Reinaldo, confio muito no seu trabalho, nosso corregedor de polícia, doutora Letícia, e que esse caso vai ser solucionado e que esse sirva de mais um exemplo para que a gente possa aumentar o nosso trabalho de retaguarda no setor psicossocial e de recursos para a nossa estimada e gloriosa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. O exagento. Pela ordem, deputado. Pela ordem, presidente. Tim Maia. Me ajuda aí, Tim Maia. Gostaria de falar. É, sou... Só um minutinho, Beatriz. Eu sou Aldair. Não, não é porque é o pai dela. Mas o assunto que eu ia falar é referente ao que ele falou. Sim, eu me perdi. Tudo bem. Eu pedi a ele, ele me perdi. Eu quero falar na sequência do delegado. Depois do... Pois é. Deputada Beatriz Serqueira. Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço a gentileza do pai da Rafaela. Eu pedi para eu falar na sequência do delegado deputado Cristiano, porque eu quero, presidente, convidados, todos que os acompanham, fazer algumas considerações. Eu não sou membro da Comissão de Segurança Pública. Eu não acompanho, no dia a dia, a pauta da segurança pública. O presidente, inclusive, me nominou bem. Eu sou presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, portanto, sou professora. Mas, assim como na semana passada, eu também desmarquei o que eu tinha, porque eu achava que era a minha obrigação, como deputada estadual, estar nessa audiência. Porque essa audiência, ela não pode tomar caminhos estranhos. O primeiro deles é transformar a vítima em ré. E por isso que eu fui contra, em apoio à família, fazer leitura de boletim de ocorrência, que o pai, inclusive, já havia nos dito. Ele estava sob pressão. Eu ainda vou fazer essa pergunta ao governo presente aqui. se é um procedimento padrão, delegado e outras autoridades abordarem a família enquanto a família está organizando funeral. Mas isso vai ser no momento do debate aqui. Mas eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Essa audiência não é uma audiência para quem defende, confia no governo, e quem não defende, isso opõe ao governo. Porque, se nós formos transformar nisso, também ela vai dar errado. E o poder legislativo deixa de cumprir seu papel. E não se trata de confiar ou não, o poder legislativo tem atuação própria, independente do poder executivo. E, se nós não exercermos esse papel, nós estaremos pecando, sendo omissos e partícipes dos próximos suicídios que acontecerão. Eu acho que tem outras considerações. O debate aqui, o suicídio da Rafaela, não tem a ver com assédio por metas. se nós acharmos que a discussão é porque as pessoas sempre foram pressionadas, estão pressionadas, e aí umas suportam bem a pressão e vão receber dez na avaliação de desempenho, e outras não suportam a pressão porque elas estão sendo pressionadas por metas. O debate não é meta. O debate é assédio sexual. O debate é como as mulheres que entram na polícia estão sendo tratadas de forma que as situações de assédio não aconteçam. E, quando aconteçam, as mulheres sejam protegidas, resguardadas e continuem com o direito de continuar na polícia civil. Então, nós não podemos diminuir ou deslocar o lugar desse debate, presidente, porque, então, é gravíssimo. Nós vamos expondo... Aqui não é o lugar para falar de depressão, porque a depressão não pode ser justificativa para o que estamos debatendo aqui, porque, de novo, nós vamos deslocando o lugar da vítima para a ré e vai justificando os fatos pela condição da vítima. Não me interessa a condição da vítima. A vítima é vítima. Eu, como professora, não deveria estar falando isso aqui em uma audiência com todas as autoridades da área de segurança pública. Vítima é vítima. Vítima não pode estar se deslocando para a condição de ré. E aí você vai acrescentando sutilmente outros elementos para sutilmente fazer esse deslocamento. não me interessa a vida da vítima, não me interessa as condições de saúde da vítima, não me interessa nada da vítima, porque ela é vítima. E, como vítima, ela precisa ser respeitada e as instituições precisam dar respostas que não deram. Não deram. Dizer que tem setor de acolhimento da polícia, ele está ineficiente. Porque, se nós estamos aqui discutindo essa situação, o setor está ineficiente. Porque, senão, presidente, daqui a pouco vão começar a nos dizer que está tudo bem, que foi um caso isolado, que a vida continua, a gente confia na apuração, espera passar o tempo, espera a poeira baixar e nada será devidamente apurado e nenhuma responsabilidade é feita. A denúncia que está no jornal, no jornal, a denúncia que está aqui no jornal, eu quero lembrar a todos os nossos colegas, ele, abre aspas, ele ficava dando em cima de mim e começou a falar na minha cabeça. Isso não é sobre metas, isso é sobre mulheres na polícia que não são respeitadas por serem mulheres. Se nós não compreendermos isso, nós vamos tornar as instituições de polícia lugares ainda mais hostis, expulsando e assassinando as mulheres que lá estão. Ou elas vão desistindo, ou elas não vão sequer tentando. Então, é muito grave tentar transformar um debate desse em um debate de pressão por metas. Quem resiste bem às metas, quem não resiste bem entra em depressão, aí a gente não sabe, porque a pessoa, cada uma, não pode ser esse tratamento, presidente. Então, eu quero te agradecer pelo senhor ter me dado a palavra, porque a ideia era que a gente ouvisse melhor. A discussão não é de homens e mulheres que sofrem pressão, não. A discussão é das mulheres, das mulheres que estão sendo assediadas moralmente, assediadas sexualmente, que são obrigadas a conviver com seus agressores, que os seus chefes imediatos não fazem nada, ainda perguntam se você quer denunciar? Quer conivência maior com assédio sexual dentro da polícia civil se um delegado faz essa pergunta, gente? Eu não tenho que querer denunciar, eu tenho que ser protegida pelo sistema e quem está me assediando, por ofício, é assim que fala, deputado? Por dever de ofício, tem que ser tomadas providências. A questão é que nós precisamos saber aqui quais providências foram tomadas, o que imediatamente foi feito pelo chefe imediato dela. Nós precisamos saber quais são os canais de segurança para a mulher denunciar o seu assediador, porque eu convivo com os meus agressores, porque eu vivo num ambiente que tem violência política de gênero. Quem protege as mulheres que vivem nos ambientes que estão hostis a ela? Eu não estou comparando porque é incomparável, mas o que eu quero dizer é que os ambientes, quando são hostis às mulheres, precisam ser alterados e não começar a discutir a vida da vítima, e não começar a discutir como é a vítima, a cor do cabelo da vítima, a roupa que a vítima usava, porque daqui a pouco nós vamos chegar nessa etapa, não é? Como é que ela ia para o trabalho, como é que ela falava, porque se a gente não tomar cuidado, esse caminho começa a ser traçado, que ela não cumpria determinada meta, que quem está avaliando é o chefe imediato dela, que deveria protegê-la do assédio sexual, deveria tê-la protegida das palavras de baixo calão que ela passou a ser chamada dentro da instituição da polícia. Nosso debate é sobre as mulheres e como elas têm o direito de estar na polícia civil sem ter que desviar do seu agressor, sem ter que olhar com uma cara mais fechadinha para ver se o cara não chega perto da gente. Então, nós precisamos fazer este debate. Eu agradeço o senhor, mas eu queria falar na sequência do deputado, porque aí é de deputado para deputado, tem a mesma imunidade, as mesmas prerrogativas, e eu queria tentar reposicionar o debate da audiência. E aí a importância dessa audiência, a importância de o poder legislativo atuar em uma questão fundamental, porque se a polícia, desculpa, se ela tivesse feito tudo sozinha, nós não precisávamos estar aqui. Teve falhas. E dizer que teve falhas não é fazer avaliação negativa de governo, porque essa não é uma audiência sobre isso. Onde tem falhas, nós precisamos diagnosticá-las, enfrentá-las, corrigi-las para que essas situações não aconteçam mais, para que não coloquemos mais famílias na dor, no constrangimento que a família, no luto permanente que a família da Rafaela hoje vive. Agradeço as considerações, agradeço a gentileza do senhor de ter me deixado falar. Obrigada. Eu agradeço a senhora também. Obrigado, deputada. Mas nós iríamos chamar a... Se a vossa excelência não tivesse dito, nós iríamos chamar o deputado ao objeto. Eu disse aqui com muita clareza. Nós temos um caso, o caso é grave, e me presta aqui, deputada, os apontamentos aqui? Não, é porque antes do senhor Aldair retomar a palavra, tinha aqui um apontamento, não sei se minha assessora tirou daqui. Porque aqui o corrigidor está aqui, então é bom a gente, o corrigidor e a chefe, ficou aqui ainda, a família nos cobrou, e cobrou com razão, e cobrou sem saber com base na lei. Qual a razão da corrigidora de Polícia Civil não ter proposto até o momento ao chefe da Polícia Civil, a chefe da Polícia Civil, mediante despacho devidamente fundamentado o afastamento preliminar de servidores da Polícia Civil pelo prazo mais de 90 dias na hipótese de indício suficiente de eventual prazo de transgressão disciplinar para fim de correção ou outro procedimento investigatório conforme o inciso 10 do artigo 33 da lei complementar 129, lei orgânica da Polícia Civil. Então, o que a família esperava da Polícia Civil é uma atuação nesse sentido. Afastou? Porque, se você não afasta, qual a motivação do ato que determinou a remoção do delegado envolvido, presente no caso, para a cidade de Lafayette, onde se encontra em exercício uma das principais testemunhas? Eu tiro o delegado de Carandaila para Lafayette e a testemunha está lá, subordinada a ele. Então, agora o assédio vai ser da testemunha. Então, são questões que precisam ser colocadas aqui e as autoridades precisam corresponder. Precisa de providências. Não dá para encarar o assunto como mais um. É uma vida. Nós perdemos uma vida. Não tentem relativizar o valor de uma vida. Só daí, o senhor tem a palavra novamente. Bom, é o seguinte, eu discordo um pouco do deputado Cristiano que falou. Cristiano Xavier. Cristiano Xavier, deputado... Tem dois Cristianos, na mão. É, Cristiano Xavier. Então, porque eu discordo, porque é o seguinte, ali me pareceu que hoje nós estamos no século avançado, a humanidade, me pareceu ter dignidade humana nas conversas dele ali. Entendeu? Porque, veja bem, o que aconteceu, o delegado, a minha filha foi nele em janeiro, tudo que isso indica, relatou os fatos, ele não levou como capitão de um navio, ele não levou a sério, não passou, não protegeu o certo ali, ele puxou um lado. Entendeu? Por isso que eu falo que houve o oxigênio no Triângulo do Fogo e veio dali, entendeu? E ela sofria várias, discriminação dos outros colegas, dirigir, entendeu? Outras coisas. E o assédio sexual do Celso, devido a ele ser um homem casado, a minha filha foi educada de um modo sério, o comportamento dela, tudo combinou com esse oxigênio que eu venho falando, entendeu? Que foi injetado por ali, entendeu? E também o delegado, também no dia lá, ele referiu também que mulher, tinha que mudar na cadeia, a seleção das mulheres na academia, ou seja, discriminando as mulheres de uma certa forma no meio da polícia civil, entendeu? Então, por isso, eu acho que falta dignidade humana um pouco na polícia civil pelo que aconteceu com a minha filha. Ok, senhor Daí. Vamos passar a palavra ao Sr. Bruno Figueiredo Viegas, que é o presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil, que também acompanhou de perto, além da denúncia da Rafaela, tem outras denúncias para trazer aqui, e é importante que a gente ouça o Bruno Viegas. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer por ter atendido de pronto o requerimento que nós solicitamos a essa audiência pública. Quero cumprimentar aqui também o senhor Aldair, a sua advogada, todos os deputados aqui presentes, deputada Bia, deputado Cristiano Silveira, deputado professor Cleiton, que eu vejo aqui agora, todos os presentes que se dispuseram até de outras comissões estarem aqui hoje. E agradecer também a presença da nossa secretária, Luísa Barreto, da nossa chefe de polícia, doutora Letícia, e do nosso corregidor, Reinaldo. Muito obrigado por estarem aqui hoje, e todos vocês aqui das entidades de classe que têm acompanhado esse caso, que realmente é gravíssimo. Bom, eu vou dividir aqui a minha fala, presidente, em três pontos. Primeiro, eu vou falar sobre o caso da nossa colega Rafaela, pois eu vou citar outros casos, de forma a demonstrar que não é um fato isolado. E, por fim, nós vamos fazer uma parte contributiva, propondo medidas para que esses fatos não aconteçam mais. Então, sobre o caso da Rafaela, eu gostaria, senhor Aldair, de manifestar aqui novamente solidariedade ao senhor e a toda a sua família, dizer que nós aqui, eu sou representante do Sindicato dos Escrivães, somos pares da Rafaela, nós sofremos isso, nós sabemos na pele o que é passar por situações como que ela passou. Então, nós todos estamos muito abalados, eu estou vendo aqui no rosto dos meus colegas, todo mundo muito abalado com essa situação, e tocar nesse assunto tem sido até um gatilho para trazer algumas experiências já vividas por nós. Então, a gente, é muito delicado, inclusive, tocar nesse assunto. sobre a investigação do caso, a gente espera que tenha a transparência, não é, senhor Aldair? A celeridade e que seja feita de fato de forma isenta, que seja dada a publicidade do que está sendo feito, que, pelo menos para a família da vítima, o senhor Aldair pergunta cadê o celular, que tenha, a doutora, a advogada dele está aqui, tenha uma resposta, uma satisfação mesmo do que está acontecendo, e que após essa conclusão, doutor Reinaldo, a gente espera que tenha, assim que for concluído o inquérito, tenha realmente uma punição exemplar para que isso não venha a acontecer novamente, que outras pessoas que estejam eventualmente fazendo isso também recuem, porque, infelizmente, acontece. nós esperamos, como a deputada Bia bem disse, que não haja uma culpabilização da vítima do que aconteceu, a gente sabe que o problema do autoextermínio, ele é multifatorial, ele não é limitado simplesmente a uma variável ou trabalho ou passional, então, a gente espera que não seja mudado o foco ou diminuído algum tipo de foco em detrimento de outro, esperamos que não haja também, deputado, nenhuma perseguição para quem trouxe luz ao fato, para quem divulgou os áudios e vídeos, porque ele trouxe, na verdade, uma declaração do que está acontecendo e que, muitas das vezes, fica escondida debaixo do tapete, então, é preciso realmente expor o que está acontecendo para que a gente consiga mudanças. Eu quero registrar aqui também, a Aline já falou, mas a preocupação com a questão da remoção dos investigados, uma vez que temos potenciais testemunhas naquela localidade, então, nesse sentido, nós enviamos o ofício, solicitando, inclusive, o afastamento preliminar até a conclusão da investigação. A gente acha que é razoável, dada a proporção, dado os caminhos que estão tomando esse caso. eu quero falar aqui também, só daí, que eu busco fazer o exercício da alteridade, que é um conceito da sociologia, que é de colocar no lugar do outro. E a gente tenta ter essa sensibilidade, se colocar no lugar do outro para entender. E, tentando colocar no lugar do senhor, eu não tenho dimensão da dor que o senhor está sentindo. não faço ideia de que dor é essa de perder uma filha. Então, eu desejo que o senhor, nosso senhor, dê muita força para o senhor continuar e dê muita luz na sua vida, porque eu sei que o senhor é uma pessoa de bem. Para quem não sabe, pessoal, o senhor daí tem um projeto às próprias custas que ele resgata cachorros de rua e trata dos animaizinhos. Ele está até aqui com a camisa. A vida animal importa. é uma pessoa de bem, é uma pessoa que a gente tem um profundo respeito. E o dia que eu estava lá na missa de sétimo dia, que eu vi o senhor, foi o dia mais difícil da minha caminhada no sindicato. Ver o senhor, porque, quando eu vi o senhor, eu vi o meu pai, eu vi o pai dos meus colegas que poderiam estar passando por aquela situação. Então, foi muito emocionante. Eu até, às vezes, me vem um flash, sabe? Então, desejar ao senhor aqui muita força e dizer que eu tenho fé. Eu tenho fé que as coisas vão mudar. Porque, se eu não tivesse, eu não estava aqui tendo esse sacrifício que é estar à frente de um sindicato lutando pelos meus colegas. Então, que não sejam em vão todos esses sacrifícios que nós, nós todos, do sindicato, seja o presidente, seja o colega que está lá na ponta, a gente tem fé, a gente contribui para a entidade, porque a gente acredita que as coisas vão mudar. Para demonstrar que esse caso da Rafaela não é um caso isolado, presidente, eu trouxe aqui alguns fatos que já aconteceram e que chegaram ao conhecimento do sindicato e que a gente ficou transtornado com as coisas que acontecem. Então, precisa ser dito aqui. Para preservar a identidade dos colegas, tendo em vista que, da última vez que eu apresentei aqui uma imagem de um cartório, foi instaurada a sindicância administrativa na nossa colega para verificar como que teria sido obtido uma foto do interior de uma delegacia, sendo que a gente estava demonstrando, justamente procurando a solução e o que a gente encontrou foi a punição da pessoa que estava denunciando, ou seja, foi reprimida a esconder os fatos para eles não aparecerem, para a polícia ser preservada, mas, enquanto isso, está sendo feito ao sacrifício de nós, servidores. Então, eu vou usar nomes fictícios. Caso João, o João, escrivão de polícia, pediu para conversar com o delegado regional para falar da sua situação em particular. Durante a conversa, ele falou que estava passando por dificuldades, o pai tinha falecido recentemente, o irmão tinha enfrentado um câncer, a esposa era gerente de um banco, estava com uma gravidez de risco, e naquela semana haviam sequestrado e matado outro gerente de banco daquela pequena cidade onde ela morava. O João tinha que manter duas casas, porque trabalhava a 400 quilômetros de distância da casa onde sua esposa residia e trabalhava, ou seja, seis horas de carro, e existia uma sobrecarga de serviço que estava altíssima. Enfim, o João ficou falando ali 15 minutos das dificuldades que estava passando para o delegado regional. E, no final dessa conversa, o delegado disse, abre aspas, não te dei a liberdade para você dirigir a mim com o pronome de tratamento você. Pode voltar para sua sala e fazer seu trabalho. Fecha aspas. Então, durante todo o desabafo, o João falou, doutor, você sabe que a demanda da delegacia é muito alta. E, diante de todo aquele drama, a única coisa que o delegado teve para respondê-lo foi o seu incômodo do pronome de tratamento você para uma autoridade. Tamanha a insensibilidade, vaidade e incapacidade de colocar no lugar dos outros, que alguns chefes, não estou generalizando, porque nós temos bons chefes também, mas isso acontece com frequência, infelizmente. Infelizmente. O próximo caso, deputado, eu vou pedir até assessoria para colocar, já está ali na tela, é o caso da Maria. O caso da Maria, ela é lotada em Unaí, tirou uma licença para tratamento de saúde mental e foi obrigada, deputada Bia, deputado Cristiano, a deslocar para BH de Unaí as próprias custas para fazer, passar pela perícia médica. Foram mais, segundo ela, foram mais de 10 horas pensando em tirar a própria vida dentro de um ônibus, por tanta humilhação e, o pior, se perguntando se ela era culpada por adoecer. Então, está aqui, está aí na tela, eu fiz uma pesquisa aqui da viagem, a viagem de Unaí para BH, eu coloquei lá no Google, 10 horas e 55 minutos para ir, para voltar, eu achei lá 11 horas e 30 minutos para voltar. O custo dessas passagens que ela teve que desembolsar é de 583 reais. Se você faz uma parada, faz um lanche, uma janta, você gasta ali mais 80 reais, 40 reais de lanche, ela ainda tem que hospedar aqui, gastou, eu fiz uma pesquisa no Booking, uma hospedagem que, um valor mais simples, 179 reais. Além disso, ela vai parar na rodoviária, só que ela tem que pegar um ônibus ou um aplicativo para ir para a perícia, mais 30 reais. Total gasto com essa viagem da colega, 912 reais. Agora, pega o salário do escrivão nível 1, líquido, que é 4.069 reais, o que representa quase mil reais dentro dos 4 mil, quase um quarto, ou 22, quase 23% do salário dela para fazer uma viagem, para fazer uma perícia médica, pensando em coisas ruins. Então, está aqui o documento. Esse é o caso da colega que colocamos aqui como Maria. O caso da colega Roberta é o seguinte, ela foi instaurada a sindicância e, durante essa sindicância, foram ouvidas algumas pessoas, porque havia assumido uma fiança, e, no curso dessa sindicância, a delegada regional convidou um escrivão ad hoc para depor. O escrivão ad hoc, para quem não conhece, geralmente é um profissional sem curso de formação policial que está quebrando galho na delegacia. E, durante essa oitiva, ela o constrangeu tentando impedir o acionamento do advogado. Quer dizer, uma testemunha não poderia sequer acionar o advogado. E isso está tudo nos autos. Estou colocando o nome fictício aqui, mas está na sindicância. Então, por que ela tentou fazer isso, essa delegada? Porque foi dito que uma das pessoas que usava uma sala, diga-se de passagem, com falha da cadeia de custódia, uma sala que a escrivão usava para guardar fiança, armas e drogas, e eram compartilhadas com várias pessoas em um plantão, que passavam por aquela sala e podiam subtrair qualquer objeto ali, mas nós temos uma presunção de inocência, nós confiamos no nosso colega. O dia que some, aí acaba qualquer tipo de amizade. Ninguém é amigo de ninguém. Nós sabemos bem como é que funciona isso. Então, ela constrangiu esse colega, esse colega escrivão ad hoc comentou que sentiu torturado durante a sua oitiva e que ela saiu gritando pelos corredores, quando eu sou boa, abre aspas, quando eu sou boa, eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou o capeta, fecha aspas. Bom, próximo caso, o caso da Suzana, que foi até citado aqui pelo deputado, a colega com quase 30 anos de serviço, com tempo para aposentadoria voluntária, ela já podia se aposentar, afastou para tratamento de saúde mental, passou por perícia e foi surpreendida com a proposição da sua aposentadoria por invalidez. Um absurdo. E, diga-se de passagem, essa aposentadoria é proporcional. A colega vai ter um prejuízo na remuneração. Caso Sérgio... Acelerar, Rodrigues? Acelera um pouquinho. No caso do Sérgio, ele... Inclusive, eu tenho essa conversa gravada, deputado, só que eu tenho autorização de um dos interlocutores, então, eu não vou apresentá-lo aqui no momento. Ok? Dormindo. Então, o delegado dava prazos impossíveis para execução do escrivão. pediu a relação de mais de 4 mil inquéritos, colocando por tipo de crime e com a justificativa ainda por que aquele escrivão não tem atraso nos inquéritos, inclusive solicitando ao escrivão que fizesse parte do trabalho dele, que é sanear o procedimento e justificar por que não houve andamento. O último caso que nós recebemos ontem, nós inauguramos no nosso site uma plataforma de denúncias anônimas, onde as pessoas não precisam se identificar. E recebemos ontem, infelizmente, uma denúncia do setor da psicologia e da polícia civil, onde os servidores, segundo a denúncia, sofrem assédio moral, constrangimento, ameaça, desrespeito, desqualificação, além de sobrecarga de trabalho, com o discurso, o deputado Abia, com o discurso de cumprimento de metas. E, segundo a denúncia, os assédios têm impactado de forma grave na saúde mental dos psicólogos que têm a obrigação de tratar as pessoas que estão sendo vítimas do assédio moral. Como profissionais adoecidos poderão acolher e tratar os servidores? Bruno, só um minutinho. Doutora Angélica e doutora Luísa Barreto, não sei se a doutora Luísa percebeu, essa denúncia está aqui comigo, ela está denunciando o assédio até as próprias psicólogas. Como você imagina? Se a psicóloga está sendo assediada, que é a pessoa que vai cuidar da saúde mental do outro, então, o nível de gravidade que a coisa está tomando. Então, assim, eu só queria, doutora Luísa, e a doutora Letícia que prestasse atenção nessa denúncia, porque ela estava aqui para ser relatada por mim, mas o Bruno está falando, é muito grave a denúncia. Você tem psicólogos contratados para trabalhar o adoecimento mental do servidor. Aí o psicólogo começa a ser assediado. Então, continue aí, Bruno, só para que... Então, a gente pede, presidente, que tenha uma investigação, inclusive como é que a pessoa vai acolher a outra sendo pressionada. Que serviço de qualidade ela vai fazer se, no próprio trabalho dela, que tem a natureza de ser acolhedor, de ser sereno, ela está passando por isso. Então, a gente recebeu a denúncia, repito, de forma anônima, eu sugiro que seja investigado, convocado, inclusive, as pessoas, porque nós não estamos aqui para esconder nada, e nem para ser injusto com o outro, a gente quer pedir que seja investigado. Convide todos, ouça todos o que todos têm para falar ali. E aí, deputado, a doença psíquica, ela tem que ser vista como risco ocupacional da própria profissão policial. Vou repetir isso aqui, que foi uma coisa que o colega Eric colocou para a gente. A doença mental tem que ser vista como risco da ocupação policial. Então, por isso, nós precisamos de medidas específicas para tratar a nossa categoria de servidores. E, como nós não estamos aqui, pelo menos os sindicatos e os escrivães não se propõem a jogar palavras ao vento, e a gente tem uma pegada de tentar construir uma instituição melhor, mais humana, mais justa, a gente trouxe aqui algumas sugestões de medidas imediatas. Dentre elas, estabelecer um protocolo de atendimento de investigação do autoextermínio e do assédio e adoecimento. Nós temos aqui uma equipe técnica da Polícia Civil, o pessoal da PI está aqui, estou vendo, que é muito qualificada. Então, eu peço que tenham atenção a esse ponto, que é estabelecer um protocolo de investigação do autoextermínio, o assédio e o adoecimento do servidor. Porque o questionamento que fica é o que a polícia tem feito para a redução do autoextermínio e redução dos assédios. Ou, depois dessa discussão, do calor dessa discussão aqui, a vida vai seguir como se nada tivesse acontecido e, como a Rafaela disse, que duas semanas poderia ser esquecido. então, a gente precisa desses protocolos. O segundo ponto, deputado Sargento Rodrigues, e até o nosso pedido de um requerimento para o diagnóstico das unidades onde as pessoas estão adoecendo. Porque a proporção dos afastamentos pode indicar que tem algum problema naquele local, naquele ambiente específico. Então, por que não mapear onde as pessoas, não é, doutora Camila? Onde as pessoas estão adoecendo mais? E vamos atuar naquilo ali porque tem algum fator ali que indica alguma coisa. E nós trabalhamos com investigação e a gente sabe disso. A terceira medida, deputado, é solicitar que as perícias médicas sejam feitas de forma regionalizada para o colega não ser submetido àquilo, sair lá de Unaí para fazer a perícia aqui e que seja feita essa perícia também sem influência do chefe imediato para não estigmatizar o servidor. Porque, senão, o chefe liga lá e só vai fazer a perícia aí, doutor, mas esse aí está fingindo, hein? Não, o perito tem a liberdade técnica para fazer isso. E eu acho que o perito que chegar com esse tipo de situação para ele, ele tem que denunciar porque é uma forma de intervenção muito cruel. A quarta proposta, a Aline já falou que é a mudança da avaliação do desempenho. A quinta proposta é o fornecimento de terapias de forma presencial em todas as regionais com a convocação dos psicólogos que prestaram um concurso ampliando a rede. Então, temos aí um concurso vigente. A gente roga, deputado, que os excedentes do concurso de técnico administrativo, de analista da Polícia Civil, sejam convocados também para fortalecer essa rede. E, além disso, fazer convênios. E uma coisa que o senhor já falou aqui, nós precisamos de uma espécie de auxílio-saúde, doutora Luísa Barreto, uma espécie de auxílio-saúde, principalmente o pessoal que está no interior e que quer procurar o Ipseng, e o Ipseng não tem aquela cobertura, às vezes a pessoa tem que vir para Belo Horizonte, é muito traumático. Se tivesse um auxílio-saúde e um plano decente, nós poderíamos minimizar a dor desses colegas. E, lembrando, que não adianta fornecer só psicólogo, não adianta. Adoecer o psicólogo, isso não vai resolver. O que vai resolver é atacar o ponto nas ruas raízes. A raiz é estrutural, é cultural. Além disso, a última medida imediata que nós temos que trabalhar, e eu sugiro aqui até acrescentar na nossa lei orgânica, deputado, é trabalhar a mente e o nosso corpo, porque tudo está conectado. Na polícia militar, no corpo de bombeiros e até na polícia federal, tem um incentivo para atividade física. A polícia civil não tem. Nós não temos. Então, tem colegas nossos que estão entrando na bebida alcoólica, se alimentam mal, o serviço já é estressante, o meu colega que trabalhou com a doutora Letícia Dário, tem colegas aqui da Homicídios que trabalhou com ele, infartou, ele levava uma vida sedentária. Então, o que eu peço aqui, deputado, é que haja um incentivo institucional para uma vida saudável para os nossos pares. E, já que eu falei de atacar as raízes, não adianta você ter uma fábrica de doentes e depois fornecer a psicologia. O problema está na raiz. E, para isso, nós temos alguns pontos que o senhor tocou. Atacar a sobrecarga de trabalho, porque hoje não tem limitação de excesso de trabalho, é humanamente impossível tocar mil inquéritos. Imagina o colega lá que estava com quatro mil. Em algumas comarcas, a justiça... Você já falou sobre a denúncia dos quatro mil? Falei. Mas eu tenho o áudio da interlocução, só que somente uma parte me autorizou, somente o interlocutor. Se o senhor achar... Mas seria bom você falar aqui novamente o que o delegado cobrou do escrivão ou do investigador? Do escrivão. Do escrivão. Eu, doutora Luísa e doutora Letícia, repita novamente a denúncia do áudio. Bom, nesse áudio, o que acontece? Uma interlocução dentro da delegacia, o escrivão já havia sido assediado várias vezes, ele ligou para o sindicato e nós recomendamos, olha, a gente sabe como é que funciona o assédio moral, precisa ser provado, é uma batalha. Então, começa a fazer igual a Rafaela fez, começa a gravar essas coisas que estão acontecendo. E em uma dessas gravações que nos deu acesso, estão nos autos também, o delegado abre a porta, chega para ele e fala, olha aqui, eu quero uma planilha relacionando os quatro mil inquéritos que estão por tipo de crime autor e a justificativa do atraso, saneia, quer dizer, o escrivão tem que sanear o inquérito e explicar por que está atrasado aqueles quatro mil. E aí o escrivão pergunta, o doutor, mas eu tenho até quinta para fazer isso? Se vira, você tem até quinta. Aí o escrivão fala, o que resta é falar para ele, sim, senhor. Então, é esse tipo de coisa que a gente vivencia todos os dias esse tipo de assédio, porque é humanamente impossível trabalhar com a capacidade e recurso pessoal que a gente tem. Quatro mil inquéritos numa comarca do interior e, detalhe, no final, no áudio, o delegado sai pisando duro e bate a porta. Qual a relação com a gente tem? É, sim, mãe. Configura flagrantemente assédio, porque determinar o servidor, primeiro, fazer coisa que não é do seu cargo, e, segundo, dar tarefas impossíveis de realizar. Isso é tipificado. Então, essa sobrecarga de trabalho, é preciso fazer um estudo da quantidade média de procedimentos que o policial é capaz de atender, não é jogar quatro mil inquéritos no lombo dele e falar, se vira, se vira e ir. Qual é a capacidade média que eu tenho para tocar? Não tem esse estudo, a gente precisa. É preciso respeitar a cadeia de custódia, jogar objeto lá no colega, modernizar o processo de trabalho, que é arcaico, o deputado Sargento Rodrigues sabe que é uma burocracia danada, e isso tem que mudar também no nosso PL, tem um PL aqui na casa para ser discutido. E, além disso, Sargento Rodrigues, tem o problema financeiro também, que é outra variável que afeta o nosso adoecimento, que é preciso ter uma política remuneratória adequada, condição de progresso na carreira e recomposição de perdas também, porque o policial, hoje, a gente está discutindo isso, mas o policial lá na ponta está frustrado porque não teve nem a reposição inflacionária, o cara está lá apertado, endividado, o que tem de gente com rabiola de prestação, de consignado para pagar, que não tem nem margem para fazer desconto sindical, é um absurdo. Então, além disso, temos que fazer, e eu quero sugerir à doutora Letícia, a promoção de cursos de educação financeira também, nessa medida educativa para os nossos colegas, que muitos ali estão, infelizmente, já ganham pouco, então gastam mais do que ganham. e, no ambiente de trabalho, melhorar recurso da estrutura. Os móveis que a gente trabalha, o Sargento Rodrigo, o senhor conhece bem, volta e meia, está com a emenda parlamentar com o kit conforto, porque os móveis não têm a mínima ergonomia. A estrutura física da sala, fizemos uma visita recentemente lá na CIA, dos menores, aqui na Afonso Pena, não tem ventilação, nós ficamos 40 minutos lá, deu ataque de respiratório em todo mundo que estava lá, e o policial fica 12 horas naquele lugar. Tem relato, inclusive, de presos jogando fezes nos policiais, num ambiente fechado, é um absurdo. Quando eu trabalhei no DAGEC, eu estava em uma sala que não tinha janela, dividindo a sala sem janela com mais duas, duas, três pessoas dentro da delegacia, dentro do juizado. A gente roga também para que tenham escalas humanizadas, porque o servidor tem direito de ter vida social. e, lá no interior, nós temos muita reclamação de que o cara trabalha no expediente e o põe na escala de sobreaviso no final de semana. Então, é o que o direito do trabalho chama de dano existencial, a privação da vida social do colega. Então, caminhando para o final... Para que conclua, Bruno. É só dizer mesmo que o sediador usa do poder discricionário, e isso é muito preocupante. para perseguir o servidor. Ele conhece muito bem a lei, ele sabe praticar no momento de fragilidade da vítima, onde não tem testemunha, e por isso que nós precisamos colocar na legislação a questão, tipificar a sobrecarga de serviço para um servidor específico, isso não está na legislação, ameaça de remoção, o delegado chega lá na sua sala e fala assim, olha aqui, você vai ser removido, se você não fizer o que eu quero. ameaças veladas para o servidor, e aí o colega fala assim, você acha que está ruim? Mas pode piorar, eu até escutei isso aqui hoje. Então, nós precisamos também de uma mudança na lei para garantir que seja removido o assediador e não o assediado, a não ser que o assediado queira sair daquele ambiente ali. eu queria aqui pedir encarecidamente às autoridades presentes, inclusive a doutora Luísa, a doutora Letícia, que são mulheres, têm uma sensibilidade maior, que vocês sejam um instrumento de transformação da vida das pessoas, que vocês hoje tenham essa oportunidade. Eu peço que não se apeguem ao cargo, porque os cargos são passageiros, mais cedo ou mais tarde os cargos se vão, e o que vai ficar são as atitudes, as boas ações que nós fizemos, porque o propósito da nossa vida, e eu acredito que o senhor daí vai concordar comigo, é fazer o bem e zelar pela justiça. Por fim, a gente queria colocar aqui que existe um conceito equivocado de hierarquia, deputado Sargento Rodrigues, que leva ao abuso de autoridade e assédio. O sociólogo Max Weber fala sobre a administração patrimonialista, e a doutora Elisa Barreto sabe muito disso. Então, às vezes, alguns gestores ou pseudo-gestores usam dos recursos públicos como se fossem seus. A viatura, olha, a minha viatura, a viatura é para me servir aos meus interesses particulares. E esse conceito equivocado de hierarquia, não estou generalizando, mas esse conceito que leva ao assédio moral o deputado Cristiano, deputado Fessor Cleito. Então, nós queremos uma polícia melhor, para finalizar. Desculpe, tem muito assunto, a gente poderia ficar aqui falando uma manhã inteira, mas nós queremos uma polícia melhor para o servidor e para a sociedade. e que o caso da Rafaela não seja esquecido, que os assediadores sejam punidos, que essa audiência, deputado, seja o início de uma transformação para a polícia moderna, justa e mais, principalmente, mais humana. Então, rogamos aqui por todos os escrivãs que haja respeito ao escrivão de polícia e que essa polícia mude de uma vez por todas. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Bruno Viegas. Indagamos o senhor Emerson Silva de Oliveira. Deu uma saída? Está. Eduardo Augusto Paolinelli. Ao Emerson, está vindo? Pergunta se o senhor deseja fazer luz da palavra nesse momento. Ok. Pode ocupar essa cadeira aqui enquanto a Beatriz, a deputada Beatriz, não chega. Eu só vou pedir para não ser tão longo igual o Bruno Viegas, mas ele já tinha muitos casos pontuados. Eu pedi para que possa tentar controlar o seu tempo para que fique nos 10 minutos. O senhor tem a palavra. Bom dia, deputado. Obrigado. gostaria de cumprimentá-lo. Em nome do senhor, cumprimentar a todos da mesa, a todos presentes. E, primeiramente, me dirigir ao senhor Aldair, enquanto presidente do Sindipol, do Sindicato de Servidores da Polícia Civil, externar os nossos sinceros sentimentos pela perda irreparável que o senhor e sua família teve. e que a gente está sempre à disposição para o que for necessário, o que precisarem. Está bom? Bom, a gente tem uma máxima onde se diz muito no meio policial, não fale mal do seu cavalo, é uma fábulazinha que existe, mas a gente precisa expor algumas coisas que, às vezes, não agrada, e não agrada nem a nós mesmos fazendo isso. Eu falei com a doutora Letícia quando ela sumiu, que ela tinha um desafio muito grande enquanto a chefe de uma instituição tão importante aqui em Minas Gerais e que, realmente, doutora Letícia, o desafio cada dia só fica maior. Mas a gente está aqui, o Sindipol está aqui, eu tenho certeza que todas as demais entidades de classe estão aqui também para contribuir, tentar ajudar, solucionar os problemas da instituição, porque os problemas são nossos e a gente precisa sim solucionar, mas, às vezes, para solucionar esses problemas, a gente precisa expor esses problemas, porque, às vezes, não tem nem o conhecimento desses problemas pela chefia. Eu tenho certeza de alguns casos que eu vou trazer aqui que talvez a senhora não está sabendo e, provavelmente, dificilmente, ficaria sabendo. A gente fala-se muito do assédio moral, o assédio sexual dentro da instituição, e esse assédio ele traz aos nossos colegas, aos nossos policiais, e aqui eu falo principalmente, principalmente, gente, os policiais da base, principalmente os investigadores de polícia, os escrivães de polícia, que são, sim, os mais massacrados dentro da instituição. E por quê? Porque o trabalho fim, em sua maioria, recai sobre as nossas costas. Então, é importante deixar isso claro. E o assédio moral, ele vai trazendo os danos à dignidade, à integridade do indivíduo e colocando, sim, a saúde em risco. Infelizmente, será o que que a colega Rafaela sofreu para chegar onde chegou? Só que essa audiência pública, o caso da Rafaela, ele foi o boom para acontecer. Por quê? Porque ela conseguiu, através de gravações, através de áudios, expor essa situação. Mas ela foi o quinto caso dentro da instituição, dentro da Polícia Civil, este ano, somente este ano. E a gente poderia, talvez, ter evitado o caso dela, assim como evitado o caso de outros colegas. se lá atrás a gente estivesse tomando providências com relação a isso. Nós tivemos, esse ano, dois investigadores, uma investigadora de polícia de Itabira, um investigador em Teofilotone, nós tivemos um delegado em extrema, tivemos, infelizmente, a Rafaela e, recentemente, um perito criminal, um médico legista. Então, a gente precisa, sim, expor esses casos, porque o índice de suicídio de policiais tem aumentado no Brasil, tem aumentado muito. E a gente precisa combater isso. Só de policiais civis, entre 2020 e 2021, subiu de 13 para 21 os casos de suicídio. Em Minas Gerais, gente, é importante que vocês saibam mais de 61% dos cargos policiais da Polícia Civil são de investigadores de polícia, com 17% de escrivão, 11% de delegado e 10,3% de peritos e legistas. Dos suicídios existentes em Minas Gerais de 2000, entre 2015 e por aí, a 2023, nós tivemos, e olha que não tinham contabilizado ainda alguns casos desse ano. Nós temos mais de 80% dos suicídios no cargo de investigador de polícia. E isso não é só porque a quantidade de investigador é maior, a pressão é muito grande. Então, nós precisamos combater isso com muita veemência. o Anuário da Segurança Pública fala sobre isso, fala sobre a Segurança Pública, fala sobre o índice crescente do suicídio e nós precisamos tratar isso com seriedade. E, dentro dessa colocação, nós precisamos, às vezes, entender alguns fenômenos que eu vejo que nós podemos combater isso com mais tranquilidade porque a nossa polícia civil hoje é importante a gente saber a formação, doutora Luísa. Nós temos hoje, nós pegamos o indivíduo lá fora do povo, cidadão do povo, colocamos dentro de uma academia de polícia e, em três meses, nós colocamos ele na rua para trabalhar de policial, para fazer investigação e, o pior, para chefiar equipes, várias equipes, que é o caso do delegado de polícia. A única coisa que se exige para o indivíduo ser delegado de polícia é ter o bacharelado em direito e não é tirando o mérito de nenhum delegado de polícia, muito ao contrário, é falar do modelo que nós temos de polícia. É impossível você ter um chefe que não conhece o que se passa na base. Por que o caso que o Bruno falou do delegado, falou com o Escrivão, se vira com seus quatro mil inquéritos policiais? Porque ele não conhece o que é o trabalho dentro de um cartório. Por que ele pressiona o investigador de polícia a fazer um relatório de investigação de um caso de homicídios com prazo de dois dias, que é um caso a ser relatado aqui? Prazo de dois dias. Porque ele não sabe o que é investigar. E, especificamente, em caso de homicídio, a doutora Letícia, que foi chefe também do Departamento de Homicídios, ela sabe o quão complexo é investigar, principalmente, os crimes envolvendo o homicídio. Então, a gente precisa repensar esse modelo de polícia que a gente tem. Porque não se comporta hoje, em pleno século XXI, nós exigirmos de um chefe tão somente que ele faça uma prova que exija o conhecimento, simplesmente, o conhecimento jurídico dele e que ele não tenha experiência nenhuma na atuação. A nossa sugestão, doutora Luísa, sim, é que se estude e falar que é só em âmbito nacional ou não. Nós temos a Constituição que prevê isso, que a organização das polícias é do Estado. Então, que se tenha uma carreira, sim, com a entrada única dentro da polícia para que o chefe tenha experiência e conheça, para além do direito, além da parte jurídica, aquilo que se tem na técnica, na polícia, na parte investigativa. Essa é uma das sugestões. Com relação, é até bom que aqui o nosso núcleo da perícia está aqui também, a gente tem várias reclamações que a gente precisa trazer para vocês, que é de laudos periciais que, às vezes, o colega precisa e demora mais de 30 dias, uma cópia, às vezes, é uma cópia de um laudo. muitas vezes, o colega é diagnosticado por um psicólogo que prevê o afastamento, ele indica o afastamento dele e chega lá na perícia e a perícia entende diferentemente daquilo. Eu, logicamente, não é a minha seara, mas eu acho que isso aí tem que ser melhor revisto. Eu não vou dizer o que tem que ser feito ou não, mas eu acho que tem que ser repensado, porque se o colega está passando por um problema psiquiátrico e ele está se tratando e o psicólogo que atendeu ele indica o afastamento, eu acho que é prudente, principalmente com os casos que a gente tem visto, de um afastamento ou, pelo menos, se passar por uma junta para analisar isso. O item 15, gente, eu quero tocar aqui no item 15, que a Aline muito bem falou que nós levamos isso há muitos anos para que se resolva isso e eu tive uma surpresa que aí, doutora Luísa, também direcionada à senhora, que foi feito pela Polícia Civil e isso parou na CEPLAG. Então, a CEPLAG que não deu sequência à mudança e ou retirada desse item. então é importante que a senhora dê uma olhada nisso e peça para que se faça isso o quanto antes. Então, só para fazer justiça também ao nosso pedido que foi feito, então a nossa instituição, a nossa chefia fez o encaminhamento e não houve essa mudança. Um problema grave que a gente está enfrentando agora, é muito importante, isso causa um problema sério com os colegas policiais civis, é os afastamentos. O colega trabalha, por exemplo, em Montes Claros, ele é afastado, se ele ficar afastado por mais de 180 dias, ele é transferido automaticamente para a DAPP. E esses colegas, na hora de retornar para o trabalho, eles não querem lotar ele mais na cidade dele de origem. Deputado, é importante, deputado, sargento Rodrigues, é importante o senhor ouvir isso aqui também, mas ele não é lotado, depois, o deputado Cristiano Silveira, ele não é lotado na unidade dele, ele é lotado aqui em BH, ele tem a vida dele toda lá, por exemplo, estou citando o exemplo de Montes Claros, mas nós temos exemplos em Nauí, nós temos exemplos em Uberlândia, nós temos exemplos em outras partes do Estado, onde o colega estava lotado lá e agora não mais, simplesmente porque ele afastou, e muitas vezes afastamento por saúde. A presidência pede a compreensão do Emerson, mas vão suspender a reunião, uma vez que a doutora Letícia e a doutora Luísa necessitam se ausentar momentaneamente. Só um minutinho, porque é importante que elas estejam presentes, porque senão o presidente Sindipol fica, de certa forma, prejudicado na sua fala, porque a gente precisa que elas possam ouvir, e nós temos a tranquilidade que, estando as duas aqui presentes, fica melhor para a continuidade do trabalho. os trabalhos estão suspensos. Por gentileza, conclua a fala, senhora Emerson. Deputado, vou tentar ser o mais breve possível, que a gente tem, como eu falei, infelizmente são muitas coisas. Mas, dando sequência no que eu estava falando, os colegas acabam sendo transferidos das suas regiões para Belo Horizonte. E nós tivemos, nós temos casos, doutora Luísa, do colega investigador de polícia, depois de afastado mais de 180 dias, ele teve que dormir na rodoviária. Então, isso é algo que a gente espera que seja corrigido, porque são questões, e o caso dele não é nem questão de punição, ele não estava afastado por punição, ele estava afastado por tratamento de saúde. e, quando volta, é transferido para BH. Então, escolhe-se uma unidade da polícia que é em BH ou na região metropolitana. Então, nós temos, nós precisamos combater dentro da polícia civil, isso é muito importante, que a gente faça isso, e não é um caso de hoje. Uma coisa que eu concordo com o delegado Cristiano Xavier citou, é que já foi muito pior, mas não é porque foi muito pior que nós podemos aceitar que se continue. A gente tem que trabalhar para combater isso diuturnamente e com muita celeridade, que nós não podemos esperar que a polícia tenha mais 200 anos para a gente conseguir combater isso. Como eu havia dito, transferências, gente, transferências arbitrárias. E é importante, deputado, Sargento Rodrigues, que o PLC que vai vir para essa casa para ser votado, ele, de certa forma, ele dá mais autonomia ainda para essas transferências. Essas transferências sem uma sindicância para apurar o que realmente aconteceu. Lá está previsto que, no caso do delegado de polícia, é só após uma sindicância. Já o investigador, o escrivão, o perito e o médico legista, não. Pode transferir sem haver a sindicância. Precisamos corrigir isso. Nós temos um grande problema, gente, e isso às vezes esbarra nesse fato que eu falei, doutora, de transferir o colega para cá e deixá-lo lotado em alguma delegacia. Que nós temos hoje, só que nos procuraram lá no sindicato, já temos cinco casos. Então, a gente vai, a gente está tentando resolver isso e a gente sempre tenta resolver questões de formas administrativas, primeiramente, para não ter que chegar a uma questão judicial ou ter que expor, como está sendo o caso, dessa audiência pública. e audiência pública, a gente não pode perder a oportunidade de falar, principalmente, reverberar isso para o nosso Estado. Nós precisamos que a população entenda como que está a polícia. E nós sabemos, tem muitos gestores nossos que eles querem, sim, fazer o melhor para a instituição. Mas a gente, o Estado, doutora Luísa, não tem dado condição. A nossa polícia civil está literalmente morrendo e nós precisamos combater isso. E eu quero trazer aqui para vocês, gente, um caso específico. Na verdade, são dois casos e o primeiro vai ser de uma denúncia de um fato ocorrido na Casa da Mulher Mineira, que é a casa, para quem não conhece, que está ali para dar o apoio às mulheres vítimas de violência do nosso Estado. Então, é uma casa que tem sido tratada por todos como algo inovador, como algo prioritário com investimentos, mas está esquecendo um investimento muito importante, que é no servidor. Está esquecendo de valorizar, de olhar para o servidor. Então, essa denúncia que chegou, eu vou ler para vocês na íntegra. Oi, Emerson. Então, trabalho na Casa da Mulher Mineiro, da Mulher Mineira. Como essa temática da violência contra a mulher está em alta, a cobrança em cima da gente é absurda. Nós atendemos por volta de 40 mulheres diariamente. E são atendimentos complexos, porque o tema é complexo, sem contar a quantidade de mulheres com transtornos mentais, sem surto, que chegam e nós temos que nos virar para atender. É um desgaste absurdo. E a delegada está sempre achando que nós estamos fazendo pouco. se estamos sem alguém dentro da sala atendendo, ela vai logo perguntar por que não estamos atendendo. Se ela acha que o atendimento demorou, ela reclama, sendo que tem atendimento, o que é muito complexo, principalmente pelas questões de saúde mental. Ela nunca acha que está bom. Eu tenho certeza absoluta que, se pegar os nossos nomes e pesquisar, somos os que mais recebem e digitam ocorrências no Estado. Ela mesma disse várias vezes que é monitorada na CIPE por ser a delegada que mais despacha no Estado. E ela só despacha esse tanto porque nós produzimos esse tanto. E ela ainda cobra mais. Estamos todos adoecidos lá na unidade. A grande maioria está em tratamento psiquiátrico. A temática é difícil, mas a chefia muito mais. Já teve situação de ir pedir ajuda para ela por causa de alguma situação específica e ela falar que eu tinha que me virar. Ela é aquele tipo de chefe que acha que, se a gente não está trabalhando na hora que entra na delegacia até a hora que sai, não estamos fazendo por merecer. Como se todos fossem máquinas, sem contar a falta de respaldo. Lá, as vítimas muitas vezes somos nós e o tratamento é como se a gente estivesse errado. Os colegas não estão suportando ela mais. ontem mesmo um colega falou que a sensação que dá é que nunca fazemos as coisas certas, nunca está bom o suficiente. Elogio da parte dela? Raríssimo, mas cobrança é o tempo todo. Quase todos estão tentando sair da unidade ou tentando concurso para sair da PC, porque não aguentam mais. Na situação da Rafaela, a escrivã que se suicidou, ela disse que quando a pessoa faz isso é porque ela tem um problema. isso a delegada falou, viu gente, que não dá para colocar na conta da PC. Ela não enxerga o assédio moral da PC e muito menos dela. E por que eu trago isso aqui, gente? Isso é um pedido de socorro dos colegas policiais civis. O assédio, gente, ele vem de cima, não tem jeito. O assédio é do chefe. Nós entendemos e eu coloco a culpa mais ainda no Estado, doutora Luísa, no Estado, porque o Estado cobra meta. Se o delegado de polícia está dentro da unidade policial cobrando meta dos investigadores, dos escrivães, é porque ele está sendo cobrado lá em cima, assim como a chefe de polícia é cobrada o tempo todo. Então, nós precisamos resolver esse problema, principalmente pela nossa falta de efetivo, quase 50% de falta de efetivo na polícia civil, doutora Luísa. Então, nós precisamos combater isso com muita seriedade. Nós estamos aqui dispostos a ajudar as entidades de classe da polícia civil, o Sindipol, principalmente, está aqui para trazer soluções. E nós estamos sempre à disposição, já nos colocamos sempre à disposição da doutora Letícia, ela sabe disso, dos demais chefes nossos, a gente está sempre à disposição, sempre à disposição dos colegas da base, sempre tentando resolver problemas antes que eles piorem. Muito obrigado, deputado, obrigado a todos, até um bom dia. Obrigado, Emerson. A presidência convida... Quer falar agora ou fala mais? A presidência vai passar a palavra ao deputado Cristiano Silvira, também membro efetivo da Comissão de Segurança Pública. da Comissão Vossa Excelência, tem a palavra. Presidente, colegas parlamentares, quero cumprimentar também o senhor Dair Divino Drummond, pai da escrevante de polícia Rafaela Drummond, e aí os representantes do governo, a secretária Luísa, a doutora Letícia, chefe da Polícia Civil. Presidente, eu queria fazer algumas considerações, evidente que elas são parciais até o momento que nós nos encontramos nessa audiência pública, para que depois, ao final, eu não me perca com outras questões que eu sei que nós vamos tratar. Eu só queria dizer que precisamos, novamente, nos estabelecer no foco que foi proposto desse nosso encontro, que é justamente entender as causas e as circunstâncias do que ocorreu com a escrivã Rafaela. De toda forma, o debate sobre o que está acontecendo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele é um debate permanente que nós temos feito aqui. A sensação que nós temos é que, dentro da estrutura de segurança, a Polícia Civil é sempre a prima feia, a prima pobre. e, mais do que isso, parece que há um projeto em curso de todo o desmonte da Polícia Civil de Minas Gerais. A doutora Letícia assumiu recentemente a corporação, mas é evidente que, se o projeto do governo for um projeto de reestruturação da Polícia Civil, nem a sua maior e melhor boa vontade vai ser suficiente para resolver os problemas que existem. E de toda a ordem. Já falamos aqui de questão de remuneração, já falamos aqui da questão da própria estrutura física, dos equipamentos, e aí, este componente da presença das chantagem, das ameaças, do assédio moral dentro da corporação, que acaba culminando também com muitos fatores de adoecimento. Então, vamos continuar a discussão sobre qual o modelo de Polícia Civil que nós queremos e como isso impacta na garantia de direitos da sociedade, porque todos nós compreendemos que ela é um componente também do sistema judiciário. Os processos iniciam a partir dos inquéritos, a partir das investigações que é promovido pela Polícia Civil. Então, isso prejudica também o debate sobre o que nós fazemos sobre o modelo de justiça que, para nós, é importante. Eu percebo que aqui na Assembleia, nos últimos anos, pelo menos eu estou agora indo para o terceiro mandato, desde o primeiro mandato, que toda vez que nós vamos discutir alguma coisa relacionada à segurança, se for algo do qual, vamos dizer assim, são medidas que acabam, de alguma maneira, onerando os trabalhadores, os da Polícia Civil são mais onerados. Vídeo que aconteceu na reforma de Previdência. Quando se trata de algum direito, a Polícia Civil também fica de fora. Exemplo simples, a questão do auxílio de alimentação, que até hoje os policiais civis não recebem, sendo considerados como servidores civis do Estado de Minas Gerais. Então, é um negócio que vai se agravando e, no decorrer do tempo, ele vai ficando cada vez pior, sem falar que o déficit que nós temos na corporação. Então, eu faço essa fala para dizer que isso está no nosso radar, está no nosso horizonte, mas quero aqui retomar a proposta da nossa discussão de hoje. Aproveito até para já deixar aqui um questionamento para a secretária de planejamento, porque há um ano atrás foi sancionada a Lei 24.091 de nossa autoria, que teve como relator o deputado Sargento Rodrigues, que já tratava da discussão sobre a violência auto-infringida dos servidores da segurança. E ali nós propomos uma política pública para, além de programas, uma política pública do Estado que tratasse da questão da saúde, da segurança, da vida dos profissionais. E isso surgiu da constatação de que a violência auto-infringida, as mortes pela violência auto-infringida são maiores do que os confrontos entre agentes de segurança e os criminosos, por exemplo. Então, isso é um problema grave que nós precisamos tratar. E esse número vem crescendo aqui em Minas Gerais. Ele vem aumentando. Sempre nós estamos recebendo aqui casos, situações, ou seja, de informações que vêm pelos representantes das entidades ou que vêm através da própria imprensa. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, um ano depois, da promulgação dessa lei? Quais foram as medidas adotadas pelo governo na questão da preservação da vida dos profissionais de segurança? Então, essa é uma questão que eu deixo aqui a partir da lei que nós aprovamos. E, retomando o debate aqui sobre o caso em específico da Escrivã Rafaela, eu, assim como a deputada Beatriz, fiquei aqui extremamente espantado de que no item 15, que foi aqui citado pela Aline, tem uma questão de resistência ao assédio, que isso seria um critério para pontuação para fins de efetivação da pessoa, no exercício daquela função. Deveria ser o contrário, na sua disposição em fazer a denúncia do assédio, quando ele ocorre, que deveria ser o critério de pontuação, não resistência a esse tipo de procedimento. Agora, ocorre que isso, que já não deveria constar de um processo, do processo da inserção do servidor para o exercício dessa atividade, se tornou algo da rotina. Não é apenas um teste, passou a ser da rotina. Ou seja, isso está no teste porque nós admitimos que é da nossa rotina do expediente que você vai ter que lidar com esse tipo de situação. Para mim, não é suficiente dizer, Emerson, que hoje está melhor porque já foi pior. Continua pior, continua ruim. E, quando nós naturalizamos isso, nós não vamos conseguir dar a solução, não vamos conseguir resolver o problema. Ou você tem um momento em que você faz a ruptura disto, ou isso vai continuar acontecendo e nós vamos nos contentar porque amanhã nós vamos dizer que estava melhor do que o que está hoje. Então, eu quero primeiro dizer que me chamou muita atenção como que isso está sendo normalizado e preconizado dentro da estrutura do serviço público. A outra questão que chama atenção é que está me parecendo, ainda na lógica da inversão do que nós estamos fazendo aqui, onde a vítima se torna réu, é que também o fato da pessoa ficar adoecida, entre outras coisas, pelo ambiente do trabalho dela, por isso tudo que nós estamos afirmando e reconhecido e admitido pelo próprio Estado, também é culpa da pessoa. Olha, vem ao ponto de tirar a sua vida porque era uma pessoa doente, estava doente. Ora, isso é outro absurdo que nós não podemos aqui dizer que... Até porque, deputado Cristiano, ninguém ingressa na instituição com doença, porque não é permitido, é feito todo um exame médico, psicológico, físico, então ela tem que entrar completamente sadia, só para acrescentar. Então, também não dá para concordar, porque o deputado ensinou aqui, leia o boletim de ocorrência, que alguém ensinou que a servidora já tinha problemas, que a servidora... Enfim, isso é um absurdo, que também tenta colocar novamente a vítima em uma condição de réu por estar doente e por estar doente pelo ambiente do trabalho do qual ela estava submetida. Então, qual é a tratativa que nós vamos dar aqui nessa reunião com relação a essas questões? E aí vai adiante. Qual é a melhor resposta que os superiores podem dar para os seus subordinados, os escrivães, os investigadores, os peritos, quando eles estão sob esta condição do assédio, que nós acabamos de dizer aqui, do qual no item 15 tem que dizer que vai ser bom para caramba se você conseguir resistir ao assédio. Então, qual é a resposta do qual, se você não conseguir resistir ao assédio, que a sua condição humana já não permite mais, você vai buscar qualquer tipo de solução para isso, a resposta que você vai ter do superior, e eu escutei isso aqui, é o seguinte, se não estiver satisfeito, pede exoneração. Essa é a solução. Se não estiver satisfeito, pede exoneração. Se isso está tão embutido na estrutura, há de se questionar qual é o modelo e o tipo de formação que nós estamos dando para os profissionais, que sejam os delegados, que sejam os inspetores, os investigadores. Há um problema gravíssimo de essência, da forma como nós estamos formando, do qual a reprodução desse tipo de modelo está institucionalizada e admitido como o modelo correto, então, o modelo do qual nós aceitamos. Quando ocorreu o fato com a escrivã, eu recebi aqui um conjunto de mensagens e, entre elas, um vídeo que teria sido atribuído a uma gravação feita pela própria escrivã. E, nesse vídeo, na delegacia, me parece que o Celso Trindade Andrade, inspetor, num debate com a escrivã, teria dito o seguinte, abre aspas, quando ela contestava a situação da qual ela estava submetida. Vai no MP, vai na corrigidoria, desculpa o termo, vai na puta que pariu para o diabo. De tudo que eu falei, você está preocupado é que eu te chamei de piranha. É muito ser cabecinha fraca. KKKKKK. Muito ser cabecinha fraca. Se é um vídeo original e um vídeo verdadeiro, doutora, isso é muito grave. É isso. É muito grave. Então, o que eu quero dizer aqui é que não dá para mudar a ordem das coisas e nem o foco. Não é possível admitir que quem está numa condição de réu, e quero pedir desculpa, o senhor Dair, por ter que passar por isso aqui nessa comissão, o senhor Dair, que o senhor não precisava estar aqui e nem passar por isso, nem ouvir essas coisas, mas o que resta, então, disso tudo? Que haja uma apuração muito rigorosa desses fatos. Muito rigorosa. A forma como essa audiência começou trouxe preocupações. Para mim, trouxe preocupação. Isso não pode terminar da forma com que esperamos que não ocorra. Nesse sentido, presidente Sargento Rodrigues, acho que nós precisamos ter um diálogo com a doutora Maria Fernanda Araújo Pinheiro, que é a promotora da fiscalização das atividades policiais, porque o Ministério Público precisa acompanhar isso de perto. Precisamos também que a Comissão de Segurança Pública não encerre a preocupação com este caso somente nessa audiência, que é uma audiência muito importante, mas que nós dêmos prosseguimento nos desdobramentos, e aí eu quero dizer para o senhor Odair, também aqui para a advogada que o representa, que é importante que noticiem essa comissão também sobre os desdobramentos. A outra questão que isso tem que trazer para nós, claro, no caso específico, a investigação, a apuração rigorosa e a responsabilização identificada, que há realmente responsáveis, a responsabilização no termo da lei de quem tenha cometido qualquer crime nesse sentido. E, por outro lado, o aprendizado. Porque, se tudo que nós estamos fazendo aqui não tivermos um processo de aprendizado a respeito da nossa formação, a respeito da diretriz, a respeito da estrutura, das condições, honestamente, o que eu vou dizer aqui não é nada agradável, mas poderá ocorrer. Não se trata se vai acontecer de novo. A pergunta é quando, como e com quem. Obrigado, presidente. Agradecemos a intervenção do deputado Cristiano Silveira. Convidamos a doutora Maria de Lourdes Camille, que é presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. que também disporá de 10 minutos para a sua fala. Vou pedir aos oradores que se atenham ao tempo já pelo avançar da hora. Bom dia. Acho que é bom dia ainda. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar o excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa e ao mesmo tempo agradecer pela oportunidade da fala. Cumprimentar aos demais deputados a Beatriz Serqueira, ao Cristiano. Cumprimentar também a secretária de Estado, doutora Luísa Barreto. Na pessoa da doutora Letícia Gamboge, de cumprimentar todos os delegados que aqui se fazem presentes. Na pessoa da inspetora, dos escrivães, cumprimentar todos os escrivães. E aí inclui o Bruno, não é, Bruno? Eu não vi aqui o inspetor dos inspetores, mas quero cumprimentar todos os policiais civis que aqui se encontram e demais presentes. Em primeiro lugar, gostaria muito de externar meus sentimentos ao pai da escrivã Rafaela Drummond, o senhor Altair. Eu também não tenho como aquilatar a dor que o senhor está sentindo e posso lhe garantir que com menos, talvez menos potencial, mas eu perdi escrivães nas minhas equipes e eu perdi delegados que faziam parte da minha equipe que suicidaram e isso é muito doloroso e eu me emociono, me emociono por isso. Só que não dá, não é possível, eu tenho que me acalmar um pouco. só que nós não podemos perder de vista que não é possível falar do específico sem contextualizar o geral. Eu fui diretora da academia de polícia em 2004, a finalzinho de 2007. Eu fui chefe adjunta da polícia de 2012 ao início de 2015. Eu fui delegada operacional por 25 anos de comarca que a gente não tinha ninguém. Tínhamos, sim, funcionários de prefeitura. Eu estou falando que eu entrei na polícia antes da Constituição de 88. Eu enfrentei ditadura militar enquanto o policial civil. Então, eu acho que eu tenho um pouco de autoridade, não autoridade constituída, mas autoridade vivenciada para dizer que é um sistema perverso. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de eviscerar todo o sistema. Não dá para colocar a culpa no delegado de polícia. Eu sou hoje presidente do sindicato, mas não dá para colocar a culpa só no delegado de polícia. É necessário a gente ter um olhar de lupa, mas também um olhar muito mais amplo de todo um sistema, porque o delegado de polícia é extremamente sacrificado também, assim como todos vocês. é um efeito dominó, o juiz de direito cobra, o promotor cobra, nem o juiz e nem o promotor quer saber que aquele prazo não foi cumprido, porque a família está procurando o Ministério Público porque não tem resolução de um caso. Veja, então é a sociedade também, aquele policial civil, independentemente de qual categoria ele pertença, ele foi extraído da sociedade e ele não está preparado adequadamente. Ele é um ser humano também, a gente não pode esquecer isso. Como ser humano e como partícipe de uma sociedade, ele tem também as suas fissuras, ele tem suas dores, ele traz uma carga emocional e lá na delegacia de polícia ele recebe só notícia ruim. Ninguém procura a delegacia de polícia para apresentar soluções, procura a delegacia de polícia para resolução de problemas e às vezes fatos gravíssimos que doem na alma da gente. Um perito fazer um local de crime em que tem uma criança, um neném que tenha sido aberto, eu fiz isso, eu fiz um local de crime em que uma criança de dois meses tomou uma facada no coração e o coração está explodindo para fora por conta de um pai que não queria se separar da mulher e quis vingar dela. Você quer uma coisa mais dolorosa que essa? Você fazer esse local de crime? Eu fazia com perito e todo local de crime eu estava lá presente e não é fácil e a gente tem que procurar se reestruturar emocionalmente, se equilibrar dos seus sentimentos para poder dar uma palavra de afago. Então, é necessário que a sociedade saiba de tudo isso que a gente sofre. O policial sofre, sofre pela presão de não ter gente para trabalhar com ele, sofre pela pressão de que tem que cumprir prazo, sofre pela pressão que tem que cumprir meta. Coitada da chefe de polícia que está caindo tudo no colo dela agora, que tem sofrido isso também uma vida inteira. Coitada da secretária hoje que está caindo no colo dela, todo um sistema que está perdurando e perdurando e perdurando que é muito maior do que o estado de Minas Gerais, é uma estrutura, é um sistema que tem que ser atacado em todos os níveis estadual e federal. Eu lutei, vocês não têm ideia do quanto eu lutei para que até mesmo em Brasília entendesse que a polícia precisa de um sistema de previdência, porque é especial, a nossa carreira é curta, porque não temos, não temos condições emocionais para ser perduradoura, a gente sofre, somatiza, é câncer, é câncer de estômago, é câncer de vísceras, porque está somatizando, está introspectando a dor social, a dor do povo, isso tem que ser olhado, eu preparei um discurso técnico, mas eu falo com o coração, eu falo com dor na alma, não há culpados, senão o sistema, é necessário que a gente mude tudo isso, precisamos achar soluções, precisamos ser pragmáticos para atacar todo esse problema que acabei de dizer, falar da instituição, ela tem que estar atenta à saúde mental, sim, tem que estar, mas aquele psicólogo, aquele psiquiatra que está fazendo esse trabalho de assistência social, também precisa de cuidado, investimento, nós precisamos de muito investimento, eu trabalhei em delegacias, que a gente não tinha uma cadeira para sentar, eu levei uma cadeira da minha casa, como é que você quer que a pessoa consiga exercitar o que é do seu mistério se ela não tem condições mínimas de trabalho, nós visitamos no passado, no ano passado, unidades policiais que concorriam com as fezes de cachorro, de morcego, de ratos, de tão ruim que estava a unidade, como é que você tem prazer de sair para trabalhar se você não tem um ambiente adequado? Isso é saúde, é saúde emocional, eu não sou expert no assunto, tem profissionais da área de saúde, saúde mental, mas percebe como é a estrutura e é sistêmico, não é um fato, é um somatório de fatos e infelizmente precisou de ter um caso de Rafaela Drummond para eviscerar todos esses problemas, eu nunca vou me esquecer e eu choro toda vez que eu lembro do doutor Ricardo Moura Guiás. Quando fui chamada para ser diretora da academia de polícia, eu era regional de Ituiutaba, eu era delegada regional de Ituiutaba e aí eu tinha que passar para alguém da minha inteira confiança, ele era uma pessoa extremamente confiável, muito correto, eu trabalhei com ele e eu chefei por 14 anos e por 14 anos todo dia de manhã ele ia à minha sala antes de eu chegar, era a primeira a chegar e a última a sair, ele passava na minha sala todo dia de manhã para tomar um café comigo para depois ir para a sala dele, todo santo dia por 14 anos e se ele estava de plantão eu ficava também porque ele me chamava durante a madrugada pela insegurança que tinha em um assunto ou outro o doutor Ricardo tinha uma síndrome que agora eu não me lembro eu só lembro do último nome da doença anquilosante fato é uma doença que acaba com as cartilagens da coluna e ele fica com a coluna eu não sei o nome espondilite anquilosante e aí ele precisou ele foi ficando torto torto doutor Ricardo procura tira tira licença médica o senhor está sem condições de trabalhar não posso eu fico pior eu tenho que trabalhar eu preciso trabalhar doutor Ricardo o senhor não tem condições de trabalhar não eu não posso tirava a licença e aparecia lá nos deixava em situação difícil bom para concluir doutor concluído e aí eu estou um dia na Cadepal e todo dia que ele tomava café assim vou me suicidar vou me suicidar por 14 anos ele falava vou me suicidar terapia 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 psicoterapia e suicidou e me avisou como e montou um esquema chamou um escrivão chamou um delegado e 1h15 da tarde ele deu um tiro na cabeça na presença desses dois outros policiais que depois disso o delegado doutor Elias teve AVC e ficou paraplégico e a escrivão nunca mais nunca mais teve saúde psicológica mas ele trouxe isso então volta ao assunto sistêmico como como a gente no exame psicotécnico na Cadepol pode detectar é possível detectar que o cidadão já trouxe lá de trás o problema genético de ordem psico psiquiátrica é necessário excluí-lo da polícia porque tem problema psiquiátrico é necessário não deixá-lo entrar isso tudo tem que ser refletido tem que ser refletido se ele entra agrava o problema não pensem que fazer polícia é só rosas são flores não é difícil é doloroso eu já falei isso aqui agora é muito doloroso trabalhar com segurança pública não é o que o que Hollywood prega não somos rambo não temos peito de aço somos vulneráveis isso precisa ser colocado em debate também outra coisa como é que o delegado se prepara para chefiar é necessário e que ele tenha também aulas e treinamento de gestão de pessoas mas o investigador e todo o seu staff precisa também ter treinamento para relações interpessoais há necessidade disso essas relações interpessoais precisam ser cuidadas porque na iniciativa privada esse problema também existe só não podemos deixar de observar que a polícia tanto civil quanto militar cada uma com sua docibetria os basilares são hierarquia e disciplina não precisamos não podemos tirar do foco também os casos que já foram ditos aqui em que tem pessoas tem profissionais da área de segurança pública tem policiais civis que não querem trabalhar não querem simplesmente eu peguei um caso de um perito que quando cheguei para chefiar o Beraba o quinto departamento ele nunca tinha trabalhado ele pagava plantão para outro perito fazer e ele dava aula na universidade de Ribeirão Preto ora faz da polícia bico doutora Camille eu vou terminar 16 minutos eram 10 já tem 16 por gentileza agradeço agradeço vou terminar eu só quero dizer que tem que colocar cada pingo no seu i agradeço e muito obrigado ok a presidência agradece as falas doutora Camille passa a palavra ao nosso colega deputado professor Cleito por gentileza o senhor tem a palavra obrigado presidente deputado sargento Rodrigues cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira e em nome dela todas as mulheres aqui na mesa deputado Gustavo Valadares a deputada Ana Paula também se encontra aqui mas de uma forma muito especial eu quero cumprimentar o senhor Adair a fala dele nos comove presidente se me permitir eu não consigo nem imaginar a dor do senhor até porque nenhuma língua indo-europeia conseguiu traduzir o que que representa essa dor porque essa semana uma pessoa que eu conheço perdeu o seu esposo portanto ela ficou viúva quando os filhos perdem os seus pais eles ficam órfãos agora quando um pai perde um filho não existe nenhuma palavra em qualquer língua indo-europeia que conseguiu nominar essa dor então aqui toda a nossa solidariedade nosso a nossa consternação e ao mesmo tempo dizer que o que aconteceu com a Rafaela não é um problema micro três coisas que mais matam no planeta hoje criminalidade guerra civil e suicídio só que se nós somarmos as pessoas que morrem por suicídio os dois outros casos as duas outras situações não se chega a metade das pessoas que cometem suicídio hoje no planeta a cada três minutos uma pessoa suicida no planeta hoje era um problema do hemisfério norte até 2018 mas de 2019 para cá esse problema também tem sido recorrente no hemisfério sul e no Brasil e não é uma situação pós-pandemia porque já era uma situação complexa antes da pandemia agora casos como o da Rafaela aumentaram consideravelmente nos últimos tempos sobretudo por conta daquilo que é objeto dessa audiência pública que é o assédio moral no âmbito da esfera privada mas também da administração pública eu queria chamar a atenção doutora Luísa Barreto para essa situação já que após o que ocorrido com a jovem Rafaela eu tenho a plena convicção deputado sargento Rodrigues que vossa excelência a deputada Beatriz Serqueira assim como eu começaram a receber uma série de denúncias dessa situação ocorrendo no nosso estado essa semana senhor daí essa semana doutora Raquel eu recebi o telefonema de um amigo que é servidor da área do meio ambiente ele disse professor Clayton o que eu estou sofrendo em relação a minha chefia eu estou a ponto de fazer aquilo que a Rafaela fez agora quando o senhor Aldair disse aqui é acerca do do que ele disse para a filha me preocupou deputado sargento Rodrigues porque nós estamos numa sociedade que o tempo todo existe a chamada inversão de valores veja só um pai que chega para uma filha que participou de um processo seletivo complicadíssimo que é um concurso público pagou a vida toda para que ela estudasse formou o caráter da mesma preparou-a para que ela pudesse enfrentar todo tipo de situação e de repente o pai vai e dá o seguinte conselho minha filha peça exoneração quando na verdade a exoneração tinha que acontecer em relação ao assediador então nós não podemos permitir que ocorra a relativização do absoluto nós estamos numa sociedade onde se relativiza o absoluto e se absolutiza o relativo e eu explico nós não podemos permitir que aquilo que é caro aquilo que é estrutural aquilo que é importante nós preservarmos como por exemplo o fato de que uma mulher passa num concurso público consegue furar uma bolha está presente num espaço que é predominantemente masculino e essa que deveria ser preservada juridicamente emocionalmente preservada na sua identidade o ser mulher ela sofre todo o tipo de assédio seja ele moral sexual e ao mesmo tempo ela não consegue ter voz por parte da sua chefia por parte daqueles que deveriam preservá-la mas pelo contrário ela vai sofrendo todo um processo de fragilização a ponto de não ser amparada de não ser acolhida de não ser incluída e tirar a sua própria vida não podemos relativizar o absoluto a preservação da vida humana a preservação da dignidade humana a preservação da mulher da sua identidade é algo que para nós tem que ser absoluto é por isso deputado sargento rodrigues que nós não podemos permitir que chegue nessa casa legislativa uma reforma tão importante como a reforma do estatuto do servidor que inclusive tinha até uma relatoria do deputado Eli Tarquini o grande professor aqui nessa casa e não caminha esse estatuto porque uma categoria do serviço público impede que ela caminhe exatamente porque outras categorias como escrivães como investigadores e outras categorias professores obteriam um tipo de vantagem e uma categoria não seria em nada prejudicada mas essa categoria exerce aqui uma pressão para que outras categorias não pudessem ser contempladas e ao mesmo tempo terem a sua estrutura modificada porque essa outra categoria exerce um sentimento de mando um sentimento de poder de empoderamento de autoridade e por aí vai estamos falando de um estatuto que ficou extremamente obsoleto tanto é que ele é de 1952 aí deputado sargento Rodrigues provocado por vários servidores inclusive por vários servidores por várias servidoras da polícia civil e aqui eu quero falar do papel da Aline Rize do Instituto Amadas do papel que ele exerce dentro da polícia civil do Sindep de uma forma especial por conta Bruno de que se tratou de uma situação específica de uma escrivã no caso da Rafaela ligada diretamente ao sindicato eu fui consultar o que outros estados fizeram doutora Luísa e quero aqui dizer que nós fizemos um contato com a família com o senhor Aldair com a irmã para pedirmos a autorização de que colocássemos no projeto de lei complementar número 26 o nome Rafaela Drummond lei Rafaela Drummond e obtivemos a autorização da família porque nada nada vai vai compensar nada vai tirar a dor da família mas pelo menos uma forma de nós colocarmos a Rafaela e o lugar que ela tem na história porque o corrido com ela trouxe um alerta de inclusive para que a própria polícia civil doutora faça um meia-culpa faça também sem passar pano para ninguém e sem o cooperativismo que muitas vezes atrapalha e muitas vezes impede de se fazer uma auto-reflexão uma auto-análise porque o que a gente tem de denúncias são gravíssimas inclusive de profissionais da área da saúde inventando laudos psiquiátricos laudos falsos laudos para que a pessoa possa ser aposentada a força pessoas que nunca tiveram um quadro emocional deputada Beatriz Serqueira que fosse ali questionado pessoas que nunca sofreram com depressão e de repente saem ali com laudo de depressão com laudo até mesmo de bipolaridade para justificar a penalização dentro da polícia civil então que me desculpe outros deputados que me antecederam o serviço hoje que se presta de atendimento aos policiais civis dentro da estrutura da instituição são frágeis e ao mesmo tempo de intenção questionável porque em nenhum momento os profissionais médicos estão sendo aqueles que deveriam amparar mas estão agindo muito mais na base da punição da coerção e até mesmo nós temos aqui casos exemplos que foram trazidos para nós de outros laudos de outros médicos fora do ambiente da instituição que questionam essa fábrica de laudos para punir os profissionais e é por isso que nós fomos consultar a doutora Luísa Barreto o que aconteceu em São Paulo e em São Paulo houve uma alteração no estatuto do servidor deputado sargento Rodrigues e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que o deputado sargento Rodrigues tem uma lei de assédio moral se não me engano de 2011 que é uma das melhores leis que eu já vi construídas aqui nessa casa mas que infelizmente ela não tem sido aplicada mas quem não conhece a lei eu faço aqui menção a mesma e consultem para ver que existe um amparo legal mas em São Paulo doutora Luísa Barreto quando foi colocada no estatuto do servidor uma lei muito parecida com essa nossa de 2001 para cá 11 servidores em situação de chefia de direção foram sumariamente exonerados porque o que nós não podemos permitir é inverter as coisas nós não podemos permitir como disse a deputada Beatriz Serqueira que a vítima seja transformada em ré e que o assediador ele não seja devidamente punido assediadores não podem estar no âmbito da administração pública assediadores tem que ser sumariamente exonerados e aqui está vou entregar para a vossa excelência a lei Rafaela Drummond projeto de lei complementar número 26 de 2023 que institui a lei Rafaela Drummond que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público do estado de Minas Gerais para que Minas Gerais tenha aqui a tranquilidade de dizer o seguinte seja na polícia civil na polícia militar na educação na saúde os casos de assédio moral uma vez comprovados aberta a diligência o processo administrativo esses serão levados para o lixo da história execrados como eu espero que se faça justiça senhor Aldair com a Rafaela Drummond esses que estão tentando passar pano sufocar as investigações impedir que se tenha acesso ao celular esses eu tenho certeza irão para o lixo da história e a Rafaela será colocada no seu devido lugar e que alguém que fez o alto sacrifício mas que o alto sacrifício dela sirva de exemplo para que essa situação não seja recorrente não ocorra mais e a memória da Rafaela Drummond ela seja sempre lembrada como alguém que deve ser protegida por essa casa e não atacada como ela fora aqui por um deputado que me antecedeu Deus abençoe o senhor pode contar com a nossa luta e eu tenho a plena convicção de que o sacrifício da Rafaela não foi em vão para que as mulheres como a Rafaela sejam devidamente protegidas no âmbito da administração pública eu tenho certeza que a sua dor ela vai se transformar apesar de ela ser inominável mas ela vai se transformar pelo menos em alívio a partir do momento tem que só perceber que o que aconteceu com a Rafaela serve para que muitas mulheres se imponderem e tenham ali a tranquilidade de denunciar os seus assediadores porque até então até isso se sufocava aqui na administração pública de Minas Gerais mas essa audiência pública deputado Sargento Rodrigues ela é histórica para que a gente possa aqui dizer para as famílias dessas mulheres dessas meninas dessas jovens que querem ingressar na polícia civil aqui por exemplo nós temos o pedido aqui eu encerro da Camila que representa o movimento dos aprovados de concurso 2021 que querem entrar viu Camila querem entrar na polícia civil mas vão entrar sabendo que casos como da Rafaela se depender desses deputados aqui jamais acontecerão obrigado parabéns mais uma vez por essa audiência obrigado obrigado professor Cleiton presidência convida o senhor Eric solto Guimarães perito da polícia civil o Eric há condição de se falar dali mesmo só para agilizar tem condições aqui no microfone ali ó por gentileza ali ó aqui ó esse senhor Eric o senhor tem a palavra por gentileza primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade é a primeira vez que eu venho aqui na assembleia né então oportunidade de falar na casa do povo mineiro de um assunto tão importante né eu sou perito criminal tem um slide aí que eu mandei para a gente poder só para ficar mais didático tá ótimo bom eu sou perito criminal da polícia civil eu estou há mais ou menos 10 anos na carreira eu estudei 7 anos então tem 17 anos da minha vida que são dedicados à perícia criminal e meu objetivo aqui é levantar um pouco vamos falar assim vou fazer uma análise técnico-científica né é como meu carro gosta de chamar a forma como a gente pensa dessa questão toda para a gente observar como é que funciona do ponto de vista psicanalítico a psique humana e o que que tende a acontecer com o policial e como foi muito bem levantado aqui não só com o policial né com qualquer tipo de cargo ou pessoa que assuma responsabilidades que sofra muita pressão então todos os cargos estão suscetíveis a isso dentro da segurança pública então vamos lá pode passar para mim por favor eu venho estudando psicanálise desde 2010 e eu mesmo fui um servidor que eu entrei né normal na polícia civil fiz o psicotécnico tem até um outro eu passei na PM antes do Distrito Federal e fui num psiquiatra que precisava de um relatório também estava normal mas aí mais ou menos quatro anos depois que eu entrei na polícia civil eu também adoeci e aí desde então eu comecei a estudar um pouco desse assunto que era voltado só para a perícia mas depois que eu adoeci eu comecei a estudar o adoecimento psíquico na polícia de maneira geral então qual vai ser o nosso tripé aqui de análise basicamente eu vou começar falando vou fazer uma análise psicanalítica de como seria o funcionamento normal do psiquismo humano e o que que tem de acontecer com o profissional de segurança pública depois a gente faz alguns relatos por alto né gerais do que tem de acontecer às vezes no serviço policial que agrava essa questão toda casos reais já foram discutidos aqui então vou falar de maneira geral e por fim e aqui eu chamo muita atenção dos nossos deputados nós vamos analisar na perspectiva legal quais seriam as limitações administrativas ilegais que a gente tem hoje que favorece mais ainda esse adoecimento ou nos casos muitas vezes de assédio e tudo mais limitações né de recursos humanos e de material favorece o adoecimento então já chama atenção aqui direto que a gente vai falar de uma lei que foi sancionada em janeiro agora uma lei federal que ela visa prevenir né promover saúde mental para profissionais de segurança pública e defesa social e prevenir suicídios certo então a gente já tem um colchão legal para poder amparar possíveis reformas que a gente queira fazer para atacar esse problema como a doutora Camille bem disse aqui por várias perspectivas então pode passar para mim por favor vamos lá de cara como é que funciona o mecanismo psíquico humano de maneira normal né basicamente vamos dizer assim a gente atua como se for o nosso cérebro atua como se fosse um quebra-cabeças está exemplificado aí no desenho eu gosto de gesticular então deixa eu colocar o celular aqui no bolso basicamente funciona assim ó eu tenho um fato todos nós funcionamos assim eu tenho um fato alguma coisa que acontece com a gente e esse fato essa peça do quebra-cabeça vai se encaixar com outra que é o sentimento então acontece algo comigo e isso me provoca um sentimento e é muito importante entender que os sentimentos eles cobram ações da gente cada sentimento busca uma ação e não tem como a gente não satisfazer essa ação você pode reprimir o tanto que for que eventualmente essa ação será executada na marra certo então vamos dar um exemplo simples trânsito em BH é um trânsito meio difícil bom alguém bateu na traseira do meu carro aconteceu um fato certo esse fato vai se encaixar com o sentimento vou ficar com raiva estragaram o meu carro eu me sinto agredido a raiva é um sentimento que cobra a ação de destruir de cessar a agressão a gente evoluiu do ponto de vista biológico mesmo aquela evolução darwiniana que todo mundo estuda na escola a gente evoluiu para ter essas sensações então aquele sentimento te motiva a tomar uma atitude a executar uma ação em relação a ele no caso num impulso assim bem bem primitivo em última instância seria você agredir a pessoa que bateu no seu carro certo e aí você descarrega essa energia psíquica esse sentimento executando essa ação só que em função da questão moral da questão ética da vida em sociedade a gente não pode sair por aí executando as ações que os nossos sentimentos cobram à torta e à direita então por exemplo bater no meu carro eu não posso simplesmente ir lá e atacar a pessoa que bateu no meu carro eu sei que eu serei preso eu teria algum tipo de sanção por causa disso então eu tenho que reprimir isso aí entra o que está escrito no slide que seriam os mecanismos de defesa nessa figura de baixo o mecanismo de defesa seria isso aí essa fita vermelha ele vai criar uma barreira que vai desconectar o que aconteceu comigo da forma como eu me sinto então repressão por exemplo é um tipo de mecanismo psíquico de defesa seria assim a pessoa bateu no meu carro gerou o fato esse fato gera o sentimento de raiva a raiva cobra que eu agrida essa pessoa só que por questões sociais de leis e tal eu vou reprimir essa raiva eu crio eu crio essa barreira que é o mecanismo de defesa e aí eu não sinto a raiva é assim que a gente funciona certo naturalmente quando eu começo a bloquear esses sentimentos esse sentimento não desaparece o Freud falava isso esse sentimento ele é empurrado para o nosso subconsciente e ele fica lá crescendo então a raiva por exemplo se você for represando por muito tempo vai chegar um momento em que você vai explodir de raiva por uma coisa pequena igual a gente vê no trânsito às vezes a pessoa acumulou raiva demais por outras coisas ela tem uma briguinha de trânsito ela às vezes mata outra pessoa e as pessoas de fora não entendem nossa mas só por causa disso fulano matou Beltrano não isso aí foi o que raiva muitas vezes reprimida durante muito tempo certo senhor Eric sim pode falar um minuto eu disse aqui logo no início da audiência que a gente ia ficar atento ao tema objeto requerimento eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma coisa objetiva em relação ao fato da Rafaela ou se o senhor tem alguma denúncia a fazer que enquadra no objeto requerimento que é a questão do assédio moral o adoecimento mental mas de forma mais objetiva porque nós já estamos no adiantar aqui da hora então seria de bom ouvir que o senhor pudesse focar se esse não for o caso aí nós temos que realmente não é sim eu preciso não porque nós temos que ter objetividade aqui no requerimento não sei se o senhor estava aqui na hora que eu falei sim sim pois é é porque o senhor está fazendo uma exposição que ela de certa forma ela não está afeta ao fato em si e ao objeto do requerimento eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo ele vai entrar agora na verdade eu só dei o alicerce teórico para analisar técnico e cientificamente pode passar falei de repressão da raiva onde é que entra o assédio aqui o assédio além de provocar raiva ao mesmo tempo por limitações institucionais da própria sociedade você não pode cessar essa agressão então a tendência é você virar uma panela de pressão você acumula acumula raiva e eu não falei que a raiva ela visa destruir quando você não pode destruir o que está de fora você tenta destruir o que está de dentro quem aqui num dia difícil de trabalho de repente decidiu não sair com os amigos ou alguma coisa assim então a raiva acumulada ela pode levar em última instância você voltar ela contra si mesmo são as somatizações que a doutora Camille falou aqui automutilações em última instância suicídio certo é uma das explicações psicanalíticas para o problema pode passar onde é que entram que as denúncias e relatos bom eu mesmo sou um servidor que inclusive tenho aberto na corredoria um processo por pedido de sindicância por determinadas coisas então aqui eu estou pegando denúncias que eu recebi no projeto e já encaminhei para os respectivos sindicatos de maneira geral o que a gente observa a gente observa a gente observa o assédio moral se instalando principalmente para o servidor abrir mão de direitos que ele tem a falta de pessoal por exemplo aqui presidente o senhor tinha perguntado era para alicerçar esses argumentos a falta de pessoal na polícia civil na segurança pública ela cria uma espécie de licença para assediar porque ao mesmo tempo você pressiona o gestor por resultados ele não tem pessoal aí ele cobra do pessoal o que? olha aquelas 40 horas semanais que você é pago para fazer só 40 horas semanais você vai fazer 60, 70 porque escala não pode ter buraco a segurança pública é um serviço que não pode parar certo? e aí você começa a forçar o servidor a fazer 60, 70 horas 50 horas por semana e se ele se recusar ele é assediado ele começa a sofrer sanções que prejudicam ele em promoções ele começa a ser convidado vamos dizer assim a ser removido porque ele é problemático então o assédio se instala muito em função das limitações de pessoal que a gente tem eu mesmo passei por isso então pode passar a análise como eu falei a gente já tem uma lei que foi sancionada agora em janeiro e ela prevê dentre várias coisas a preocupação com a escala de trabalho humanizada e eu não falo escala de trabalho humanizada só de fiscalizar se as 40 horas semanais estão sendo cumpridas a risca isso não é suficiente por que adianta trabalhar 40 horas por semana e o cara ter 4 mil inquéritos para poder tocar sozinho não adianta não tem terapia nem remédio que compense essa sobrecarga psíquica esse represamento de emoções então essa lei por exemplo ela prevê a escala humanizada de maneira que o servidor também tem acesso a sua rede familiar e convívio comunitário então não é só preocupar com quantas horas de trabalho ele trabalha é se ele tem as condições para isso e que ele possa estabelecer uma rede de apoio dentre várias outras coisas que se prevê a questão aqui que até citaram dos atos administrativos viciados que visam assediar o servidor opa peraí o seu ADE o seu adicional de desempenho você não quer fazer mais de 40 horas semanais sem receber ou sem compensar como diz a lei ok então eu vou te avaliar como um servidor não prestativo se você não quer me obedecer a não cumprir a lei você não respeita a hierarquia e disciplina então a sede ele não vem só naquele item 15 se eu não me engano ele vem deturpando outros itens então a gente já tem esse tipo de dispositivo legal federal eu acho que era uma questão da gente adaptar essas regras a gente está começando a discutir uma nova lei orgânica na polícia civil adaptar essas regras a essa realidade ok senhor agradeço o senhor pelas contribuições a presidência a solicitação da deputada Ana Paula para fazer a palavra cadê a deputada vossa excelência tem a palavra vou pedir também encarecidamente a vossa excelência que a gente possa nós estamos aqui com várias pessoas inscritas ainda eu pedi vossa excelência também para dar uma enxugada vossa excelência tem a palavra presidente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todas e todos que aqui estão presentes quero cumprimentar todos na pessoa do senhor daí que está aqui conosco suportando mais uma vez toda essa angústia e dor da perna da Rafaela na sua pessoa daí cumprimentar toda a sua família a Zureide a Carolina esposa e irmã né da Rafaela e dizer senhor daí que nem de perto eu consigo traduzir ou mesmo sentir a dor que o senhor sente que a família sente embora eu seja mãe mãe de três crianças pequenas é muito complexo a gente se colocar na situação de quem perde a vida de alguém tão próximo quanto uma filha né e estamos aqui falando sim da dor de uma família mas estamos também falando de uma bala emocional sobre qual essa família toda está exposta porque eu tenho certeza que infelizmente a situação da Rafaela ela tem um impacto grande para a família incalculável o tudo que vocês ainda vão passar por isso e estar aqui hoje nessa audiência gente não é trivial para essa família essa jovem muito provavelmente sonhou muito em estar trabalhando em um lugar que adesse segurança aliás é um lugar que trabalha com segurança então por óbvio jamais deveríamos estar aqui para discutir insegurança ou principalmente a perda de uma vida tão importante para todos nós eu como mãe já falei que sou tenho desafio imenso de educar como todas as mães como todas as famílias como todos os pais educar três meninos isso significa educá-los na contramão de uma sociedade que é machista patriarcal que desrespeita as mulheres e que principalmente naturaliza todas as violências praticadas e cometidas contra nós naturaliza e tenta relativizar eu vindo para cá hoje gente acompanhando inclusive toda a audiência vim na condição de deputada estadual presidente da comissão em defesa dos direitos da mulher vim na condição de mulher de assistente social que sou e no pleno exercício da minha função aqui como deputada para reafirmar algo que pouco foi dito aqui durante toda esta manhã assédio é crime em qualquer condição não interessa se é dentro da polícia civil das outras polícias de alguma secretaria do serviço público privado é crime e crime não se relativiza tem uma grande preocupação aqui presidente da relativização que está sendo feita nesta audiência e relativizar aqui nesse espaço do parlamento é uma irresponsabilidade e que eu não faço coro não faço coro porque ao permitir nos relativizar mais uma vez estaremos naturalizando a violência contra nós mulheres porque é isso que acontece em toda situação que nós estamos expostas se é em caso de violência doméstica e familiar é por culpa da roupa é porque não quer mais é porque não preparou a janta se é num espaço do trabalho como é esse que está em pauta aqui na mesa de hoje é por isso é por aquilo não respeito é em qualquer circunstância e tratar nessa audiência pública de uma situação que infelizmente é recorrente é recorrente nas forças de segurança hoje nós estamos tendo a oportunidade infelizmente pela trágica história da Rafaela de sentarmos nessa mesa e discutirmos aqui com a profundidade que deveria ser tem inúmeros problemas sociais tem inúmeros problemas na estrutura tem mas o foco aqui é que uma pessoa uma servidora pública perdeu tirou a sua própria vida porque não suportou e não tinha que suportar as situações de assédio moral e sexual que ela enfrentou na instituição aqui o meu pedido e a minha exigência a chefe da Polícia Civil que está aqui a secretária de Estado que está aqui presente aos meus colegas deputados é que esse crime seja apurado e que os envolvidos sejam punidos porque a punição é importante para que todos possam acreditar que ao cometer crime serão verdadeiramente punidos como fazem com que não estão fardados porque é isso que se busca aos que não estão fardados que eles paguem pelos crimes que eles cometeram então nas instituições nós também precisamos disso porque é só assim que cada um daqueles e daquelas que estão em pleno exercício da sua função vão compreender que nem no exercício da função o crime é tolerado então a gente precisa falar sobre isso para não deixar que essa audiência que tem muita gente assistindo que não está aqui compreenda nós não vamos permitir que esse assunto seja mais uma vez relativizado não é a primeira vez que esse assunto toma aceita nessa casa recentemente no ano passado 2022 nós fizemos uma reunião uma atividade institucional da casa chamada sempre vivas é uma atividade institucional uma parceria com a comissão em defesa dos direitos da mulher e nesta nesse trabalho sargento nós ali escutamos uma diversidade enorme de mulheres da sociedade civil do serviço público das várias categorias e elas levantaram para a gente as principais problemáticas que se encontram nas suas relações de trabalho na sociedade como um todo queria aqui até destacar a presença da Vânia que é diretora de Sindipol que nos acompanhou nessa atividade também a Aline que nos acompanhou nós elaboramos esse material que já foi encaminhado no ano passado mesmo para o governador de estado para os outros chefes de poderes chama cartas de minas cartas das mulheres de minas nós recebemos no plenário dessa casa 77 mulheres que foram eleitas por um grande coletivo para representar a diversidade das mulheres mineiras e neste material que foi entregue ao senhor governador tem uma parte que foi escrita com a colaboração de muitas pessoas da polícia civil coletadas pela Aline Rize que já fez a sua fala aqui e nesse item traz o seguinte presidente secretária e chefe da polícia civil são indicativos aqui de aspectos que o estado precisa cuidar para garantir o mínimo o mínimo de condição para nós mulheres aí nesse item específico diz assim capacitação constante dos gestores da área de segurança pública quanto a prevenção do assédio realização de campanhas educativas para todos os servidores criação de um setor que garanta recebimento de denúncias bem como a proteção da vítima e a punição severa aos autores deste crime flexibilização do horário dos servidores com a implantação de escala mista presencial e teletrabalho redução de jornada e implementação de programas de incentiva saúde mental com horários de práticas de esportes e consultas terapêuticas principalmente em se tratando de mães com filhos em sua fase inicial em que a criança precisa especialmente do acompanhamento e companhia e carinho da mãe estas ações mitigariam alguns problemas que as servidoras da área de segurança pública enfrentam como assédio moral e sexual que as colocam em situação de vulnerabilidade de forma repetitiva e prolongada além de serem vistas como responsáveis pelo seu constrangimento a sede institucional que prejudica o desempenho profissional traz dano à dignidade do indivíduo e coloca em risco a saúde moral e psicológica e a falta de empatia para com as mães esse documento aqui foi escrito no ano passado então nós não estamos aqui falando de algo novo nós estamos falando de uma situação que nós conseguimos receber e trazer para ser discutida aqui nessa casa então eu queria aqui reafirmar o nosso compromisso com a pauta da proteção da promoção das mulheres em quaisquer espaços especialmente dentro do serviço público especialmente nas polícias onde nós deveríamos ter uma garantia máxima de trabalho de segurança de proteção para as servidoras é inadmissível inadmissível que essa tentativa de relativizar uma situação tão séria tão crítica infelizmente tão recorrente esteja acontecendo aqui e eu quero encerrar dizendo aqui pedindo sargento que a gente possa novamente através de requerimento encaminhar essa carta para a secretária que aqui presente está para a chefe de polícia e para o futuro secretário de governo porque os assuntos que são tratados nesta casa precisam ser levados a sério pelo governo do estado as audiências públicas que nós fazemos aqui e que trazem muito da realidade vivenciada pela população e pelos servidores precisam ser levadas a sério nós fazemos inúmeros requerimentos após as audiências e muitos deles sequer são lidos estudados e implementados pelo governo do estado nós estamos aqui sim para manifestar o nosso apoio a nossa solidariedade à família do senhor Daí mas para cobrar providências e aí secretária e todos que aqui estão nós precisamos de uma providência imediata para que não tenhamos outras audiências nesse sentido e nem sejam noticiadas outras situações como essa nós precisamos criar o protocolo sério um protocolo para encaminhamento dessas denúncias se não é possível como já foi relatado aqui por inúmeras inúmeras pessoas que falaram porque vai falar com o chefe superior ele dá uma má resposta porque gera instabilidade e insegurança que se institua um comitê para receber essas denúncias e que esse comitê seja montado de forma mista tendo servidores das polícias e ter um servidor civil para que a gente possa garantir o mínimo de segurança para as mulheres que precisam denunciar obrigado deputado Ana Paula por gentileza passa a cópia do documento ao consultor doutor Matheus para ele elaborar o requerimento solicitado por vossa excelência presidência indaga-se o senhor Eduardo Augusto Paulinelli Silveira se encontra presente sim senhor presidente aqui a mesa por gentileza da mesma forma vou fazer um apelo a deputada conseguiu ficar nos 10 minutos então da agora para frente o presidente vai apertar um pouco mais as falas logo em seguida tem outras duas pessoas escritas e aí nós passamos depois da fala do senhor passamos para a doutora Letícia Gamboja o senhor tem a palavra perfeitamente obrigado presidente boa tarde a todos a secretária Luísa Barreto primeiro depois a doutora Letícia o senhor tem a palavra obrigado boa tarde a todos boa tarde senhor Aldair Divino que na pessoa dele aqui externa os cumprimentos dos sindicatos peritos criminais pelo ocorrido e pode ficar tranquilo senhor presidente que aqui eu vou gastar no máximo três ou quatro minutos porque os colegas dos sindicatos correlatos aqui da Polícia Civil já expressaram muito bem todos os problemas pelos quais a Polícia Civil passa e eu vejo que nos discursos deles e nos discursos também dos senhores deputados que já se manifestaram aqui a gente vê que a grande maioria dos problemas passa pelas condições de trabalho que na Polícia Civil não é novidade para ninguém as condições de trabalho da Polícia Civil que são baseadas aí nas deficiências graves de estrutura física a deficiência grave de pessoal e o excesso consequentemente o excesso de trabalho se não tem demanda crescente criminal na sociedade e a Polícia Civil que é responsável pela investigação dessas demandas criminais não tem o seu quadro de pessoal devidamente reposto para acompanhar o crescimento dos níveis de crime então como passa pelas condições de trabalho eu queria fazer a solicitação aí para a doutora Luísa Barreto e também para a doutora Letícia nossa chefe de Polícia Atual que pegou esse momento agora de discussão aqui nessa casa sobre o estatuto disciplinar dos policiais civis e tem uma outra matéria que é a nova lei orgânica da Polícia Civil a gente sabe que qualquer problema institucional tem que passar as reformas e as transformações vão passar por leis e as leis são discutidas aqui nessa casa eu solicito então a senhora doutora Letícia doutora Luísa um olhar diferenciado para essas duas matérias e que a gente possa enxergá-las como uma forma de resolver esses problemas institucionais da Polícia Civil minimizando o problema da saúde mental dos trabalhadores e consequentemente prevenindo os absenteísmos os presenteísmos enfim qualquer atitude que vá acometer a saúde dos dos trabalhadores da Polícia Civil uma última atenção que não foi falada aqui ainda mas que se a gente quer uma Polícia Civil forte e reestruturada na minha opinião o plantão digital recentemente instalado aí vai na contramão disso é uma sobrecarga imensa em todas as carreiras da Polícia Civil o formato pelo qual o plantão digital está se desenvolvendo fica aí então a minha solicitação no olhar humanizado para o desenvolvimento desses dois dispositivos legais da Polícia Civil aqui nessa casa muito obrigado presidente obrigado nós vamos convidar agora para fazer uso daquele microfone ali a senhora Tatiane Leal albergaria de Oliveira perita criminal por gentileza lá naquele microfone boa tarde boa tarde boa tarde presidente boa tarde a toda mesa boa tarde a todos que estão aqui presentes meu nome é Tatiane eu sou perita criminal sofri assédio desde 2019 o assédio dentro da Polícia Civil é um assédio institucionalizado e ele tem o mesmo modus operandi na maioria das vezes sobrecarga de trabalho escalas ruins humilhações você começa a ser taxada como uma pessoa difícil de lidar fofocas internas e começam a abrir sindicâncias no meu caso só para dar um exemplo a sindicância que foi instaurada foi porque eu não apertei aquele link de joia que tem no processo sei e aí eu respondi uma sindicância administrativa por causa disso mesmo eu respondendo o ofício que eu tinha consciência e tal respondendo o ofício eu tive que responder uma sindicância administrativa nesse teor então o assediador não contente somente com a abertura da sindicância ele também propôs que eu fosse removida por conveniência da disciplina para Betim eu moro em Vespasiano e trabalhava em Vespasiano e na data da remoção eu estava grávida foi em 19 de junho de 2020 no auge da pandemia e eu fiquei transtornada com a notícia e eu perdi meu bebê eu tive um aborto e o médico disse que não precisava nem de fazer curetagem porque o resto iria sair no decorrer dos dias então eu esperei mais ou menos alguns dias para repetir o exame de sangue para confirmar o aborto e o beta não caiu ele subiu um pouco então na verdade a minha gravidez era uma gravidez gemelar e um ficou e eu solicitei na época o teletrabalho inclusive o deputado sabe disso da minha história e foi negado mesmo tendo a deliberação do governador que as gestantes deslactantes eram elas deveriam trabalhar em regime de teletrabalho e mesmo assim foi negado pelo assediador então eu tive que tirar licença durante toda a minha gestação psiquiátrica porque eu estava convivendo com luto e ao mesmo tempo a alegria de ter um filho a gravidez era de alto risco mas mesmo assim a diretoria de perícias médicas me fazia comparecer presencialmente durante as minhas licenças não tive nenhum apoio de diretoria de saúde ocupacional nunca me ofereceram um psicólogo essa história de saúde ocupacional veio agora depois que a Rafaela morreu sinto muito o senhor daí e tentei continuar minha vida mesmo durante licença maternidade durante as minhas férias recebia denúncias tinha que ir presencialmente lá na corrigidoria de polícia e tentei seguir minha vida de todas as formas até aproveito a oportunidade para agradecer a minha família ia pedir desculpas aos meus amigos porque a gente acaba se isolando acaba não tendo coragem de falar com as outras pessoas o que está acontecendo a gente acaba se anulando na verdade é isso e em 2022 eu participei do edital de remoção e me foi negado que eu retornasse a Vespasiano mesmo conseguindo contemplar todos os requisitos e fui para o Instituto de Criminalística isso tudo foi o assediador que fez isso comigo esse mesmo assediador abriu um inquérito policial contra mim e logo veio de novo todo aquele sentimento fala o nome do assediador é o superintendente Thales Bittencourt de Barcelos superintendente Thales Bittencourt de Barcelos mas é o superintendente de onde? Polícia Técnica Científica da Polícia Civil que ocupa o cargo há cinco anos então eu continuei aí eu fiquei transtornada com tudo que aconteceu e pedi licença meu médico me pediu licença pediu 60 dias me deram 30 em resumo quando eu fui fazer o pedido de prorrogação da licença eles me aposentaram por invalidez por doenças que eu nunca tive as doenças que eu possuo são decorrentes dos assédios que eu sofri então ou seja se eu sou inválida se eu estou aposentada foi em decorrente do trabalho em decorrência do trabalho eu tenho direito ao meu auxílio inclusive doença e a minha aposentadoria integral eu estou com uma lista aqui que tem mais de 40 pessoas que desde 2020 foram aposentadas por incapacidade permanente para o trabalho decorrentes de doenças psiquiátricas não tiveram nem muita criatividade né os os médicos da junta médica da diretoria de perícia médica e a maioria é transtorno depressivo recorrente transtorno de personalidade outros transtornos associativos teve alguns até que colocaram psicose né enfim essas pessoas a maioria delas não conseguem nem estar aqui sofreram assédio moral e sexual né então é muito difícil vir aqui igual estou aqui tentando né resumindo em 1% tudo que eu sofri por tudo que eu passei essas pessoas foram aposentadas de forma proporcional não conseguem chegar nem ao valor do salário mínimo então tem que completar né o estado complementa para ter exemplo para dar exemplo um remédio que eu tomo dos oito remédios que eu tenho que tomar custa 500 reais hoje em dia você tem um psiquiatra é mais ou menos em torno de 500 reais se a pessoa tem que fazer uma terapia ela vai pagar com o que então eu pergunto porque todos eles querem entrar na justiça e vão entrar e vão se Deus quiser ter esse direito à aposentadoria integral e ao auxílio doença eu falo olhando para a doutora secretária porque é uma dor muito grande mas pensando também no erário olha quanto isso custa por causa de uma ausência porque a Rafaela morreu mas nós também morremos em vida entendeu e o que a gente quer é justiça também então no mínimo que a nossa aposentadoria já seja declarada integral e a gente já receba pelo menos nosso auxílio doença porque ninguém que foi aposentado quer retornar de novo para a polícia civil não fico muito triste ver colegas aqui que querem entrar na polícia mas eu sinto muito eu não acredito que vai mudar então pensem bem tem que ter outro concurso porque às vezes ainda dá tempo no meu caso já não dá mais obrigada obrigada Tatiane deputado pela ordem pois não queria perguntar a Tatiana Tatiana primeiro minha solidariedade é muito triste ouvir seu depoimento mas qual a sua idade pergunta que não se faz para mulher mas é importante 38 anos gente nós escutamos depoimento dessa densidade de uma mulher de 38 anos de idade quanto ainda ela não poderia contribuir para a segurança do nosso estado quanto obrigado deputada Ana Paula nós temos aqui uma antes de passar pela próxima inscrita nós temos o caso aqui da doutora Lalissa Belo Fernandes Marçal da Cunha delegada ofício da polícia civil da quarta delegacia regional de juiz de fora número 556 2022 27 do 10 de 2022 assinado por Flávia Mara Camargo Murta delegada de polícia e não médica psicóloga ou psiquiata na qual solicita que a referida autoridade policial seja avaliada por uma junta médica para aposentadoria por invalidez ou se for o outro entendimento da diretoria de perícias médicas que seja a DPC doutora Larissa Marçal removida da quarta ou seja nós temos o ofício de uma delegada lá de juiz de fora pedindo o afastamento de uma outra delegada já indicando aposentadoria e também se não for possível para que haja a remoção a denúncia que a Tatiana fez está aqui eu estava observando aqui o CID transtorno depressivo recorrente transtorno depressivo recorrente transtorno depressivo recorrente transtorno depressivo recorrente transtorno efetivo bipolar transtorno depressivo recorrente transtorno depressivo recorrente sem especificação transtorno de personalidade não especificada transtorno depressivo recorrente Isso aqui, doutora Luísa A gente vai precisar fazer uma análise melhor disso aqui Porque eu, quando vi aqui essa lista Quando vi os casos e quando vi os CIDs Eu não sou médico A senhora sabe muito bem disso Minha formação é outra Mas parece que foi um carimbo De contra o C, contra o V Contra o C, contra o V E nós estamos lidando com o ser humano Então é o mesmo CID que aqui a Tatiane denunciou Então a gente percebe que a coisa está mais profunda E eu precisava que a Tatiane falasse Para exatamente exemplificar esse fato Que a gente está com ele aqui Então é muito grave você ter um setor médico Que dá um diagnóstico de pessoas completamente diferentes Mas com o CID idêntico Então assim me preocupou E aqui apenas relato 2020, 2021 e 2023 E num crescimento enorme das aposentadorias A deputada Ana Paula estava falando da idade Mas nós temos aqui o primeiro caso Emanuel Fernandes Coutinho 21 do 3 de março 5 30 avos Ou seja, ele tinha 5 anos de polícia Sérgio Emerick Dutra, 19 Marilac Ribeiro, 22 Silas Noronha Barreto, 13 Inácio Zé Lamego Coelho, 13 Então aqui São tempos de polícia Que é 13, 30 avos 5, 30 avos 12, 30 avos Tem alguma coisa errada nisso aqui Eu não sou médico Mas a gente tem uma percepção clara Que há alguma coisa errada Então, já que o nosso Já que o nosso Deliberação do Comitê Extraordinário COVID Prioridades para a manutenção inteira do trabalho Que é o caso da denúncia que ela fez aqui Possuir idades igual ou superior a 60 anos Portar condições clínicas de risco Para desenvolvimento de complicações pelo COVID-19 For gestante ou lactante Ignoraram o for gestante ou lactante E não colocaram ela como prioridade no teletrabalho E ela estava grávida Então, essa aqui é a denúncia que a Tatiane fez Vamos ouvir agora, também naquele microfone A senhora Jaqueline Evangelista, que é a última inscrita Rodrigues Ela vai? Não Mas, peraí só um minutinho, Jaqueline Larissa É porque ela não está escrita Não, não está escrita, não Não, não está escrita, não Larissa, você deseja falar Ou a minha fala contemplou você? Contemplou? Ok Então, não se pede aposentadoria De uma pessoa, quando você não é médico Por aposentadoria, por invalidez Por questão médica Então, a autoridade policial que fez esse pedido Ela deveria, primeiro, ela ser do ramo Segundo, para propor algo que ela conhece É alguns casos que nós temos de deformações na Polícia Militar Que é a pressão que o comandante faz com o oficial médico Para dar uma licença menor daquela que ele deveria ter Na PM também isso é recorrente O cidadão vai lá, no médico particular É avaliado, tem 10 dias de licença Chega para homologar o atestado dentro do quartel Não, é só 5 Aí você, mas quem homologou? Aí foi o oficial médico Só que o oficial médico sofreu na pressão Do comandante, que é seu superior Jaqueline, se a senhora tem a palavra Fica à vontade aí, microfone Boa tarde a todos Meu nome é Jaqueline Ajusta o microfone lá para mim Obrigada Tá ótimo, obrigada Eu sou investigadora de polícia desde 2018 Meu caso não é muito diferente do caso da Rafaela Eu sofri dois assédios sexuais E posteriormente um assédio moral Por ter denunciado esses assédios sexuais E eu não posso falar muito dos assédios sexuais Porque eles correm em sigilo Isso foi em 2020 Na época eu tive muito medo de denunciar Porque eu sabia que dentro da instituição Não adianta denunciar assédio A Rafaela não estava errada nas falas dela Eu sou daí, eu sinto muito Mas ela estava muito certa em todas as falas dela A gente trabalha dentro de uma instituição machista Que não aceita mulher A gente é recriminada o tempo inteiro Por ser mulher De todas as formas a gente é recriminada Então eu nunca denunciei Eu continuei trabalhando com quem me assediou A única pessoa que percebeu isso foi o delegado Que era o meu imediato Ele percebeu a minha mudança de comportamento Ele por duas vezes pediu que eu falasse O que estava acontecendo comigo Eu não conseguia falar E chegou num momento que não deu mais jeito O chefe da minha equipe morreu E quem iria assumir a minha equipe Seria justamente o assediador E eu não dei conta Eu falei Não dou conta, não dou conta Eu não trabalho mais nessa delegacia Eu não quero mais trabalhar mais com esse cara E quem me deu força Foram os policiais que trabalhavam comigo Já que você tem que contar Para o nosso delegado O que está te acontecendo Ele é a única pessoa que pode te ajudar E elas me deram essa coragem De eu contar E eu consegui contar para ele E para a época o nosso inspetor Que veio a falecer também Eu contei para os dois O que tinha me acontecido Ele me perguntou Se eu tinha conhecimento da gravidade Do que eu estava falando Eu falei que sim Ele me falou Que eu não deveria ter passado Por nada disso sozinha Que eu deveria ter falado Desde o início E pediu para eu sair da sala Que ele queria conversar Com o assediador também Ele falou assim Olha, Jaqueline Da mesma forma que você está falando Ele tem direito de falar Eu quero ouvir ele O que ele me contou depois Foram dois episódios De assédio Um dentro da viatura E um dentro da cozinha Da delegacia O que ele me conta O que ele me contou depois Foi que ele confessou O que ele fez comigo Dentro da viatura E que ele negou O que fez comigo na cozinha Ele fala Que eu estou inventando É direito dele Falar que eu estou inventando É o que eu esperava Porque a nossa fala Dentro da polícia Não tem valor nenhum E, mesmo assim, ele abriu Aproxima mais o microfone, por favor Ele abriu uma sindicância E eu pedi que ele não abrisse Eu falei assim Olha, o senhor sabe Que eu estou vindo do interior Com duas sindicâncias Uma das sindicâncias Que eu sofri no interior Foi porque eu vim para BH Então eu falei com ele Olha, eu queria que o senhor Não abrisse essa sindicância Ele já vai sair da delegacia Porque ele pode sair da delegacia Deixaram que ele saísse E escolhesse um novo lugar Para trabalhar Até mesmo porque As policiais da delegacia Onde eu estava Se negaram a continuar Trabalhando com ele O que eu não sabia até então É que ele tinha um histórico Dentro da polícia De assediar mulheres E essas... Eu tinha dois meses de delegacia Quando isso aconteceu Eu não conhecia ele Nem ninguém ali, na verdade Só o pessoal que chegou comigo Que eu conheci E essas meninas já sabiam Dessas histórias dele E inclusive me passaram O nome das outras policiais Que ele já tinha sediado Em delegacias anteriores Eu procurei essas meninas Uma delas Não queria falar de jeito nenhum Ela falou assim Olha, eu sinto muito Eu tenho medo desse cara Eu não vou falar Eu falei com ele Olha, se você não falar É pior para mim Porque você só está reforçando O que está acontecendo comigo O seu caso é muito parecido Com o que aconteceu comigo E por fim ela falou Ele está indiciado Por mim e por essa menina Eu consegui Eu liguei para algumas meninas Das que quiseram falar Duas falaram E está no inquérito Eu e mais uma Onde ele está denunciado No Ministério Público E já tem até audiência marcada Eu consegui marcar audiência Porque a corredoria Estava atrasando Essa sindicância Para ela não acontecer Para ela não terminar Ele pediu a sindicância Como prova emprestada no fórum A corredoria Estava andando devagar Com a sindicância Para isso prescrever no fórum É a minha opinião Pode ter outro entendimento E quando eu percebi isso Porque eu que tenho que acompanhar A sindicância Porque a corredoria Não deixa o advogado meu Ter acesso aos autos E quando eu percebi isso Eu acho que vou lá Muito com o emocional Eu não estava com o olhar De investigador Se eu tivesse percebido Isso desde o início Mas quando eu percebi Eu notifiquei o juiz Do que estava acontecendo E o juiz Determinou que a sindicância Fosse terminada E marcou a audiência Então assim Essa audiência está marcada É com todo o esforço Que eu tenho feito Nessa briga Que eu estou com a corredoria E com a própria polícia Eu falo que se a Rafaela Soubesse o tanto de denúncia Que eu já fiz Não só dentro do estado de Minas Em relação ao que eu vivo Ela não teria suicidado Ela saberia que ela não estava sozinha Que ela não é a única É a impressão que eu tenho Porque foi como eu me senti Quando eu denunciei Que ela se sentiu sozinha Ela achou que ninguém Ia ouvir o caso dela Que ninguém ia dar importância Que ela já tinha procurado Várias pessoas Que ninguém ia ajudar Ela achou que o Que ela podia fazer O que ela dava conta Era aquilo Eu sinto muito Viu, Soudai? Pelo que aconteceu com ela Ela não estava sozinha Eu estou fazendo muito Para que isso não tivesse acontecido Eu quero conversar Eu tenho conversado muito com a Carol Eu quero conversar com o senhor Quando o senhor tiver Oportunidade de conversar comigo O senhor vai ver o tanto Que eu tenho feito em silêncio Porque a instituição não me ouve A instituição não está do meu lado Está do lado do assediador É ele que ela protege E eu queria que isso não tivesse acontecido Mas a gente está aí nessa realidade O que aconteceu foi que Quando eu denunciei esses assédios Logo um mês depois A doutora Letícia sumiu Como minha chefe imediata Me tirou da minha delegacia Onde eu estava Eu estava adaptada Nessa delegacia Acolhida Porque as policiais lá Ficaram totalmente do meu lado Não só as policiais Os policiais também A delegacia como um todo E o departamento como um todo Porque sabia quem era O outro policial Eles se posicionaram ao meu lado Mas ela chegou e me tirou Do meu lugar de trabalho E... Você estava onde E foi para onde? Eu estava na Na delegacia de homicídios Da Barreiro Que eu era apaixonada Do Barreiro? Barreiro Eu era apaixonada com homicídios E foi para onde? Trabalhar com a doutora Letícia É no andar dela Ela me tirou da investigação E me colocou no administrativo Cada hora eu me colocava no setor Eu fiquei na estatística No protocolo Trabalhei com a Vanilda Que é uma escrivã que tem lá Depois, por fim, me colocou Na delegacia de vendas Qual o setor que você estava trabalhando? Antes? É, no Barreiro Eu era investigadora De homicídios da Barreiro De homicídios Eu era investigadora Saiu de lá e foi para onde? Aí ela me colocou Para trabalhar na estatística Depois da estatística Eu fui para ajudar a escrivã Vanilda Que ela estava com os inquéritos agarrados Eu fui ajudar ela Depois eu fui para o protocolo Do protocolo me colocaram Na delegacia de venda nova Da delegacia de venda nova Eu consegui falar Fazer uma ponte com o doutor Joaquim Ligar para ele Pedir que eu precisava de ajuda Para sair do DHPP E a partir desse contato Que eu consegui sair do DHPP Uma delegada me atendeu lá Me atendeu muito bem, por sinal Você foi transferida quantas vezes Em qual espaço de tempo? Eu fui para a estatística Depois eu fui para a Vanilda Depois eu fui para o protocolo Depois eu fui para a venda nova Isso num espaço de um ano Um ano e pouco Quatro vezes em um ano? É E sem o meu querer Porque quando eu subi A primeira coisa que eu pedi para ela Foi que eu não subisse E a motivação da transferência? Qual foi? Ela falou que eu tinha que trabalhar com ela Ela falou assim Olha, você tem que trabalhar ali em cima comigo Quem era o assediador do seu caso? Ou quem é? Quem foi o assediador? Outro policial Ele é o que? O cargo dele? Investigador Investigador E ele está onde agora? É outra coisa Ele foi para Ele pôde escolher ir para Vespasiano Ele escolheu Falaram com ele que ele poderia sair E escolher para onde ir Ele foi para Vespasiano E eu fiquei sabendo agora há pouco tempo Que ele está em São José da Lapa Trabalhando com mulheres Sendo chefe de mulher Inspetor de mulheres Com mulheres que tem na equipe E esse ato dele sequer foi publicado A instituição protege ele de todas as formas possíveis O ato dele Você tem o nome dele? Está correndo em sigilo? Está sob sigilo Ok, depois você me passa o nome dele É Eu não posso estar falando muito do assédio sexual por conta disso Está correndo em sigilo tanto na Corregedoria quanto no TJ No mistério No fórum Você Você foi afastada pelo Corregedor? Pelo Corregedor Pelo Corregedor Quando? Eu estou afastada Está afastada? Estou afastada Desde quando? Desde o dia 26 do 5 E qual o motivo do afastamento? Porque eles querem Pois é, você está no chamado assim no Corregedor, é isso? O que aconteceu foi o seguinte Eu Só para exemplificar a fala que eu vou começar agora Antes da doutora Letícia assumir a chefe Eu tinha duas sindicâncias Uma como vítima de assédio sexual E outra porque eu pedi um documento para ela E ela falou que eu estava constrangendo ela Eles abriram essa sindicância Eu aleguei que o documento existe Porque ele existe E o Corregedor, à época, abriu uma sindicância contra ela também Então, eu tenho essas três Eles juntaram essas duas sindicâncias como se fosse uma coisa só E eu estou, inclusive, lutando para separar essas duas sindicâncias Porque são pessoas diferentes e motivos diferentes E eu tinha essas duas sindicâncias antes dela ser chefia Hoje eu tenho oito Ela tem três meses de chefia, eu tenho oito E uma dessas sindicâncias foi porque existe uma lei, uma resolução a nível do Estado A8169 Que fala lá no artigo 17 Que eu não posso ser movimentada sem a minha anuência Porque eu sou vítima de assédio sexual E o superintendente... Aliás, eu até agradeço muito ao doutor Felipe A forma como ele me tratou Porque, quando eu cheguei lá no setor onde eu estou hoje Eu fui muito maltratada em todo esse trâmite E o doutor Felipe me tratou muito bem Então, mas qual setor que você está? Eu estava no gabinete trabalhando com o doutor Felipe, superintendente Agora eles me colocaram na delegacia virtual Eu já fui mudada de setor de novo, vai chegar lá Você diz que está afastada desde o dia 27 de maio 26 de maio Está aí, você está afastada, mas está onde? Na delegacia virtual O último setor que eles me colocaram é delegacia virtual E essa determinação de afastamento veio de quem? A mando do corregedor É do atual corregedor? Sim Ok Mais alguma coisa que você precisa acrescentar? Eu fui retirada do... A doutora Letícia tirou o doutor Felipe, o superintendente Colocou o doutor Antônio, que é o atual superintendente E ele falou que não queria trabalhar comigo Que não tinha lugar para mim lá E que eu falei Olha, doutor, eu não posso ser movimentada do setor onde eu estou adaptada Habituada já com o serviço, eu acabei de aprender Eu tinha oito meses que eu estava lá Acabei de aprender o serviço O senhor vai me passar por esse estresse de novo De eu ir para um outro setor e aprender um novo serviço Ele pegou e falou que ele era o superintendente e que eu tinha que mudar Eu falei assim, então, por favor, o senhor ponha no papel Ele colocou no papel e eu mandei para o corregedor O corregedor respondeu assim Se você ainda não obedeceu à ordem, que é a Cate Eu fui para a delegacia virtual Eu tinha uns oito dias de delegacia virtual Eu peguei uma sinusite Que virou uma laringite Eu peguei no dia 12, uma sexta-feira Eu fui ao médico, ele me afastou Eu não melhorei no sábado e domingo Voltei na segunda Ele me afastou novamente a segunda e a terça Aí que eu piorei, peguei a faringite Fiquei, inclusive, sem voz Ele me deu um outro atestado Eu fiquei quarta, quinta e sexta em casa A alegação do corregedor é que... Isso está no laudo, gente Eu não estou inventando isso na minha cabeça Isso está no laudo lá Que eu estou sendo periciada a mando do corregedor Porque, após a minha mudança de setor, eu comecei a apresentar atestado Então, assim, eles não me deram tempo nem de apreender um novo serviço no setor E me colocaram afastada Eu recorri dessa perícia A perícia... Marcou o retorno para a minha perícia agora, dia 4 Anteontem, né? E eu fui na perícia com o meu advogado E os peritos se negaram a me atender Eles falaram que não iriam me atender Porque eles estavam constrangidos Eu denunciei todos esses peritos no CRM Eles estão todos denunciados Os que me atenderam antes e os que não quiseram me atender Porque eles estão barrando a minha carreira A doutora Letícia está aqui Ela não vai poder negar o quanto eu amo a minha carreira Porque o quanto eu pedi para ela para continuar na operacional Inclusive, enquanto eu estava no administrativo Ela permitia eu ir nas operações Porque eu falei com ela Já que eu estou impedida de fazer o que eu gosto Deixa pelo menos eu ir nas operações Pelo menos isso ela deixou Eu denunciei ela por assédio na OGE No dia 9 de março Um dia depois do Dia da Mulher Eu denunciei ela por assédio na OGE Esse trâmite foi aceito na OGE Como denúncia de assédio moral Existe um trâmite próprio para essa investigação O próximo trâmite seria uma tentativa de conciliação Uma reunião de conciliação Se não houvesse a conciliação Essa denúncia seria enviada para a Corregedoria Para apurar o assédio moral Que eu alego em relação às condutas dela comigo Ela chegou como chefe de polícia Pegou essa denúncia na OGE E levou direto para a Corregedoria Então, assim, nem o trâmite do assédio moral Que tem dentro do Estado É uma resolução que existe para o trâmite que eu denunciei Está sendo respeitado Então, é o tempo inteiro Eu estou sendo assediada aqui Eu tive que procurar os policiais legislativos Porque eu estava sendo assediada aqui A gente não tem sossego Mulher dentro da polícia Ou você fica calada Ou você suicida Não tem outra opção, não Porque eu não vejo solução Para o que eu estou vivendo dentro da polícia Eu estou sofrendo um abuso em cima de abuso E ninguém faz nada Não tem mais o que fazer Se não, eu tinha falado para a senhora na hora Ô, Jaqueline Você disse que foi afastada pelo atual Corregedor Sim É isso? Sim Ele que me mandou para a perícia Tem alguma recomendação do Corregedor Para que você passasse por perícia médica Que afastasse por questões de psiquiatra? Tem alguma coisa assim? Provavelmente tem Porque quando eu não tenho acesso Porque eles bloqueiam a gente Inclusive eu venho pedindo vários documentos que eles me negam Mas em relação à doutora Letícia, eu sei Porque quando eu cheguei nesse ponto no DHPP Inclusive o doutor Frederico Abele, que está por aqui também Quando eu cheguei nesse ponto de sair do DHPP Que eu pedia Ele me chamou na sala dele Quando eu fui para a Venda Nova Foi por ordem dela Quando eu cheguei lá para trabalhar Porque eu falei Oba, eu vou voltar a trabalhar no operacional Quando eu cheguei na delegacia de Venda Nova O inspetor falou que eu era uma e-equipe E que eu não ia ter equipe para trabalhar Eu falei assim Mas como assim uma e-equipe? Ninguém trabalha sozinho? Como eu vou trabalhar? Como eu vou para a rua investigar alguma coisa? Eu consigo investigar muita coisa dentro da delegacia sozinha Mas e quando eu vou para a rua? Ele falou assim Enquanto você for para a rua Eu vou determinar quem vai com você E aí eu vi que eu não tinha mais espaço ali dentro Que eles não iam mais me deixar trabalhar Ele falou assim Ele chamou o William Eu falei assim Olha, William Eu preciso de uma equipe para trabalhar O investigador não trabalha sozinho Eu não sou o meu equipe Eu preciso de alguém para trabalhar Ele falou assim comigo Você não vai ficar aqui há muito tempo não A doutora Letícia te deixou aqui Só até resolver o que vai fazer com você Ok Aí eu peguei e falei assim Ok Deixa ela conversar comigo Eu vou falar Ela vai falar Eu vou falar Porque todo mundo tem direito a falar Ela não me chamou para conversar Quem me chamou foi o doutor Federico E na sala dele estava a Patrícia Que é a secretária da doutora Letícia A Eliane Que é uma outra investigadora E o Elito Que era o nosso espetor à época Ele falou comigo Que eu não era mais bem-vinda no DHPP E que eu tinha que sair de lá Que era para eu aceitar uma permuta Para o plantão virtual Ou as coisas poderiam piorar para mim Eu falei assim Olha E ele falou assim comigo Você tem até segunda Isso era uma sexta-feira Você tem até segunda-feira Para me dar uma resposta Eu falei com ele O senhor me desculpe Mas eu não preciso de resposta De pensar até segunda-feira Para dar uma resposta para o senhor Minha resposta é não Eu não aceito plantão digital Aí, na época Eu tinha tentado uma permuta Para a Corregedoria Porque tinha um colega da Corregedoria Querendo ir para homicídios Aí ele Eu falei Qualquer coisa Eu faço a permuta Para a Corregedoria Eu vou Na Corregedoria Alegaram que eu não era bem-vinda lá O programa de desconstrução De quem eu sou Dentro da polícia É tão grande Que lugares onde eu nunca trabalhei Não querem trabalhar comigo Porque eu não calo a boca Em relação ao que está me acontecendo Eu Jaqueline Eu preciso Concluir Sim Pode sentar e aguardar Porque eu tenho que fazer uma pergunta aqui Primeiro ao Corregedor Sim Doutor Reinaldo Reinaldo Felício Lima Aproveitar que esse assunto ficou aqui O senhor fez algum pedido de afastamento Aliás, o senhor fez alguma recomendação Ao setor de perícia médica Para afastar a Jaqueline Evangelista Por questões psiquiátricas O senhor fez esse tipo de recomendação Presidente Boa tarde Boa tarde Na pessoa do senhor Eu cumprimento todos os demais parlamentares da casa Cumprimento também A nossa secretária Luísa Barreto Cumprimento Nossa chefe da Polícia Civil E aproveito para cumprimentar Todos os delegados Delegadas Todos os policiais civis Todos os presentes aqui Cumprimento também Os colegas do sindicato Doutora Camille Sindicato dos Escrivães Sindicato dos Investigadores Todos os demais presentes Deputado Veja bem Eu fui convidado Para assumir o cargo De corregedor E a primeira coisa Que a doutora Letícia Falou comigo Foi que a corredoria Tem que ser Isenta Imparcial E cirúrgica Agora o senhor imagina Eu Atualmente Com 28 anos de polícia Inclusive regresso Da Polícia Militar Na sua época O senhor me conhece Dez anos de investigador De polícia Delegado Que já percorreu Todas as As pastas Da Polícia Civil Tanto do interior Como do Belo Horizonte O senhor imagina Que eu seria capaz De fazer isso Primeiro Eu estou conhecendo A Jaqueline Hoje Eu nunca a vi Eu não sabia Se ela era loura Se ela era branca Se ela era senhora Se ela era jovem Não a conhecia Da mesma forma Eu não conhecia A Tatiana Estou conhecendo Hoje Outra coisa Ela nunca foi subordinada A mim Eu não tenho atribuição De encaminhar Nenhum pedido Da Jaqueline Para a diretoria De perícias médicas Por que eu faria isso? Nunca trabalhou comigo O que aconteceu Eu explico Inclusive Ela mesma explicou Que ela não tem conhecimento Do encaminhamento De nenhum ato meu Primeiro Que eventualmente Uma apuração De uma conduta Atribuída a ela Eu estaria impedido De julgamento Eu não posso fazer Dessa forma O que eu fiz? O doutor Antônio Júnior Prado Então Supreendente De informações Inteligência policial Ele Foi provocado Por sua equipe De investigadores Que a Jaqueline Realmente havia necessidade Dela ser submetida Ao exame pericial E por equívoco Este procedimento Ele foi aportado Na corredoria Eu tenho que comprovar isso Aportou Por equívoco O que eu fiz? Toninho Doutor Antônio Você mandou o ofício Errado Não é para a corredoria É para a diretoria De perícias médicas E para agilizar O trâmite Eu fiz um encaminhamento Nada mais Nada menos Sem saber sequer Quem é a Jaqueline Eu aproveito também Deputado Se o senhor me permite O procedimento Que a Jaqueline Realmente Ela Que ela menciona Do assédio sexual Eu lamento Muito Eu lamento muito Que ela tenha passado Por isso Ela Ela tem a certeza Que a corredoria Está aqui Para acolhê-la Tá A corredoria Senhoras e senhoras Ela Ela serve Para a defesa Da instrução Da defesa Dos servidores Não é punir Ninguém Nós vamos punir Quando tiver de punir É nossa obrigação Mas para acolher Os servidores Tá O procedimento dela Já foi concluído No âmbito da corredoria De maneira séria Adequada Justa E foi encaminhado Para a autoridade Para a autoridade competente Em razão Da reprimenda Que é superior A atribuição Do corredor Da mesma forma O persecutório Criminal Já foi concluído O cidadão Infrator Vamos dizer assim Já foi inclusive Denunciado pelo Ministério Público Então tudo que cabia Beatriz Serqueira Mas por favor O senhor pode me explicar Se o assediador Teve o direito De escolha Como foi dito aqui De ir para outro lugar Deputada O senhor sabe Me dizer Eu não sei do caso Eu não conheço O outro envolvido Mas eu imagino Que isso E não deve ter ocorrido Mas o senhor imagina Eu não conheço O senhor tem conhecimento Ou não Não tenho conhecimento O senhor não tem conhecimento Não tem conhecimento Ok Presidência Pelo teor Aqui Da denúncia E a esfera De competência Eu já pedi aqui O doutor Matheus Que vai elaborar O relatório Da audiência pública E a gente percebe Que alguns casos aqui Terão que ser encaminhados Ao Ministério Público No controle externo Da atividade policial Porque A denúncia Ela chegou Até a própria Chefe da Polícia Civil Não Na época dela Que ela era chefe Mas Esse tipo de denúncia Então Eu não vejo aqui Não há como cobrar Do corregidor aqui Que se apure A denúncia aqui Formulada Então Nós da comissão Teremos que encaminhar Ao controle externo Da atividade policial Até para que haja A necessária Independência É pela ordem, presidente Eu sei que já Está estendendo muito Mas assim Eu acho também necessário Que a audiência pública Não contribua Para esse processo De desconstrução De quem denuncia O assédio Então aqui Eu estou com Uma cópia Da anamnese Do laudo de exame médico Da Jaqueline Evangelista Rodrigues O cargo dela É de investigador De Polícia 1 Junta médica A anamnese É o seguinte Inspeção Ex-ofício Agendada por demanda Da Corregedoria De Polícia Civil Conforme Ofício De 12 de maio De 2023 O qual solicita O agendamento De inspeção pericial De modo a garantir Acompanhamento médico Ou psicológico Caso necessário Por motivos expostos Em ofício 707 O qual informa Que ter havido Remanejamento De servidores E determinação De que a servidora Passasse a prestar serviços Na delegacia virtual E que após a mudança No setor de trabalho A servidora teria passado A apresentar Atestados médicos A gente não pode adoecer Tem que agendar O adoecimento Não está escrito aqui não O comentário é meu Desculpa O adoecimento A gente tem que agendar Eu esqueço sempre De agendar os meus deputados Eu passo As dificuldades Aqui na hora Que eu não perco voz Eu perco Na hora que não posso Ter laringite Eu tenho Eu também esqueço De agendar A hora que eu vou Ficar doente Não está escrito isso não Eu volto A continuar lendo aqui Informar Estar sofrendo Violência institucional E ser perseguida Na polícia civil Descreveu-se ainda No ofício 707 Que a servidora Teria demonstrado Estar fragilizada Emocionalmente Expressa Vou pular três parágrafos Expressa insatisfação Afirmando Vivenciar Perseguição E assédio no trabalho E questiona Algumas condutas Do setor pericial Hipóteses Diagnósticas Formuladas por perito Convocação Para expressão presencial E o termo De avaliação Da capacidade laborativa Então desculpa Porque Depois Deputado Sargento Rodrigues Só um minutinho A presidência Prorroga Os trabalhos Por mais duas horas Pode continuar Depois Presidente Ninguém sabe de nada Passa por todas as instâncias E aí ninguém conhece ninguém Ninguém sabe de nada Foi para agilizar Que eu fiz dessa forma Olha Secretária Luísa Barreto A gente tem uma situação Muito grave Que nós precisamos ver Como o Estado Vai tratar Uma dinâmica Estrutural De proteção A assediadores E de Isolamento Das vítimas De assédio Das vítimas De assédio sexual Das vítimas De assédio Moral Porque Se o assediador Foi denunciado Pelo próprio Ministério Público E tem o direito De escolha É sempre o benefício Dos assediadores Para onde eles querem ir Enquanto a vítima Continua sendo punida E a construção institucional É da fragilidade emocional Da incapacidade De continuar trabalhando Por fragilidade emocional E depois resulta Nas aposentadorias Por invalidez Com proventos proporcionais Então assim É uma questão de Estado Não é uma questão de governo É uma questão de Estado Que este governo Precisa responder A sociedade Então assim Acho que a audiência Rodrigues Acho que a primeira vez Que participo de audiência Aqui na segurança pública Esse ano A audiência está sendo importantíssima Porque essas mulheres Não têm lugar de fala Dentro do Estado Essas mulheres Não têm a quem procurar Porque eu acredito na vítima Eu não acredito no assediador E nem no sistema Que protege o assediador A vítima nos disse aqui A instituição protege o assediador Então nós não podemos Sair dessa audiência Igual nós entramos Nós não podemos Secretária Luísa Não verificar Ações do governo do Estado Que mudem esta estrutura Por todas nós mulheres Para que as que vão entrar Não entrem querendo sair Quase que eu te levei A deputada Luísa Quando as situações chegam A denúncia Nós já ouvimos muita coisa A piadinha sobre a cor do nosso batom Sobre o cheiro do nosso perfume Sobre a roupa que nós usamos A piadinha de como somos Gostosas ou não A piadinha de que podemos sair Depois do serviço ou não Essa é a nossa realidade Enquanto mulheres Para chegar ao nível da denúncia Do assédio sexual E do moral Muita coisa aconteceu antes E quando uma servidora muda Quatro vezes de setor Essas mudanças Constituem uma nova prática De assédio moral Elas estão caracterizando Assédio moral Então eu agradeço A sua paciência Com a minha palavra Com me dar a fala novamente Deputado Mas eu fiquei com receio De que esse processo De desconstrução De quem sofre assédio Pudesse acontecer aqui também Ao vivo Durante a audiência De vossa excelência Eu agradeço Obrigada Ok deputada Jaqueline Pois não Eu só queria complementar Que eu nunca tive Nenhum tipo de apoio Da instituição E eu falo de apoio médico E psicológico Eu que tive que procurar Fora da instituição isso E quando eu não tive Mais condição de pagar Eu procurei a instituição E eles me negaram Esse apoio Eu procurei a psicóloga Ela falou que era Para eu continuar O tratamento Onde eu tinha começado E eu tenho pedido Um laudo dela Falando isso E eles me negam Eles me dão Só uma declaração E ela não me dá Esse laudo Alegando por que Ela não quis Continuar o tratamento Eles estão agora alegando Que eu não quis Continuar o tratamento E na verdade Foi ela que falou Que eu não poderia Continuar me atendendo Porque eu já tinha começado Um tratamento Fora da instituição Então assim A instituição nunca me deu Nenhum tipo de apoio Nenhum Nenhum mesmo Médico eu procuro fora O psicólogo Eu estou Os que me atendem É sempre fora da instituição E outra coisa Que eu queria falar Eu sofri assédio aqui dentro Enquanto estava acontecendo Essa audiência Eu tenho muito medo dela E também do policial Que me assediou Eu inclusive Já pedi medida protetiva Em relação aos dois Qual policial Que você está falando O policial Que me assediou sexualmente Eu tenho medo Do que eles possam Vir a fazer comigo Então Fazendo já estão Essas recomendações Nós faremos oficialmente Através de requerimento Da própria comissão Que eu já vou pedir Inclusive o doutor Matheus Que já elabore Os requerimentos Direcionados Ao ministério público E inclusive eu quero Que você nos forneça Também qual que Qual Vara da justiça Que o processo está em andamento Para que as recomendações Da comissão Chegue ao juiz titular Lá desse processo Deste processo Quarta vara Doutor Milton Ok Eu preciso ser passada Pela ordem, deputado Pois não Deputado, eu vou registrar Porque eu no passado Tive o hábito de Ignorar E de menosprezar E de menosprezar Então eu achava Que era muito pouco E portanto Não dava devida importância Mas eu vou registrar Porque eu já pedi A polícia legislativa O chefe da polícia legislativa Para vir aqui E como tem O próximo secretário De governo na mesa Tem a secretária De planejamento e gestão Tem a chefe De Da polícia civil A mesa Eu acabei de receber A mensagem Por favor Pede a deputada Para solicitar Segurança para ela Vamos tentar retaliar Eu já pedi A polícia legislativa Para vir aqui Para tomar as providências Cabíveis E estou informando A vossa excelência Como presidente Da comissão Na presença De uma secretária De estado Do chefe Da polícia civil E do próximo secretário De governo Se é uma ameaça Que eu devo considerar Ou não Aí eu não Aí eu ainda Não tenho a capacidade De avaliar Mas eu gostaria Só de deixar registrado Porque Está registrado E a presidência Ao final dos trabalhos Eu vou conversar Com a senhora Jaqueline E a polícia legislativa Será acionada Pela presidência Da comissão Se assim nós julgarmos É necessário Que seja feita A presidência Passa a palavra A doutora Luísa Cardoso O Barreto Secretária de Estado De Planejamento De Gestão Doutora Luísa Barreto É uma Desculpa Passa a Letícia Vou passar então A doutora Letícia Gamboge Reis Até porque ela foi também Citada Aqui na Na audiência Para que a senhora Possa Fazer uso da palavra Para absorver As denúncias Que foram aqui Eu gostaria Que a senhora Também já iniciasse Com a questão Da Rafaela Primeiro Porque o objeto Da nossa audiência Inicial É da Rafaela Quais são as providências Que estão sendo tomadas O que a Polícia Civil Está fazendo E depois a senhora Passa para As outras falas A senhora tem a palavra Boa tarde Boa tarde Presidente da Comissão De Segurança Pública Deputado Sargento Rodrigues Em nome de quem Cumprimento todos os presentes Gostaria inicialmente De reiterar Nossos sinceros sentimentos Ao senhor Aldair E à senhora Zuraide Os pais da Rafaela Nós Já externamos Por várias formas Esses sentimentos Porque a morte da Rafaela Na verdade Ela enlutou Não somente a família Biológica Mas a Polícia Civil Como um todo Situações Que levam O policial A autoextermínio Sempre são objeto De apuração Pela Polícia Civil Tanto por meio De sindicância administrativa Quanto a instauração De inquérito policial Que se deu No dia seguinte Aos fatos Inclusive Tramita Sob acompanhamento Do Ministério Público Estadual Então nós temos aqui Que tramita Tanto O inquérito policial Número Só um minutinho Doutora Letícia Só um minutinho É porque eu achei Que era Em relação a Jaqueline Agora se é em relação A deputada Aí Porque a Jaqueline Eu ia Eu peço A deputada Beatriz Serqueira Que possa relatar Os fatos E solicita A Polícia Legislativa Que faça O registro imediato Em relação Aos fatos Aqui relatados Doutora Letícia A senhora tem a palavra É para eu falar? Não, não Estou falando o seguinte Mas qual foi a ameaça? Estou falando Já para tomar Doutora Letícia Continua por favor Bem, deputada Eu estava dizendo aqui Que foram instaurados Tanto o inquérito policial Que tramita Perante a Corregidoria Geral de Polícia Quanto a Sindicância Administrativa E ainda É instaurado O procedimento Por parte do Ministério Público Estadual Para total acompanhamento Então todos os atos Da Corregidoria Em relação A apuração Das circunstâncias Do falecimento Da Escrivante de Polícia Rafaela Dumont São acompanhados Pelo Ministério Público Estadual Então nós Tivemos já Quase que a totalidade Das diligências Realizadas E O aguardo Da elaboração De um laudo Pericial De extração De dados Do telefone celular Da Rafaela A extração Esta autorizada Pela família Cuja senha É desconhecida E aí Há Como o senhor sabe O senhor É oriundo Da Segurança Pública Softwares Licenças de software Um software Israelense Que é amplamente Utilizado pela polícia Que faz a quebra Dessas senhas Desses sigilos Visando aí A apuração Do conteúdo Então Para tanto A gente necessita Realmente Que seja feita Esse retorno Por parte Da 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 própria Provedora Do software No sentido Da Disponibilização Desses dados A maior parte Das testemunhas Já foram ouvidas E Conforme foi falado Aqui Nós já tivemos Por sugestão Do próprio chefe De departamento A remoção Dos policiais Que a priori Figurariam Como Acusados Da prática Dos fatos Foram removidos De Carandai Para conselheiro Lafayette Recebemos o ofício Da associação Dos escrivães Acerca Dessa possível Remoção Já submetemos A corrigidoria Geral de polícia Para avaliar A pertinência Da nova remoção Desses servidores Ou outra medida Administrativa Gostaria De salientar Que a corrigidoria Geral de polícia Ela é absolutamente Exenta E está trabalhando Sob a fiscalização Contínua Do ministério Público Estadual No caso Da escrivã Rafaela Nós Continuamos Extremamente Consternados O fato É um fato De gravidade Eu sou Mulher Sou policial Há quase 27 anos Deputados Senhoras e senhores Trabalhei Em várias unidades Trabalhei No interior Do estado Trabalhei Aqui na capital Em unidades Especializadas Na área Do primeiro Departamento Chefiei Por esses Anos todos Várias equipes Grandes Então eu fui Superintendente De planejamento De gestão Em finanças Com uma equipe De cerca De 350 Policiais Eu fui Diretora Do instituto De identificação Com uma equipe Cerca de 300 Policiais E Dentre outros Cargos Eu também fui Chefe Do departamento Estadual De investigação De homicídios E proteção A pessoa Entre junho De 2020 E abril De 2023 Então No DHPP Departamento Estadual De investigação De homicídios E proteção A pessoa Nós temos lá Lotados Ou pelo menos Na minha época Tínhamos lotado 205 policiais Civis Das várias carreiras Delegado de polícia Escrivão de polícia Investigador de polícia E Todo este período Do que eu trabalhei lá E também gostaria Que fosse feito Esse requerimento Que os policiais Os quais eu chefiei Na totalidade Possam ser ouvidos Acerca da minha conduta Como chefe Da minha conduta Como Como profissional Em todas as unidades Que eu trabalhei Desde a minha primeira lotação Inclusive Que sejam ouvidos Deputado Até para não se falar Que hoje Como chefe da polícia Eu teria qualquer ascendência Servidores já aposentados Os quais trabalharam comigo E que foram muitos Uma vez que eu já tenho Quase 27 anos Na carreira Como delegada de polícia Então Temos servidores aposentados Os quais eu trabalhei Na cidade de Varginha Os quais eu trabalhei Na divisão de tóxicos entorpecentes Os quais eu trabalhei Na área do primeiro departamento Os quais eu trabalhei No próprio DHPP No Instituto de Identificação Na SPGF Gostaria que esses servidores Fossem ouvidos Tal qual os servidores É que Só um minutinho Só um minutinho Pode ir, doutor Pode ir Que ouvissem Acerca da minha conduta profissional Do meu trato De como eu me importo Também trabalhei Na Superintendência De Investigação E Polícia Judiciária Trabalhei na Corregedoria Geral de Polícia Trabalhei na Polinter Divisão de Polícia Interestadual Então foram várias unidades Trabalhei com muitos policiais Gostaria que fossem ouvidos Por quê? Quando eu cheguei Para trabalhar no DHPP O caso Do assédio sexual Ou importunação sexual Sofrido pela investigadora Jaqueline E foi submetida Eu a chamei para conversar E ela foi totalmente acolhida Por mim E por toda a equipe Inclusive Fiz contatos à época Com a Meg Com a Margareth Então diretora de assuntos Da mulher Do Sindipol Para que a recebesse Ela foi encaminhada À delegacia de mulheres À época Chefe de visão Doutora Rafaela Franca Para que houvesse Realmente a doação Das providências Porque eu Como mulher Como policial civil Como mãe Aquilo era inadmissível Eu não posso Condunar com qualquer Situação de assédio Quer que seja ele Sexual ou moral E a minha história A minha trajetória Acho que me referenciam Eu não posso Então hoje estou sendo Acusada de algo Que eu não pratiquei A verdade Todo acolhimento Que foi feito Inclusive Referendado pela própria equipe Pela própria equipe Quanto à necessidade Do acolhimento Da servidora Para que ela Então Conseguisse Desenvolver Suas atividades Normalmente E essas transferências Internas Tudo isso está documentado Em processo 6 É que foram Aí Instaurados Por servidores Dos vários setores Pelos quais ela passou Então eu gostaria Deputado Também De por meio Da minha advogada Para além Da situação atual Como chefe da polícia É que fosse feito O requerimento Para a juntada Integral De toda a documentação De referência Porque se eu for Referenciar toda ela Porque meu último contato Com a investigadora Jaqueline Foi em dezembro De 2021 Então nós temos Vários documentos Que foram aviados Que foram encaminhados Inclusive Junto Aos sindicatos E eu posso Eu gostaria de fazer A juntada integral Porque para mim Que tenho Quase 27 anos Como delegada De polícia Vir a esta casa Como eu já vi Várias vezes E sofrer uma acusação Dessa magnitude Isso também É assédio ascendente O assédio Ele não é só descendente Ele é ascendente Porque eu acho Que tem que ser Um conjunto probatório Ele tem que ser levantado A fala Se é no ambiente De trabalho Será que ninguém percebeu? Será que alguém Que é 27 anos Delegada de polícia? A minha conduta Sempre libada Ninguém percebeu? Será que Porque foram Dois parâmetros Distintos Deputados Que foram aqui Apresentados Um do assédio sexual Em que foi falado Eram condutas reiteradas Era uma prática reiterada Havia Então Uma situação Vamos dizer Relatada Não só pela servidora Não só pela servidora Mas também Por outras Que foram vítimas Igualmente O que a gente Rechaça integralmente E a lei Está aí para ser aplicada E de forma dura Conforme foi falado Aqui pelo corredor Agora Em relação A minha conduta Que já chefiei Tantas equipes grandes Inclusive A equipe do DHPP Prestando excelentes serviços Para a sociedade mineira Então Eu Já venho aqui Ser exposta Dessa forma E acusada O que O que foi feito O que aconteceu Será que essas pessoas As outras envolvidas Não deveriam ser ouvidas Aqui nessa casa também Deputado Até para que Sejam Todos Dentro Inclusive Do direito de igualdade Com direito constitucional Então Eu Penso Que eu estou Hoje Como chefe de polícia Se eu fosse Uma sediadora Eu faria isso Ao longo da minha carreira E As pessoas Que Eu gostaria Principalmente Que fossem ouvidos Deputados Servidores Aposentados Aleatoriamente De acordo Com o que Esta casa Pretender Ouvir Pode pegar A lista Dos períodos Todos Em que eu Laborei Nas unidades E ouvir os servidores Para que Isso Seja melhor Esclarecido Bem Eu não poderia deixar De falar aqui também Dentro do que foi Estado Em relação Aos atendimentos Que são feitos Pela diretoria De saúde ocupacional Porque nós temos Uma estrutura Que funciona Desde 2022 No âmbito Da polícia civil Eu estou na chefia Da polícia Há três meses Completando hoje Três meses Na chefia Da polícia O âmbito Interno Da polícia Como foi bem Colocado aqui Pela presidente Do sindicato E pela Presidente Da associação Dos escrivães A gente tem De fato E a gente tem Que lutar Com todos os espaços De poder A secretária Luísa É algo Intrínseco A nossa sociedade Que é o machismo Estrutural Então nós não estamos Aqui para negar A existência Pelo contrário Nós estamos Aqui É para combater Essa existência Porque eu hoje Como dirigente Da polícia civil Não posso Condunar com isso E a escolha Do doutor Reinaldo Como corredor Ela se deu Exatamente pelo histórico Dele Como servidor Sempre exemplar E dentro De uma recomendação Que é uma recomendação Do governador E mais do que isso É uma recomendação Minha Eu quero a corredoria Forte, dura E justa Corredoria Justa Em relação Ao atendimento Da diretoria De saúde ocupacional Doutora Letícia O senhor Aldair Aldair Acho que ele quer Fazer uma pergunta E como a pergunta É para a senhora Eu vou passar A palavra para ele E assim que ele fizer A senhora responde Por gentileza Doutor Eu queria Fazer uma pergunta Para a senhora Pois não No dia da missa De sétimo dia Da minha filha Chegou Chegou ao nosso conhecimento Da família Que deixou a gente Muito constrangido É que a senhora Tinha dito Que não era Para os policiais De Balacena Não espetacularizar o caso Entendeu Não deixou nenhum policial Chegou ao nosso conhecimento Nenhum policial Se viu E na missa De sétimo dia Só foi a turma Dos escrivão Que levou Mais de setenta Moças escrivão E foi Deixou a família Muito constrangida Essa Que chegou para nós Essa Que a senhora falou isso Que não era para Espetacularizar Espetacularizar o caso Isso Se eu daria Quando nós tivemos a notícia Eu tive a notícia Do falecimento Da sua filha Na madrugada Na madrugada Do dia Nove para dez De junho Mediante uma mensagem Do doutor Alexander Que é o chefe De departamento Então A gente Prontamente Já pediu Já acionei A inspetora geral De escrivãs Que é a escrivã Luciene Esteve lá com o senhor Para que a gente Prestasse integral Apoio A família Deve na segunda-feira Sim A família E também Aos servidores policiais Eu estive Junto com a chefe De junta Doutora Rita A delegacia regional De Barbacena E a delegacia De Carandai E o que nós dissemos Foi exatamente o seguinte Não vamos Expor a intimidade Da Rafaela Quando a gente Fala de espetacularização Como eu já falei Aqui nesta casa Inclusive no dia Da audiência pública Da Assembleia Fiscaliza Foi nesse sentido Que nós não podemos Ter a intimidade Exposta Nem dela Nem da família Que eles Fossem sim E falamos lá E gostaria que todos Fossem ouvidos Se for algo diferente disso Fossem sim A mista E orassem Que o momento Era de oração De acolhimento De apoio Tanto De uns aos outros Quanto também A família Então Eu digo para o senhor O seguinte Fatos como esse Me comovem E me consternam Extremamente E a nossa obrigação Enquanto Especialmente hoje Enquanto chefe da polícia É acolher a equipe Que foi o que foi feito Então nós tivemos lá Visitas várias Da diretoria de saúde ocupacional O início de um trabalho Com equipe como um todo O acolhimento do senhor Em todas as esferas institucionais Tanto pela diretoria de saúde ocupacional Na nossa diretoria de pessoal O feedback É nos dado Conversei também Com os presidentes Das entidades Da carreira De escrivão de polícia Para que realmente Identificassem Inclusive Demandas do senhor Para que a gente pudesse Agilizar esse atendimento A família sofre Qualquer um de nós Perdendo um ente querido Mais ainda Para mim Que sou mãe Perder um filho Uma situação trágica Então Foi nesse sentido O senhor Aldair Inclusive Para que todos Estivessem presentes Não estiveram presentes Lá Os colegas dela Nenhum policial civil A não ser o pessoal Do sindicato Os escrivães Estiveram Vários escrivães Do estado Não Então Esta Seria uma inverdade Que não Houve qualquer recomendação Nesse sentido Doutor Doutora Letiz Eu compreendi perfeitamente A posição da senhora Em relação ao assunto Quando a senhora não quer Que a coisa Ganhe uma dimensão Até porque É o tipo de fato Que aconteceu Eu compreendi perfeitamente A explicação da senhora E até o cuidado Com o zelo De ganhar uma dimensão Desnecessária E de certa forma Proteger até A própria família Eu queria que a senhora Concluísse a fala da senhora Que a senhora estava aqui Relatando outras Questões em relação Eu estava entendendo Deputado Que eu Quando eu assumi A chefia da polícia Agora em abril A primeira demanda Que foi passada Pela equipe Chefiada pelo doutor Guilherme Que é a assessoria De planejamento institucional Foi a revisão Do nosso planejamento estratégico Inclusive Tivemos já reunião Com a equipe Da secretária Luísa Tivemos reunião Com a equipe Da secretária Luísa No sentido Desta revisão Já foi apresentada A equipe Faremos o encaminhamento Ao governador A secretária Luísa E modificamos Inclusive A denominação Dos eixos Que era Gestão de pessoas Para desenvolvimento E valorização Do servidor Com dois eixos O eixo de capacitação E o eixo de cuidado Com o servidor E o cuidado do servidor É exatamente O fomento A diretoria De saúde ocupacional Nós tivemos Neste primeiro semestre De 2023 3.635 Atendimentos psicológicos Tivemos 3.951 Atendimentos médicos E 6.179 Atendimentos odontológicos Feitos pelo hospital Da polícia civil E a primeira reunião Que eu tive Com o doutor Oscar Inclusive lá na diretoria No centro de atendimento Biopsicossocial Que fomos fazer Uma visita técnica Com ele e com a equipe É exatamente o que? O fomento Do atendimento psicológico Inclusive com a maior Capitalização Por meio da teleconsulta Então a minha preocupação Como sempre foi Ao longo desses 27 anos Quase Como delegada de polícia É o acolhimento do servidor Nunca portei De forma distinta E não é agora Como chefe da polícia Que eu posso direcionar Junto com a equipe Que integra o Conselho Superior Da polícia O planejamento estratégico Vamos fazer diferente Pelo contrário Nós temos é que melhorar É potencializar O atendimento do servidor Os que me conhecem Sabem que há muitos anos Eu defendo a capacitação Continuada do servidor Isso tem sido falado Nas várias reuniões gerenciais Já tivemos reuniões Com os chefes do departamento Já fizemos algumas visitas Alguns dos departamentos De polícia civil Temos outras programadas Para que haja essa disseminação Da necessidade da capacitação A Alcadepol tem ido a campo Ela tem ido ao interior Para as capacitações Os cursos tático-operacionais E tem difundido a capacitação Por meio da plataforma De ensino à distância Então, deputada Beatriz Essa é uma preocupação A senhora como professora Sabe que o ensino Ele faz a diferença O conhecimento Ele faz a diferença Especialmente Para o policial Que precisa De uma formação continuada E reiterada Eu A maior parte Da minha vida profissional Foi na área operacional Então, a gente sabe O quanto o policial Realmente Ele é carente Dessa capacitação continuada E que precisamos Desse programa Que tem sido fomentado Que está sendo estruturado Pela nossa academia De polícia civil Então, deputados Senhoras e senhores Tem aqui vários dados Que eu gostaria de passar Que eu acho que são importantes Mesmo com o adiantado da hora No que diz respeito Às medidas adotadas Já pelo nosso hospital Da polícia civil E pela diretoria De saúde ocupacional Nós tivemos Quase 300 atendimentos Em 2023 Por meio do plantão psicológico E sendo que Pelos levantamentos feitos Pela diretoria De saúde ocupacional 60% dos pacientes Se torna efetivos E 40% desses pacientes Optam pela demanda Atendida em plantão Não prosseguem no tratamento Além disso Por meio da teleconsulta A gente teve a expansão Do atendimento Para o interior Hoje temos Analistas da polícia civil Com formação em psicologia Em capacitação Em formação profissional Na academia de polícia E que Já Primeiro de agosto Estarão lá Compondo o quadro Da diretoria De saúde ocupacional Para que a gente tenha Essa Expansão Do nosso atendimento Além disso Nós já pedimos A divulgação De uma campanha Que foi feita Pela OGE E também Foi replicada Pela polícia civil A partir da edição Da resolução 8.145 De 24 de julho De 2020 Que instituiu A comissão de conciliação Do assédio moral No âmbito da polícia civil De Minas Gerais Então nós temos Canais sim De denúncia E para além dessas Que foram feitas aqui Deputado Que nós gostaríamos De recebê-las todas Para que sejam instaurados Procedimentos na corrigidoria E como Só voltando Ao que foi pontuado Pela investigadora Jaqueline Evangelista Há procedimentos Que tramitam Realmente na corrigidoria De todas as denúncias Feitas por ela Então são vários E que A gente pode Depois Já que tramita em segredo Mas pelo menos Passar ao senhor Aos deputados De forma reservada O status E o andamento Então O parlamento Ele tem Esse poder também De fiscalização Do executivo E nós estamos À disposição Para recebê-los E apresentarmos Os resultados Da corrigidoria Geral de polícia Como um todo Então Há uma campanha Que já está Nas redes Da polícia civil Contra o assédio moral Bem quanto A conscientização Contra o assédio sexual Da polícia civil Então A gente tem Campanhas Que estão sendo Divulgadas Que estão sendo Difundidas Entre os servidores E o público em geral E os canais De comunicação Além da ouvidoria Geral do Estado Também O setor de atendimento Às partes Da corrigidoria Geral de polícia Que nós temos Ali o atendimento Que é feito Sempre Pela nossa Corrigidoria São várias Campanhas Que são Feitas Pela polícia Civil No que diz Respeito À prevenção De suicídio Então A gente tem Janeiro Branco Que foi Que sempre é Divulgado Também Setembro Amarelo Que sempre é Divulgado Inclusive com ciclos De palestras Que são promovidos Pela diretoria De saúde Ocupacional Pelo hospital Da polícia Civil Além Dessa Capilaridade Da diretoria De saúde Ocupacional Que faz O atendimento E viagens Aos departamentos De polícia Civil Isso que eu estou Relatando Senhores Não é da minha Gestão É algo que já Vem sendo Construído Nas gestões Anteriores Até porque A criação Da diretoria De saúde Ocupacional Ela se deu Lá Em 2022 Dentro dessa Necessidade Que foi Identificada Da época Quanto ao melhor Acolhimento Dos policiais Civis Tivemos também A elaboração Pela diretoria De saúde Ocupacional De uma campanha De fortalecimento De saúde Mental Com a divulgação De uma cartilha Para os servidores E cartilha esta Que ela acaba Sendo replicada Nas visitas Que são feitas Pela diretoria Ao interior Do estado E aqui As várias unidades Da capital Temos também Ações Importantes Do ponto de vista Estrutural Com investimento Total No nosso Hospital Da Polícia Civil No valor De mais De 2 milhões 118 mil Reais E quais Que são Esses investimentos Senhores A reforma Do centro De atendimento Biopsicossocial Inclusive Com a aquisição De um veículo Para atendimento Itinerante Reforma Com a aquisição De equipamentos Uma implantação Da academia De ginástica No centro De atendimento Biopsicossocial Para que possa Permitir a reabilitação De servidores Com as mais Várias patologias Especialmente Ortopédicas E também Com um investimento De quase 1 milhão De reais 974 mil reais Do fundo Nacional De segurança Pública De um diagnóstico Que já está Em fase Final De contratação Diagnóstico Saúde Mental Do servidor Da polícia Civil Então Esse projeto É um projeto Também Que me antecede De saúde Mental Do servidor Da polícia Civil Então Gostaria De convidá-los Os senhores Deputados Também Para conhecerem As nossas dependências Do centro De atendimento Biopsicossocial E o trabalho Que é feito Pela diretoria De saúde Ocupacional Inclusive Senhores Pedir ao senhor Presidente Da comissão De segurança Pública Que oportunize Aqui nesta Casa Uma apresentação Também Da nossa Diretoria De saúde Ocupacional Eu acho Que é importante De forma Técnica Porque também Não é minha área Mas que eles Possam apresentar Os trabalhos E os resultados E mais do que isso Nós estamos Sempre abertos Acho que a administração Pública Tem que sempre estar Aberta A coletar Informações E a captar As demandas A partir Inclusive Infelizmente De casos Concretos Para que haja Uma melhoria Do amparo Ao servidor Policial Uma melhoria Dos incrementos Da administração Dos instrumentos De gestão E também Até com medida De prevenção A doutora Camila Está falando ali Mas é a verdade Para nós É muito mais O que? A prevenção Do que o tratamento O que nós queremos É realmente Termos ambientes Harmônicos Que é o que eu sempre Prezei Na minha carreira Como delegada De polícia Nesses quase 27 anos A gente tem Ambiente de trabalho Sadio Harmônico Com todos Os servidores Dando o seu melhor Eu acho que Os resultados Os quais eu apresentei Ao longo da minha carreira De todos esses anos Eu posso me aposentar Deputada Eu estou hoje Na polícia civil Exatamente por entender Que eu posso Contribuir Como sempre Contribuí Ao longo da minha carreira Nos vários lugares Que eu trabalhei E eu penso Que com a equipe Que temos hoje Com apoio Como sempre temos Aqui do parlamento Inclusive O próprio presidente Da comissão Deputado Sargento Rodrigues Sempre destina Emendas Com esse foco De conforto De saúde Do servidor Os kits Que hoje Tem eletrodomésticos Para guarnecer As cozinhas Das unidades policiais As copas Para que eles possam Ter um ambiente Inclusive Mais Com Momentos De descompressão Para um lanche coletivo Para momentos De reflexão Para que a gente Tenha sempre A melhor entrega Para a sociedade Que é uma investigação Qualificada Que é A repressão A criminalidade Especialmente Ao crime organizado Que é uma preocupação Muito grande Da sociedade mineira Hoje E por fim A gente tem 1 milhão e 200 mil reais Para compra De equipamentos Para guarnecer O hospital Da polícia civil Então gostaria De antemão De convidá-los Para que estejam lá Para que façam a visita E pedir ao senhor Também que acolha Esses meus requerimentos Especialmente Permitindo aqui Uma apresentação Da nossa diretoria De saúde ocupacional Da nossa equipe Do hospital da polícia civil E que oportunamente Em sendo instaurados Esses procedimentos Que ouçam as pessoas A totalidade das pessoas Ou aleatoriamente Não vou indicar nomes Senhores procurem Fiquem à vontade Para procurar Qualquer pessoa Que tenha trabalhado comigo Especialmente os aposentados Que não poderão arguir Que ninguém poderá arguir Que possam ter sentido De alguma forma Pressionados pelo fato De eu estar hoje A chefia da polícia Então Desculpem O meu sentimento De indignação Mas realmente ele existe Realmente ele existe Porque eu tenho Uma carreira longa Eu não estou aqui hoje Na condição de chefe Da polícia Por conta De como Muito bem Foi colocado Pela deputada Beatriz Serqueira Não foi pela minha Aparência física Não foi Por nenhum Atributo Não foi por Nenhuma cantada Eu acredito E tenho a convicção Que o convite Que me foi feito Foi pela minha Qualificação profissional Pela minha postura Pela forma Com que eu sempre Tratei os meus pares Tanto os delegados De polícia Os investigadores De polícia Os escrivães De polícia Peritos Legistas Todos os policiais Com os quais Eu trabalhei Ao longo da minha Trajetória Que é uma trajetória Que já me permite Inclusive a aposentadoria Hoje Mas não quero me aposentar Eu vou Ainda Eu acredito Que eu possa Estar contribuindo Com a sociedade Mineira E com a instituição Quer seja Na chefia Em qualquer outro lugar Ainda por algum tempo Mas quero reassumir Esse meu compromisso De nós termos A adoção das medidas Que sejam Medidas Realmente duras Por parte da congidoria A quem merece Muito obrigada Agradecemos As palavras Da doutora Letícia A presidência Vai passar a palavra Para a doutora Luísa Barreto Mas antes Porém Eu quero deixar aqui Registrado Doutora Letícia Que o requerimento Será feito Com a juntada De todos os documentos Que a senhora solicitou Em relação aos fatos Aqui Da denúncia Da Jaqueline Evangelista Rodrigues Serão juntados Eu peço Eu peço Ao consultor Doutor Matheus Que já elabora O requerimento Solicitando Convidando Para que A polícia civil Venha aqui Apresentar os trabalhos Na área De saúde mental Conforme aqui Sugerido pela O centro de atendimento Psicossocial Não é isso doutora Letícia? Sim Do hospital da polícia civil Do hospital da polícia civil Para que a gente possa ter aqui Um novo momento Em que seja apresentado Com a participação De todos os sindicatos E associações Da polícia civil Também Com a presença Do chefe Do hospital Do diretor Também Com a presença Da doutora Letícia Ou quem ela Entender Se é melhor Enquanto sugestão Seria de muito Muito bom Que a gente Porque os trabalhos Aqui hoje Eles não se encerram Com essa audiência Nós temos aqui Doutora Letícia Uma denúncia Que chegou aqui Que a gente não chegou Porque eram tantas denúncias Que a gente não conseguiu Relatá-las Informação Espaço Para fazer denúncias De forma anônima Venho denunciar Situações Que chegaram No meu conhecimento Que caso necessário Pode ser comprovado Ouvindo os profissionais Que trabalham no setor De psicologia Do hospital da polícia civil Naquele setor De psicologia Vem ocorrendo Várias situações Que configuram Assédio moral Tais como Constrangimento Ameaças Respeito Desqualificação Além da sobrecarga De trabalho Com o discurso De cumprimento de metas O atendimento psicológico É um trabalho Com muitas especificidades Em que não se pode Medir apenas Mediante números Os assédios Têm impacto De forma grave A saúde mental Dos psicólogos Da polícia civil Que estão passando Por uma situação Insustentável Então São situações Que chegaram Para a gente Inclusive o próprio Bruno Viegas Presidente do Sindep Reafirmou aqui Não sei onde é que está o Bruno Cadê o Bruno? Está ali Chegou lá para o sindicato Ele reportou Ele fez essa denúncia Se a gente precisa Tratar esse assunto Porque realmente É complicado Eu quero aqui Doutor Luiz Barreto Nós vamos também Oficiar a senhora No momento adequado Assim Com mais tranquilidade Dessa planilha Com as aposentadorias Com o SIDES Para que isso seja Tratado também Pela CEPLAG Com o devido zelo Para que a senhora Possa acompanhar de perto Por que essas aposentadorias Estão acontecendo? Por que esses SIDES Estão acontecendo? Para que a gente Realmente possa obter O retorno aqui Da audiência A senhora percebeu A missão da senhora Aqui hoje Doutor Luiz Barreto Era ouvir Essa era a grande missão Por que? Ah, mas Deba Por que a grande missão Dela aqui hoje Era mais ouvir? É para que ela Como ela não é A chefe da Polícia Civil Ela não é a corregidora Então ela não consegue atuar O senhor Aldair Diretamente No problema Mas ela vai atuar Em outra área A própria doutora Camille Fez aqui Denúncias Trazendo aqui Questões de reflexão Sobre estrutural Sistêmica Eu anotei toda a fala Da senhora Naquilo que realmente A comissão Precisa estar atenta É um sistema perverso É cobrado As metas internas É cobrado pelo MP É cobrado pelo judiciário Todo mundo cobra É uma estrutura É um sistema Eu só discordo Quando a senhora fala Não há culpados Se não o sistema Eu vou dizer o seguinte O fato em si Precisa ser apurado O fato Do suicídio Ele tem denúncia Nós temos indícios Eu entendi Grave Ele precisa ser aturado As denúncias Que foram feitas aqui Precisam ser apuradas Serão encaminhadas À corregidoria As denúncias Foram feitas aqui Todas É por isso que não Nós não vamos aportar Um requerimento imediato Porque os assuntos Serão feitos Após o relatório Do consultor Pontuando cada fato Para que a gente Saiba exatamente Qual o requerimento Para qual autoridade A gente vai encaminhar Mas ainda Com a fala Da doutora Camille Doutora Luísa Barreto A doutora Letícia Gamboge Esteve aqui Fazendo Participando A Assembleia Fiscaliza E é uma das questões Que eu tenho acompanhado Muito A questão do efetivo A questão da Logística Que impacta A própria Doutora Camille Disse aqui Não tem Não tem Às vezes Uma cadeira decente Para sentar Ou os presidentes Sindicatos Disseram isso aqui Tem uma cadeira Ergométrica Para um escrivão Para um delegado Que fica ali Muito tempo Fazendo Locais Completamente Insalubres Isso impacta Estruturalmente Na Polícia Civil E Só para a senhora Ter um pequeno detalhe Eu falava isso aqui Com o deputado Gustavo Os recursos Que foram aportados Na última Assembleia Fiscaliza Custei investimento Investimento A Polícia Civil Com 11 mil Servidores 4 milhões de reais 4 milhões de reais De investimento Aí A presença Da doutora Luísa Barreto É muito importante E eu pedi aqui Ao deputado Gustavo Aladar E falou Olha Vossa Excelência Que vai chegar lá agora Enquanto secretário De governo Ao participar Da chamada COFIM Que o senhor Entenda esse processo Aqui na ponta da linha E aqui Doutora Letícia Quando a gente Traz a doutora Luísa Barreto Para cá Porque a senhora Só tem três meses A senhora Jamais qualquer um De nós aqui Poderia cobrar Que a senhora Solucionasse O problema estrutural Da Polícia Civil Vamos deixar isso aqui Consignado Jamais iria cobrar Da senhora Que a senhora Resolvesse o problema Estrutural Resolvesse o problema De efetivo Resolvesse o problema Logístico Que a delegacia Está caindo os pedaços Que a cadeira Não é Jamais E se a senhora Pode dormir Tranquilamente Que eu não faria Esse tipo de cobrança Até porque Quem está três meses No cargo Não poderia ser cobrada De algo Que já vem se arrastando Há vários anos E inclusive Há alguns mandatos A senhora pode sair daqui Com a consciência tranquila Que é a questão logística Que é a questão Do próprio efetivo Mas quando a senhora Bater lá na porta A doutora Luísa Barreto Do atual secretário Do futuro secretário De governo Para que eles tenham A sensibilidade com a senhora Nas demandas Que a senhora For levar Porque Os dois Fazem parte Da COFIM E eu disse aqui Para o colega deputado Falei Olha Você vai fazer Parte da COFIM Então na hora que bater Lá essas questões Não me saia Com um investimento Na Polícia Civil De quatro milhões Porque a senhora Não tem nada a ver Com esse investimento Porque esse investimento É do ano passado Então Esse investimento De quatro milhões Aqui na Polícia Civil Não é obra Da doutora Letícia Isso é Do mandato Do chefe passado Então ela não pode Responder Pela ausência De recurso Resença De uma delegacia Decente De uma cadeira De um ambiente Melhor Agora Em relação ao fato Em si Ele precisa ser Apurado Nós temos aqui Um requerimento Já foi aportado Solicitando A corredor da Polícia Civil Para a disponibilidade Cautelar Das pessoas Que estão envolvidas Diretamente No No suicídio Que deram causa Que praticaram O assédio moral O assédio sexual Em desfavor Da Rafaela Drummond Então é só Para dar uma panorâmica Porque aqui teve muitas falas E a gente tem que passar a palavra Passar, passar, passar E cabe ao presidente Não só conduzir Mas também Essas tomadas De providência Ao final Passa a palavra A doutora Luísa Barreto Eu tenho certeza Que ouvindo Todas essas demandas Aqui hoje presentes Ela ficará Muito mais sensível Às questões Da Polícia Civil Que chegar lá Inclusive A doutora Luísa Barreto Cumprimentar A questão aqui Da correção Dessa resposta Aqui que já foi dada Em virtude Da provocação Da Aline Rize Em relação Ao item 15 Da avaliação Individual Que é a questão Do assédio moral A senhora tem a palavra Obrigada Deputado Sargento Rodrigues Queria cumprimentar Aqui Deputada Beatriz Serqueira Deputado Gustavo Aladares Boa tarde a todos Boa tarde a todas Em primeiro lugar Eu queria Doutora Aldair Prestar minha solidariedade Ao senhor A sua família A senhora Zuraide E falar que consigo Apenas imaginar A dor que vocês estão sentindo Nesse momento A gente sabe que Qualquer perda É sempre muito difícil Mas algumas circunstâncias De perda Tornam os momentos Ainda mais difíceis E tem aqui Toda a minha solidariedade Meus sentimentos É realmente Uma situação Que não consigo Conceber Como mãe Eu só consigo Imaginar a dor de vocês E tem aqui Realmente Minha solidariedade Acho que Essa reunião Deputados Ela é importante Para demonstrar E demonstra A vontade E o compromisso Da Assembleia Legislativa De trabalhar sempre Com a apuração Dos fatos E eu queria Reiterar aqui também O compromisso E disposição Do governo De da mesma forma Fazer a apuração De todos os fatos Garantir a responsabilização Pelos danos causados Nesse caso específico Da Rafaela Mas em todos os outros O que a gente puder fazer Senhora Odair Para amenizar Essa dor Tem aqui O compromisso Do governo De Minas Gerais De que tudo Que puder Ser feito Vai ser feito Mas mais do que isso O nosso compromisso É de evitar Que essas situações Repitam É impensável Termos Um adoecimento Mental Dos nossos servidores Que são tão valorosos Para nós No governo De Minas E nossa atuação Tem que ser No sentido De garantir Um ambiente Melhor Para o trabalho De todas as pessoas Em todas as carreiras Isso é fundamental E para isso A gente tem que trabalhar Fortemente E temos trabalhado Ao longo dos últimos anos Com a prevenção E o combate A assédio De qualquer tipo Todos os assédios Assédio moral Assédio sexual E a gente sabe Que infelizmente E eu não quero aqui Fazer nenhum tipo De comparação Mas eu sendo profissional Eu sendo mulher Sei Que nós mulheres Sofremos muito mais Nossa posição Infelizmente É muito mais difícil Do que a dos homens No tema De assédio E essa é uma realidade Que nós temos Que mudar O compromisso Pela mudança Dessa situação Que as mulheres vivem Ele tem que ser De todos Tem que ser De homens E mulheres Mas eu Por ocupar hoje Ser mulher E ocupar uma posição De liderança Me sinto ainda mais Responsável Por garantir Ambientes Que garantam O respeito As mulheres Nas suas atividades Que garantam Que as mulheres Possam trabalhar Com tranquilidade Sem assédio Que garantam Que as mulheres Possam ocupar As posições Que quiserem Possam ter liberdade Para trabalhar Tranquilidade Para viver Isso é fundamental E tenham certeza Que esse é um compromisso Meu E é um compromisso Do governo de Minas A gente tem Trabalhado No âmbito Do governo Com a temática De combate Ao assédio Moral e sexual A gente trabalha Isso de maneira conjunta Tanto com a ouvidoria Do estado Que tem a ouvidoria De prevenção E combate Ao assédio Moral e sexual A apuração De casos Por parte Da controladoria Geral do estado E a secretaria De planejamento E gestão Trabalhem em conjunto Com esses dois órgãos Em ações de capacitação E prevenção Que são feitas Ao longo do ano E todos os anos Nós realizamos também A semana de combate Ao assédio Para marcar A importância Desse tema Dentro da administração Estadual E podem ter certeza Precisamos aprofundar Mais e mais E mais Essas ações Isso é fundamental Por parte Da secretaria De planejamento E gestão Nós temos trabalhado Também A temática Da saúde do servidor Com foco Na saúde mental Então, recentemente Nesses últimos anos Tivemos alguns projetos Como o projeto De avaliação Da saúde do servidor Que foi criado Em 2020 Buscando alcançar Os servidores Na temática De saúde mental Um trabalho multidisciplinar Com equipes Que têm Serviço social Equipes médicas Trabalhando junto Com profissionais De referência Em saúde mental E psicólogos Também E fizemos Recentemente Também Uma parceria Com clínicas Escola Para garantir Atendimento Psicológico Aos nossos servidores Por meio Da nossa Superintendência Central De perícia médica Saúde ocupacional E saúde ocupacional São algumas As ações Que nós já Vimos fazendo E que com certeza Vamos nos próximos Meses e anos Aprofundar Para que o nosso servidor Tenha um cuidado Cada vez maior Eu queria endereçar Algumas questões específicas Que eu acho Que são importantes Uma delas Diz respeito A resolução Que a Aline Rizzi citou aqui Essa resolução É uma resolução Número 1 De 2006 É uma resolução Que já tem 17 anos E eu confesso Que tomei conhecimento Dessa resolução A partir do ofício Da Associação dos Escrivões Da Polícia Civil Da AESPOL Que nós recebemos Na CEPLAG Dia 27 de 6 Desse ano Eu não conhecia O teor dessa resolução E o teor é absurdo O teor da resolução É absurdo E vai ser mudado Imediatamente A equipe da CEPLAG Já está trabalhando Em conjunto Com a equipe Da Polícia Civil Para que isso seja Alterado Imediatamente E já fica aqui A garantia A vocês De que esse item Já não será considerado Para o período Avaliatório De 2023 Peço desculpas Por não ter tomado Conhecimento antes Se tivesse Teríamos mudado antes Também É inaceitável Uma resolução Que avalie O desempenho Do servidor Pela sua resiliência Ao assédio moral São ações Como essa Que nós temos Que combateu O tempo todo Eu acho que é importante Eu reiterar Deputado Que o governo Ele tem sim Um compromisso Pelo fortalecimento Da Polícia Civil E nós temos buscado Fazer isso Ao longo dos últimos anos Eu peço Licença Para contestar Os dados Trazidos pelo senhor Não foram só 4 milhões De investimentos No último ano Doutora Luísa Antes da senhora Não incorrer em erro É quando eu falo Investimento Do Tesouro do Estado Porque Quando fui questionar Quando eu perguntei A doutora Letícia E a todos os chefes de polícia Não era Sobre transferências da União Não era investimento Com recursos da Vale Mas o dado que eu perguntei Qual é o valor de investimento Do Tesouro do Estado Se é isso que a senhora quer passar Só fica à vontade Sim, esse sim Deputado A gente teve Eu vou falar Das três categorias Acho que só para a gente Deixar claro Então No ano de 2022 O total Somando as pontas todas De recursos De 112 milhões 931 853 reais Em investimentos Na Polícia Civil Sendo que desses 39 milhões 373 822 reais Com recursos Com trânsito No Tesouro Estadual 13 milhões 820 1.814 reais Com recursos Da Vale E 59 milhões 737 De recursos De convênios Acordos Taxes E operações De crédito É importante eu evidenciar Que esse valor É bem maior Por exemplo Do que o valor Que tivemos No ano imediatamente Anterior Ao início Da nossa gestão Que foi de 17 milhões Totais de investimentos Sendo que 1.7 milhão Com recursos Com trânsito No Tesouro Todo restante Naquele ano Em recursos de emendas E acho importante Assim, deputado De verdade Gostaria de reconhecer aqui Porque, por exemplo Os recursos da Vale Quando a gente observa No ano passado O previsto na low Era de 5 milhões E 400 Nós elevamos Esses investimentos A 13 milhões E 820 mil Empenhados Em 2022 E justamente Por uma audiência Que nós viemos aqui O senhor me convidou Para uma audiência E foram apresentadas As condições De diversas delegacias No Estado Foram várias fotos Os sindicatos Trouxeram também E me sensibilizei muito Porque eu confesso Que realmente Minas Gerais É um Estado muito grande Eu infelizmente Não consigo conhecer A realidade De todas as unidades Do Estado E a partir daquele momento Imediatamente Após aquela audiência O governo de Minas Gerais Repriorizou Seus investimentos E foram liberados Recursos Para Reforma De cerca de 100 delegacias Então Dentro Dos recursos Que obviamente Todos os recursos São sempre finitos Os recursos do Estado São como O recurso Do orçamento Familiar De qualquer pessoa Que a gente não consegue Abarcar tudo aquilo Que a gente desejaria Mas conseguimos fazer esse esforço E continuaremos a fazer o esforço Porque a atividade policial Ela é fundamental Ao Estado E o trabalho Dos policiais É fundamental Ao Estado A gente reconhece isso E quer que vocês tenham Cada vez mais Qualidade de trabalho Isso é fundamental Para nós Temos buscado Fazer as recomposições De força de trabalho Então Recentemente Nomeamos Todas as vacâncias Que tínhamos É claro que essas vacâncias Vão surgindo ao longo do tempo Mas são cerca De 2.200 Quase 2.300 nomeações Feitas No tempo do nosso governo Mais de 600 Cerca de 600 Só nesse ano Então É o compromisso Do governo De efetivamente Garantir Que a polícia civil Tenha a estrutura devida A gente sabe Que as demandas São muitas Não só Na segurança Não só na polícia civil Na polícia militar Corpo de bombeiros Enfim E nosso compromisso É de dentro Da nossa realidade Estadual E da realidade Das contas públicas Garantir as melhorias Permanentes Que são tão necessárias Mas eu queria Que mais uma vez Eu trouxe esse tema Porque eu achei Que era importante Eu evidenciar Esse tema A partir dos questionamentos Feitos pelo deputado Mas eu acho Que é que hoje O mais importante É definitivamente A gente falar Sobre a situação De saúde mental Dos servidores A garantia De que o governo De Minas Vai todo o tempo Investigar Todas as denúncias Não vai permitir Que ações Continuem a acontecer Então nosso trabalho Preventivo Vai ser fortalecido A cada dia Esse é o nosso compromisso Porque mais que Investigar denúncias Que é importante também É trabalhar a prevenção E ter certeza Que nossos servidores Tenham ambientes Cada vez melhores Para trabalhar Muito obrigada a todos Obrigado Doutora Luísa Barreto O senhor Aldair O senhor queria fazer Uma pergunta Ao Corregedor Eu gostaria De fazer uma manifestação Com ele O doutor Corregedor Delegado Corregedor O doutor Eu discordo Das pessoas Do deputado Xavier Da doutora Letícia E da secretária Por exemplo A minha filha Quando ela manifestou Com o delegado Lá em janeiro Pedindo Falando para ele Expondo Quer dizer Ninguém fez nada Na polícia Ninguém fez nada Quer dizer Que não estava preocupado Com a intimidade Da minha filha Entendeu E outro fato Também Que me deixa constrangido Que o depoimento O boletim de ocorrência Foi completamente fraudulento E o deputado Xavier Cristiano Xavier Queria expor Um deputado Um boletim de ocorrência Completamente fraudulento Eu queria expor Esse fato Para o delegado Da Corregedoria Eu discordo Dos três depoimentos Só daí Primeiro Gostaria de lamentar Muito o ocorrido Até me desculpe Não ter falado Naquele momento Que eu estava respondendo A outra questão Acabou Me esqueci As condolências Sentimentos Pelo ocorrido Realmente É uma tragédia Agora Com relação A pergunta Do senhor O procedimento Está sendo instruído Da maneira Mais isenta Possível Da maneira Correta Seguindo o fluxo Adequado A gente não pode Nesse momento Agir de maneira Foita Caçar bruxas A verdade Que a gente tem Que esclarecer Os fatos E doa Doa quem doer Agora Se no curso Da instrução Desse procedimento Que é um procedimento Inquisitorial Inquieto policial E também Uma sindicância Administrativa For vislumbrar O caso Já está na Corregedoria Já está na Corregedoria Já está avocado Foi avocado Está sendo muito Bem conduzido Pela doutora Érica Pelo doutor Tiago Agora Se no curso Das investigações Restar vislumbrada Qualquer conduta Transgressora Os servidores Serão Investigados Com direito A contraditória Para defesa E ao término Proposta A determinada Sanção A essas pessoas Eu não vou Adiantar nada Porque eu Tenho como O julgador No final Me isentar Completamente Dos fatos A autoridade Policial Que é a Corregedora Que preside Os procedimentos Tem total autonomia Logicamente Observados De termos legais De conduzir O procedimento E ao término Conclui Para o Corregedor Fazer o julgamento Eu não posso Fazer nenhum Júiz de valor Para não interferir Na investigação dele Para eu não ficar Comprometido depois Mas fique tranquilo Eventual prática De transgressão Sendo o caso Eu não sei Não posso interferir Será verificada Posteriormente Tá bom? Ok Só para informar Aqui o doutor Aldair O senhor Aldair Divino Drummond Que um dos requerimentos Aqui o deputado Que subscreve Requer de vossa Excelência Intervenções Mentais Seja encaminhada A polícia civil De estado Minas Gerais Pedir providência Para tornar sem efeito O ato administrativo Que transferiu Para o município De Carandair O delegado de polícia E o inspetor de polícia Suspeito de terem Praticado o assédio moral E sexual Em face da escrivã De polícia Rafaela Drummond Requerem que sejam Os citados servidores Afastados Preliminamente Mediante espaço Devidamente fundamentado De suas atividades Até a finalização Afastada de suas atividades Até a finalização Das investigações Acerca do auto-extermínio Da escrivã De polícia Rafaela Drummond Com base no inciso 10 Do artigo 33 Da lei complementar 129 Que trata da lei orgânica Da polícia civil Então nós estamos fazendo Aqui um já Sem prejuízo De outros requerimentos Que serão encaminhados Para outras autoridades Aqui da comissão A doutora Raquel Ela entende melhor Ela vai poder explicar Isso melhor para o senhor Mas o fato De ter tirado de lá Já a apuração E trazer aqui Para a corredoria Dar uma condição Muito melhor De isenção Da apuração dos fatos A comissão vai acompanhar De perto O senhor tem a certeza disso Até o término Do desdobramento Do caso E a doutora Raquel Que aqui acompanha o senhor Tem toda a liberdade De procurar o nosso gabinete Para saber quais são Os requerimentos E tudo que foi feito Em detrimento Dessa audiência pública O senhor será Devidamente informado Ok? Fazer um apelo Por fim Ao deputado Gustavo Aladares Que a partir de terça-feira Toma posse Enquanto secretário De governo A nossa secretária De planejamento e gestão A doutora Luísa Barreto Por mais que a gente Cobre a doutora Luísa Barreto Que seja duro Incisivo nas cobranças Tenho muito respeito Pela senhora Pela sua capacitação profissional A senhora pode ter certeza disso Mas a senhora Me conheceu aqui Mais de perto Me assessorando O papel que eu exerço Enquanto representante de classe Eu jamais 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 abrirei mão Dele Em cobrar da senhora E aqui a senhora Pôde perceber claramente Que a falta de efetivo Que passa por esse civil O secretário Igor Eto Um dia sentou aqui Nessa mesa Lá em 2019 Quando a gente cobrava dele O chamamento de excedente Ele falou assim Nós estamos apertados Nós não temos muito dinheiro Para chamar Qual é a instituição Que você entende Mais necessária Eu vou te dar Um relato técnico A instituição mais necessária Chama-se polícia civil E continua sendo a polícia civil Então em termos de recomposição Do efetivo Continua sendo a polícia civil Eu tenho certeza Assim como a senhora Teve aqui em outra audiência pública Eu ouvi aqui nos relatos E o relato de hoje A senhora vai saber entender Que a falta de efetivo Há uma cobrança De bater meta Bater meta Muitas vezes São transformados Em assédio moral Em alguns casos São transformados Em assédio moral E esse assédio moral Leva ao absenteísmo Leva ao adoecimento mental Que culmina Com o caso Da Rafaela Dulmon E outros casos Que já aconteceram Então falta de efetivo Falta de estrutura A própria presidente Do Sindepo Minas Que está aqui sentada À minha frente Disse Que ela se sentiu Envergonhada Ao não ter uma cadeira decente Numa delegacia Na audiência aqui Que a doutora Letícia Esteve presente Para fazer a prestação De contas da polícia civil A deputada Andréa de Jesus Trouxe para ela aqui O caso lá de Ribeirão das Neves Falou Ela não tem uma impressora Então são coisas Que aí sim Doutora Camille Contribui Para essa estrutura Ruim Pesada Aí afeta todo mundo Aí afeta escrivão Investigador Delegado Perito MEC Legista Afeta tudo Então o que a gente precisa Finalizando O que a gente precisa Doutora Luísa Barreto Que a senhora E o Gustavo Aladares O nosso futuro secretário Veja isso Com esses mesmos olhos Que a gente vê aqui Só que a gente vê de perto E eu não vou falar Para a senhora Que a senhora tem culpa Porque a senhora fica lá Porque eu sei Trocentas mil Atribuições Que a senhora tem No cargo da senhora Eu sei Eu sei que o Estado É pesado Mas olhe mais com carinho Para essas estruturas Para que mais pessoas Não adoeçam Para que mais policiais Não adoeçam Para que o delegado Que esteja lá no plantão digital Que eu Não sou a favor Que eu venho cobrando O doutor Joaquim Há muito tempo Que ele também não seja Sacrificado enquanto delegado De polícia Sem o efetivo Sem mais um Sem mais dois Sem mais três delegados Para dar conta do serviço Porque aí ele começa A ser cobrado Para bater a meta dele Ele cobra do investigador Cobra do escrivão E vem esse Né Esse círculo Vicioso E que aí Vai adoecendo a instituição No efeito cascata No efeito dominó E que a doutora Camille Eu endosso As palavras dela É A solução não está aqui Com esses delegados Que estão lá na ponta da linha A solução está no andar de cima E aí Doutora Letícia Por isso eu fiz questão Da presença Da doutora Luiz Porque na hora que a senhora Bater na porta dela A senhora lembra A senhora lembra daquela audiência A senhora lembra Como é que a gente é cobrado A senhora lembra Por que as dificuldades Estão sendo apresentadas Por isso que eu estou aqui Bater na porta da senhora E do secretário de governo Para pedir X número de efetivo Para pedir que organize As delegacias Para que dê uma cadeira decente Uma impressora Para que a gente não fique pedindo Esmola Na prefeitura No CDL Junto aos empresários Como os muitos servidores Da polícia civil Da polícia militar Do bombeiro São submetidos A constrangimentos Para poder fazer Esse tipo de parceria Já que os prefeitos Já bancam a parte Sem falar nas questões Dos servidores do servidor Então eu queria agradecer Ao senhor Aldair Divino Drummond Pai da escrivã De polícia Rafaela Drummond Pela paciência Peço mais uma vez Agora que o senhor Entendeu Por que foi desmarcada A outra audiência Acho que a doutora Raquel Também já tem oportunidade De esclarecer para o senhor Quero agradecer A presença Da doutora Letícia Gamboge Da doutora Luísa Barreto Do secretário Do futuro secretário de governo Do deputado Carlos Henrique Lida da maioria Que ali se encontra sentado Ele viu que o adiantado As horas estavam muito Eu não vou nem falar Para não acabar de complicar Cumprindo a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Dos convidados Do povo presente Convoca os membros Para a próxima reunião Extraordinária Dia 10 9h30 Para receber a prestação De informações Sobre a gestão Da polícia militar De Minas Gerais E do corpo de bombeiros Militares de Minas Gerais Considerado o período De 1º de janeiro A 31 de maio De 2023 Determina a lavatura da ata E encerra o nosso trabalho Muito obrigado Vou correr lá Que eu já estou assim Mais vídeo Obrigado 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 Obrigado